Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, nesse caso muito mais inteligentes, mas muito mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais Astronômica, estratosférica. É tudo inteligente, os caras são inteligentes. É muito inteligente. Eu fiquei assustado conversando com a Roberta assim. É mesmo? Qual é a capital da Lua? Marte. Boa, boa, Leni. Boa, Leni. Começamos bem. A distância da Lua. Eu falei aqui outro dia, qual é a distância daqui até a Lua? 435 mil quilômetros. Ah, você colocou mil quilômetros, porque falaram que era 450 quilômetros. Quilômetros, né? Daqui a Penápolis, da minha terra, é 500 quilômetros. Seria mais rápido que ir em Penápolis. É rapidinho. E um cara brigou comigo, falou, não, cara, 450 quilômetros mesmo. Então falou. Leni, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Lembrando que a gente demorou aqui, porque o YouTube estava com um problema. Agora esperamos que esteja tudo bem, né? Exatamente. É, estava meio estranho aqui, mas é o seguinte, a gente já subiu, então está aqui as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário. Aí eu vou pedir para você deixar seu like, se tornar membro, se inscrever no canal, né? Claro. E aí senta, porque hoje, cara, é realmente uma aula sobre o espaço. A fronteira final. Exatamente. Essas são as viagens da... Star Trek. Flávio Stellar Enterprise, em sua missão continuada. Você viu que eu sou bem informado, né? To explore new worlds, to explore new civilizations. Cara, eu sou Star Wars, cara. Tipo, é... Entre Star Wars e Star Trek. Eu prefiro Star Wars. Eu sou Star Trek, cara. É que assim, eu assisti mais Star Wars do que o Star Trek. Eu assisti mais Star Trek do que Star Wars. Então... Mas você pode continuar aqui, tá? Só vê essa câmera aí, eu acho que está estourada a cor dessa câmera aqui, central. Depois dá uma olhada aí. Depois eu dou uma olhadinha aí, pode deixar. Sacane, que já é sócio aqui da casa. E Roberta, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, obrigada. Ó, eu vou pedir um tempinho para vocês. Vocês podem aí ficar susto tomando uma aguinha. Que a gente vai falar do nosso novo patrocinador, não é, Lênin? Exatamente. Olha o que temos aqui, ó. Essa caixa maravilhosa aqui. Os caras não me deixaram abrir antes. Vou abrir agora, junto com vocês aqui, ó. O que será que temos aqui? Olha isso, Lênin. Olha isso, rapaz. Caixa bonita, hein? Que caixa bonita. Então, vamos lá? Vamos lá, então, hein? Bora lá. Olá, Terráqueos. Temos um novo patrocinador na área. Arthur Whisky. Pronuncia... A pronúncia é britânica, né? É, britânica. É Arthur. 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 É mais ou menos. O certo é Arthur. Dá uma puxada no R e o U tem aquela pegada de sotaque britânico. Por favor. Arthur. Não, não é Arthur. É Arthur. É, entendi. Arthur. Eles mandaram um vídeo pra gente soltar pra galera aí, não é, Lênin? Exato. Então, solta aí rapidinho e a gente já volta. Solta. Foi? Foi. Foi. Estamos de volta aqui? Corta aqui pra essa câmera do teto. Olha que bacana aqui, hein? Ah, que... Mano, que legal, hein? O Reinaldo de Azevedo, se tivesse semana passada, a gente ia virar esse caneco aqui, né? Exatamente, ele tem escolhido deixar... Ele gosta de whisky, né? É, entendi. Tomei whisky com ele. E, ó, então é o seguinte, ó. Whisky brasileiro de qualidade. O Arthur Whisky apresenta um single malt que propõe notas saborosas de bravura, riqueza e alegria. Como que é alegria em inglês? Joy. Joy. Happiness. Nossa, eu lembro de... É um whisky brasileiro envelhecido em carvalho americano, exemplo, Bourbon. E finalizado em carvalho europeu, exemplo, Porto. Eu sou um grande conhecedor, cara. Feito com os melhores insumos do mundo, elaborado com um autêntico sabor exclusivo que só a Arthur tem a oferecer. Arthur é criado para aqueles que querem uma bebida de qualidade para fazer os melhores drinks ou apreciar puro. E o melhor, um produto premium com um preço acessível. Acessível. É, não sei. Acessível, né? É. Nem existe acessível. É tipo advogado. É. Eu acho que é a mesma coisa. Conheça tudo no site www.arturwisky.com.br. Eles mandaram uma caixa para a gente aqui. E olha que chique o negócio, como eu mostrei para vocês. Lembrando que essa caixa foi feita especialmente para a inteligência limitada e a que acompanha o produto. Essa outra aqui que são para os convidados. Close aqui, ó. Opa, Kito. Olha só aqui, ó. Não menos chique. E eu vou entregar para eles. Fala da promoção especial aí, Helene. É isso aí, galera. Tem uma promoção especial para vocês, tá? Tem um cupom especial de entrega grátis para os primeiros 200 terráqueos que mandarem lá no site do www.arturwisky.com.br. É isso. O cupom inteligência 200. Então, lembra. Cupom inteligência 200. Os 200 primeiros que chegarem lá vai ter a entrega especial gratuita. Olha aqui, ó. Então, tá aqui, né? Tem o QR Code, todo o negócio aí na tela. Você deixou o link na descrição. Aqui a embalagem que você encontra para comprar. E aí, Sérgio e a Roberta já estão presenteados aí, hein? Muito obrigado. E o Sérgio não me trouxe a camisa do Ciência aí. Trouxe, né? A camisa do Ciência Sem Fim. Olha lá. Olha que camisa bonita. Ciência Sem Fim. Vou querer depois, hein? Vou querer. Vou usar aqui. Tá bom? Ótimo. Sérgio, eu vou pedir a sua paciência um pouco porque eu vou conversar com a Roberta aqui, né? Que ela é a primeira vez e a gente é um canal capitalista. A gente precisa de presentes porque a gente não compra nada com o cenário. Tudo é presente. Você trouxe algum presente para a gente aí? Eu trouxe. Eu trouxe minha carteira da onde eu fiz. Ah, a gente dá um uísque para você e você me dá uma carteira que não vale nada. É, na carteirinha da USP, cara. Você vai poder entrar lá, ó. Pode entrar lá. Ah, dá para entrar lá? Pô, agora você pode... Bom, mas é o que a minha... Será que rola um ingresso grátis, assim, na faixa de cinema, meia entrada? Porque eu posso pegar essa carteira emprestada, assim, né? Olha aqui, ó. Já está no cenário lá, ó, Roberta. É. Que bacana. Mas é que falaram para ter muita história e... E aí, qual que é a história dela? Olha, me acompanhou nos quatro anos de graduação, então... E eu fiz em São Carlos, que é a cidade universitária, basicamente. Então, assim, essa carteira me acompanhou nesses quatro anos de vida universitária. E, basicamente, me acompanhou toda a minha carreira. Porque foi, assim, me apaixonar por inteligência artificial e buracos negros e até hoje. Então, assim, é o que se essa carteirinha falasse, assim, ia ter muita coisa. E a gente viu aí que você está com uma tatuagem aí no braço. Pode mostrar? Pode. Dá para ver? Vê se dá para enquadrar aí, Paquito. O que é? Olha que legal, hein? É o Gargantula, como que chama? Gargantula. Baseada no Gargantula, né? Do Interestelar. Interestela, né? Olha que legal. Putz. Mandou bem, tatuadora aí. Tatuadora ou tatuador? É tatuadora, Dani Cunha. Dani Cunha? No housing, lá na Vila Madalena. Cara, mandou muito bem, muito bem. Sergião, eu vou pedir para ela se apresentar. Você quer apresentar, Adão? Não, ela quer que se apresente aí. Depois você se complementa. Então, já que você é nova, só as credenciais aqui para a sua câmera dessa daqui, que está aqui atrás. Bom, olá, meu nome é Roberta Duarte, eu sou astrofísica e eu também faço divulgação científica em astronomia e inteligência artificial. Então, eu sempre estou falando sobre esses objetos. Eu também publiquei a primeira simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial. E eu sou roteirista do canal Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, no YouTube. O canal aqui que o nosso amigo, o Paquito, ele é... Eu já zerei de frente para trás o Fernando Pedro Loss. Ele é um wannabe, né? Ele quer ser o Pedro Loss. Mirou no Pedro Loss, acertou no... O cara lá do Flor, como chama lá? O Jansão. O Jansão. Ah, ele é o Jansão, é verdade. Então, bem-vindo aí, Roberta. Hoje a gente... Sempre os papos aqui com o Sergião sempre rolam muito bem. São assuntos muito, muito legais. E aconteceram muitas coisas desde que você veio da última vez, né? Fotos de buraco negro. Agora teve o pessoal aí que fizeram aquela missão para destruir um meteoro. Eu sempre confundo meteoro ou meteoro. Asteroide, né? Asteroide. Mas não destruíram, não, viu? Não destruíram? Não. Não, mas a missão, hora nenhuma, foi para destruir, viu? O que era? Era para desviar? Era para desviar ele. Isso aí. Mas isso é até uma questão muito importante, cara. Porque muita gente falou assim... Ah, porque a sonda levou bomba atômica, entendeu? Para explodir o... O pessoal pensou que ia ser igual a Armagedon, né? É. Já veio o Armagedon na cabeça. Total. Mas... Foi o primeiro teste do que a gente chama hoje de defesa planetária. Defesa planetária é... Se vier um asteroide na nossa direção, de um determinado tamanho... O que já aconteceu. Já aconteceu várias vezes na Terra, né? A gente está aí de boa, achando que nada pode acontecer, mas pode vir. Mas para quem vai lembrar, em 2013, teve Cheriabinsk lá na Rússia. Não sei se você lembra aquele que vários carros mostraram. Aquele lá deu sorte que ele não bateu. Ele explodiu na atmosfera. E era pequeno? Ele não chegou a bater. Era uns 10 metrinhos, 20 metrinhos. É pequeno, né? É pequeno. Mas o problema do pequeno e grande é... A gente mede pela destruição que ele vai causar. Então a gente divide assim... Destruição local. Tá. Que é destruir uma cidade. Então, por exemplo, se cai um asteroide de 40, 50 metros em São Paulo, acabou São Paulo. Para! É, São Paulo. Só 50 metros já destrói São Paulo? É, 50... Nessa faixa aí acaba São Paulo. Mas como? Se você pega um de 140, alguma coisa assim, já vai... O estrago vai aumentando. Entendeu? É por causa da velocidade? Velocidade, a composição, entendeu? Quando o meteoro entra na atmosfera, ele vai se esquentando muito por causa do atrito. Vira uma bola de fogo mesmo. E aquilo lá, quando bate, é um poder de dezenas, talvez centenas de bombas atômicas, né? Então acaba com uma cidade. Os dinossauros têm algum estudo de que tamanho seria? É, só que os dinossauros aí eram muito grandes. É. Era na casa ali dos 20, 30 quilômetros. Aí já é uma destruição global que a gente chama, como foi o caso dos dinossauros. Mas isso foi antes de Ratanabá ou depois de Ratanabá? Pela datação deles, foi muito depois, né? Foi bem depois, então. Não teve Ratanabá, dinossauro e tal. Foi um cometa ou foi um... Cara, assim, a gente tem dúvida. A gente não consegue afirmar se pode ter sido um cometa, pode ter sido um asteroide ou pode ter sido uma lasca de um cometa que bateu na Terra. Isso aconteceu há 66 milhões de anos atrás. Foi a última grande extinção em massa que teve no planeta. A quinta? A quinta, a quinta. 75% das espécies foram dizimadas. Só sobraram. Não dá pra imaginar isso, né? Hoje em dia. Se acontecesse isso, então ia sobrar... A gente ia pro saco. Claro, a gente... Na hora. Barata ia sobrar. Barata. Aves, né? O que sobrou lá nessa aí, né? Do 66, do Chik-Chulub, que a gente chama. Que é o lugar onde ele bateu ali agora. O nome, né? O que sobrou foram aves, dinossauros que voavam. Por quê? Por quê? Porque quando aconteceu o impacto, criou uma nuvem muito grande. Então começou a matar. Primeiro matou floresta. Aí os dinossauros que comiam mato, né? Morreram. Os que comiam carne deles morreram. Só que o oceano ainda tinha alimento. Então alguns dinossauros conseguiam mergulhar muito fundo. E esses aí sobreviveram. Ah, e os aquáticos, né? E aí os aquáticos também. Então teve algumas espécies que acabaram sobrevivendo. E o tiranossauro com aquele braço curtinho, ele não conseguia pegar na água. Exatamente. Exatamente. Então a gente teve essa. Depois teve, em 1908, teve um grande também objeto que bateu na Terra. Lá na Rússia. É famoso isso aí, né? Tugunska. Tugunska, aquele que baixou as árvores. É. Isso. E que teve interferência em um monte de transmissão também. Não, isso aí é um outro fenômeno. Ah, é o... Esse aí é o Carrington. Exato. Esse aí é em 1859, uma grande explosão solar. Exato, é outra coisa. Que queimou toda a rede de telégrafos da Terra. Que isso também pode acontecer também. Pode acontecer. E, aliás, agora é muito pior se acontecer. Imagina, a internet, tudo... Tudo vai pro saco. Isso aí. Mas esse grande que foi na Rússia... Esse em 1908. Esse aí é muito interessante, porque não tem objeto, não tem meteorito, a rocha, e não tem cratera. Não é? Então, ou ele explodiu na atmosfera, igual o Chelyabinsk. Sim. Ou ele ricocheteou na atmosfera. Ah, não tem como fazer. Tem. Porque dependendo do ângulo... A atmosfera, né? Dependendo do ângulo que bate, ele faz isso. E na hora que ele bateu... Estou muito inclinado. Exatamente. E na hora que ele bateu na atmosfera, a onda de choque causou aquilo lá com as árvores e tudo. Nossa. E aí a gente teve 2013 e o Chelyabinsk, né? Que não matou ninguém. Teve milhares... Teve mil e... Acho que mil e quinhentos, mil e seiscentos feridos. Porque a onda de choque quebrou vidro e tal. E o vidro caiu nas pessoas. E esse... Um pedacinho dele caiu num lago lá e eles resgataram. Então, esse lance de defesa planetária começou a chamar muita atenção. Porque hoje a gente vive numa... Mas se você cai um meteoro... Assim... Ah, vai acabar com a Té, com o planeta, com a vida? Provavelmente não, porque esses grandes são todos mapeados. É mesmo? É. Isso aí estamos tranquilos. Não tem uma possibilidade de um grande não estar mapeado? Nos próximos cem anos... Não. Mapeado tem... A gente conhece todos. Mas não tem aquele lance de... Acima de um quilômetro. É desviado por alguma coisa no meio do caminho, assim? Mas eles são monitorados. Ah, tá. Todo dia. Pode ser que um venha pra cá, mas ele é monitorado. É monitorado. Agora, o problema da defesa planetária são os meteoros, os asteroides entre 40 e 150 metros. Tá. Esses podem causar destruição local, cidade, por exemplo, igual eu falei, ou regional. Um continente, ou um estado, coisa do tipo. Entendeu? Entendi. Se bater. E é nisso que a NASA focou pra fazer o teste com a missão DART, que chama. Porque o asteroide que ela bateu, chama Dimorphos, ele tem 140 metros de diâmetro. Então, ela bateu nele. E qual que era a ideia? Esse asteroide, o Dimorphos, ele orbita um asteroide um pouquinho maior, que chama Didymos. E isso é muito bom. Tá inventando esse nome agora, Didymos. Claro que não é o nome mesmo. Não parece que ele é o Didymos? Didymos e Dimorphos. O atacante novo do Sergipe Futebol Clube. Não, parece, né? Mas é, Didymos e Dimorphos. E aí, agora, o pessoal vai medir pra ver se você tirou ele um pouquinho da órbita. Se tirou, deu certo o experimento. Mas foi legal pra caramba, porque nós vimos as imagens, a sonda foi destruída. E a sonda levou uma câmera. A única coisa que ela levou foi uma câmera. E a câmera foi filmando, ela chegando perto, 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 até que ela não transmitiu mais. Foi sucesso, então, a missão? Nesse ponto, sim. De acertar? De acertar, acertou. Agora, desviou ou não? Agora, os telescópios aqui em Terra vão medir e vão ver se desviou ou não. E aí, nós vamos ter uma base. É bom porque nós vamos fazer uma regrinha de três, entendeu? A sonda pesava tanto, o asteroide, a gente sabe o tamanho. Desviou tantos metros. Se vier um de tantos metros, a gente tem que construir uma sonda de tanto pra desviar de tanto e salvar a Terra. Basicamente, é isso que nós vamos fazer. Quanto mais longe, menos tem que ser o desvio, né? Menos tem que ser o desvio. Ou a sonda tem que ser maior, aí eles vão trabalhar com isso. Nossa, é muito cálculo, cara. É muito cálculo. Então, foi legal pra caramba, mas... Algumas coisas que o pessoal fala, ah, nós explodimos o asteroide no meio. Não, não explodiu ele no meio. Nem era a intenção. Nem era a intenção. Outra coisa. Ah, nós tiramos ele da órbita do outro e colocamos ele em rota de colisão com a Terra. Também não. Pode ficar tranquilo. E a outra que o pessoal falava assim, ah, ele já estava em rota de colisão com a Terra. E a NASA está enganando que foi um teste, entendeu? Não, não estava também. Pode ficar tranquilo. Eu pensei isso também. Falei, e se já estava? E o cara, o pessoal não quis... É, teve uma galera que falou isso aí. Tem. Ué, Don Lucamp, né? Don Lucamp era isso, né? Isso aí. Isso mesmo. A ideia do Don Lucamp era aquela, né? É. O cara não levantou na nave lá para bater no asteroide? No cometa ali no caso, né? Só que aí descobre que o cometa, ele é rico em minério, né? Putz, aí eles caem. E aí o bilionário, o Elon Musk lá do filme... Quer explorar. É, vamos explorar. Vai bater, vai destruir. O cometa é pior do que o asteroide? Por quê? O cometa é muito maior, né? Sempre é maior? É, sempre é maior. Cometa é na casa de quilômetros. Já começa com tipo 10, 20, vai embora. 4. Começa na casa de 4, 5 e vai embora. Entendeu? E cometa, se ele bate, é um estrago grande, cara. E não tem nenhum programado para passar aqui de novo? Ah, não. Para passar para a gente ver? É. Cara, para a gente ver, bom assim de ver, não dá. Cometa, cara, é um negócio muito... O pessoal brinca que cometas são os gatos da astronomia. Totalmente imprevisíveis. Ah, é? É. Por causa dos gases. As vezes, isso, é. As vezes você olha um cometa e fala assim, caramba, cara, esse cometa aqui não vai dar nada. Aí ele, na hora que ele dá a volta pelo sol, ele explode, a cauda dele fica linda e tal. As vezes em um que você fala, caramba, esse vai ser legal. É, o Halley foi uma decepção, lembra? O Halley em 80... É porque aí que tá, né, cara? Ele não foi a decepção. Porque a galera sabia que ele ia passar daquele jeito. Ah, venderam uma coisa que não era verdade. É que venderam como que seria parecido com 1910, né? Só que em 1910 a Terra passou dentro da cauda do Halley. O quê? É. Nossa, ele foi de raspão, então? A Terra passou... Mas não, passou longe, porque a cauda do cometa é muito grande. São quilômetros? São centenas de milhares de quilômetros. Ah, tá. Só que na época, em 1910, se você pegar os jornais, quando a Terra foi passar na cauda, começaram a vender máscara. Vai morrer todo mundo. Quem tiver sem máscara vai morrer, porque nós vamos passar dentro da cauda do cometa. Então... Nossa, como eu queria ter visto isso. Eu vi esse último que passou, não o Halley, o outro que foi melhor pra ver. Então, aí depois do Halley... Eu tava no Chile quando passou. Você deve ter visto, não sei se deve ter visto o Lovejoy, foi muito bom. É. É um que tava perfeito, Marcelo. O Rayobop foi lindo. O Rayobop foi na estrada, cara. Foi lá pra 2000 e alguma coisa. Ah, então foi o Lovejoy. É. Foi o Lovejoy. Em 97 foi o Rayobop. Tava lindo. O Rayobop só via na estrada, assim. Você não precisava fazer nada. Foi muito melhor que o Halley. Só que como ele não tinha fama, ninguém te loucou, né? É uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na minha vida. Foi um cometa. Eu tava no Chile, não sabia direito se ia dar pra ver, não. Aí, de repente, todo mundo parando no meio da estrada à noite. Todo mundo, assim. Parecia aquela coisa de filme de invasão anenígena. Todo mundo parando o carro, porque, meu, tinha um negócio no céu. Absurdo, assim. Parecia uma fumaça saindo por trás das árvores. De repente, ele foi aparecendo, aparecendo. Cara, que imagem fantástica. É. Esse aí foi muito legal. Falta a Aurora Boreal. Já viram? A Aurora nunca vi também, não. Também, meu. Putz, deve ser demais, né? O New Ice era? Hã? Comenta, New Ice. O New Ice foi... Mas aqui no Brasil ele não foi legal. Não. Aqui no Brasil ele foi pequenininho. É que também, cara. Nós somos meio azarados com o cometa. Quando passa lá em cima. É porque... O que que acontece? Por conta do, né? Do Hemisfério Norte, Sul. Normalmente o Hemisfério Norte pega o cometa vindo. E a gente pega depois que ele passa atrás do Sol. Tá na contramão do negócio? A gente tá bem na contramão. Mas o Love a Joy, por exemplo, esse que você viu, no Hemisfério Norte não deu pra ver. Foi bom aqui pro Hemisfério Sul. Agora esses últimos aí, o Leonard, que foi o ano passado. O Leonard foi lindo lá no Hemisfério Norte. Cometa maravilhoso. A cauda dele gigantesca e tudo. Teve esse New Ice também. O New Ice, o pessoal do Norte aqui do Brasil chegou a ver, fotografar. Tem gente que é caçador de cometa. Caçador. Comet Hunters. É mesmo? Comet Hunters. Eles vão atrás. Toda noite. A astronomia é cheia disso. Tem os Shadow Hunters, que a gente chama. Que é? Caçador de Eclipse Total do Sol. Como assim? Eles vão aonde vai ter Eclipse Total do Sol. O cara viaja o mundo inteiro atrás, cara. Porque o Eclipse Total do Sol, ele não é igual o da Lua, né? O da Lua é o Hemisfério todo. É mais fácil cobrir a Lua do que o Sol. É, porque a Lua passa na sombra da Terra, o Hemisfério todo vê. E agora o Eclipse Total do Sol é só numa faixinha. E essa faixinha é pequena? Tem 300 quilômetros de largura. Nossa. Entendeu? Teve um Eclipse Solar, não teve? Aqui no Brasil teve em 3 de novembro de 94. Aí nos Estados Unidos teve um agora em 2017. Ano que vem tem um muito bom aqui no Brasil. Total? Muito bom. Não vai ser total. Ele vai ser mais legal ainda. Ele vai ser anelar, que a gente chama. A Lua não cobre o Sol todo, fica só um anelzinho de fogo em volta. Vai passar ali, ó, no Nordeste, João Pessoa e Natal. Vão estar perfeitos pra ver. Você vai e eu vou. O pessoal já tá montando aí as excursões e tudo. Se tiver, eu vou. Porque eu lembro, quando era criança, eu vi um Eclipse Total do Sol. Que falava que ia queimar o olho, né? E a gente usava com radiografia e tal. Não pode usar radiografia, não, viu? Sério? Não. Olha, usa aí. O que usa? Usa filtro de soldador, cara. Claro. Filtro? Filtro de soldador. Aqueles? Aquele de máscara de solda. Porque a radiografia, ela não protege nada. Nem radiografia. Negativo? Negativo também não. Nem fundo de garrafa com esfumaçado. Olha só, cara. Minha mãe, coitada, nem sabia também. Mas você deve ter olhado pouquinho, então não deu problema. Mas tem esses fenômenos. Então, a astronomia tem os Comet Hunters, tem os Shadow Hunters, que o cara vai atrás da sombra. Tem o nome de seriado, né? É, isso mesmo. Tem o pessoal da Aurora, né? Tem os caras do Furacão também. Furacão é o Tornado, o Tornado Hunters. É famoso nos Estados Unidos, né? E a gente tá até falando isso. Eu tava em Orlando agora e agora passou um... Você pegou o Furacão? Não, não. Uma semana antes eu voltei. Caramba, que sorte. Meu amigo lá tava se protegendo. Porque o problema é a semana antes que acaba tudo o supermercado, né? Porque ela começa a comprar tudo. Água, leite, sei lá o quê. Eu já peguei três Furacões nos Estados Unidos. Tá brincando. Peguei em Houston. Porque o Furacão ali é o seguinte, ele entra no Golfo do México, o ciclone, e o Golfo do México a água é muito quente. É. E aí começa a... Ah, é uma fábrica de Furacão? É uma fábrica de Furacão, nessa época do ano. A água é muito quente. E aí começa o vapor da água subir e isso que alimenta o Furacão. Mas por que que ele roda? Por causa da água, do vapor da água que vai subindo. Mas ele... Aí vai girando, né? Girando é ou não, é a terra, né? Ah, toda a terra mesmo? É, tudo, ele vai girando. E aí o que que acontece? Quando ele entra no Golfo do México, ou ele vai ali pra Houston em Nova Orleans, que é o Katrina, famoso. Exato, exato. Ou ele anda mais um pouquinho e bate na Flórida ali. É mais difícil? Na Flórida, não. Tem bastante na Flórida também. Por isso que o pessoal fica monitorando. Caramba. Aí a televisão fica uma loucura, né? Toda hora, todo... Ah, não, vai passar por aqui, vai passar por ali. A força, né? Às vezes ele enfraquece quando entra no continente, né? Encostou na terra, ele enfraquece. É mesmo? Ah, é normal ele encostar. Porque o Furacão, ele precisa da água quente pra ir alimentando ele. Chegou na terra, acabou. Não tem mais o vapor d'água. Porque o vapor d'água sobe do mar. Mas New Orleans, por que que foi forte ainda? Porque New Orleans tá no litoral, né? No Golfo do México ali. E ali ele entrou com tudo. Aí ele anda um pouquinho, porque ali na Flórida o que acontece? Ele veio pelo Golfo do México e virou. Quando ele entrou, quando ele chegou em Orlando, por exemplo, Orlando já tá muito pra dentro do continente. Então até chegar lá ele já tinha virado tempestade. Agora, New Orleans e Houston, que são cidades que são muito... New Orleans fica na costa, né? Houston fica um pouquinho pra dentro. Mas ela pega furacões ali violentíssimos. Caramba. Ainda, ô Lenny, esse último aí... Você sabe o nome desse último? O Ian. Hã? Ah, Ian, né, pessoal? Ah, pararam de colocar o nome de mulher agora? Não, furacão é assim. Você começa a dar o nome pelo nome que parou na temporada anterior. Em ordem alfabética. E é sempre uma mulher e um homem. Uma mulher e um homem. Vai, vai... É um... Por exemplo, o do... Teve um na temporada anterior... É porque eu não acompanho as temporadas. Mas você tem que ir acompanhando a temporada. Então vamos supor que essa para no Ian. Tá. Então parou na letra I, né? O próximo é a letra J. Aí é mulher. Aí é mulher. De ir. Por exemplo. E aí eles vão indo. Então tem toda uma regra para dar nome para furacão. Nossa, cara. É assim. É assim. Mas você não pegou no meio do furacão, não, né? Cara, eu peguei em Houston... Eu peguei três. Um deles não deu nada. Uma chuvinha... Chuva aqui de São Paulo muito pior. Vento pra caramba? Vento. Vento bastante, né? Agora um deles, não. Um deles foi violentíssimo, cara. Levantar telhado. Só que aí eu fiquei dentro do hotel lá, tava trabalhando, né? Fiquei quietinho lá dentro do hotel. Tremeu? Ah, balança tudo. É mesmo? Tudo, cara. Aí inundou a cidade. Houston tem um problemão de inundar, inundou tudo. Mas é o que você falou. O americano, o cara solta na televisão assim, né? Furacão, vão fazer supply, né? É. Vai no supermercado comprar supply. Cara, na hora que você pensa em ir, já acabou tudo. Água, tudo. Tem mais nada. É com três carrinhos, sabe? Família inteira. É um desespero, cara. Bate o desespero da galera. Então você não pegou, né? Não, não, não. Saí antes. Eu já peguei terremoto, mas não senti. Porque eu tava na estrada. Lá no México, acho que nove na escala. Caramba! Oito pontos ou alguma coisa. Foi bem forte. Só que na estrada a gente não sentiu na cidade do México. Só deu depois. Demais. Você já pegou alguma coisa? Nada. Só com a maioria. Com a maioria. Só foi aquele que teve ciclone, né? Que teve aqui perto em São Paulo. Foi uns meses atrás. Que aí tava uma chuva. Eu nem sabia. Pra mim foi uma tempestade de São Paulo normal. É por isso que aqui no Brasil é difícil ter? Porque a água não é tão quente? É difícil. Porque a gente... Imagina que o Golfo do México, né, cara? É propício, né? É um negócio fechado com a água muito quente ali. Numa época do ano. Aqui pra cá não tem muito, né, cara? Então pega o Catarina, né? Aqueles chamaram de Catarina. Um que deu lá no litoral de Santa Catarina. Que foi o maiorzinho, assim. Mas uma coisa muito interessante, cara. No Brasil tem tornado, tá? E bastante até. Qual a diferença do tornado pro... Tornado, ele é o contrário do furacão. O tornado, ele só dá na terra. Só na terra. Na água, a gente chama de tromba d'água. Não sei se você já ouviu falar. Já, já. Mas não é tão forte como na terra. Porque o tornado, ele precisa... Do contrário do furacão. Precisa ter o ar muito seco. Pra ele... O ar seco é que alimenta. Acho que no meio-oeste do americano tem os tornados. Exatamente. Tem a Tornei do Alley, que a gente chama. Que é a... É a... Como falaria? A rua, né? A alameda dos tornados. E... E no Brasil tem bastante tornado. No meio... No centro-oeste? Que sai lá de Santa Catarina. E chega até aqui em Campinas, cara. E eu já vi um tornado F4 em Indaiatuba, cara. Nossa. Na Bandeirantes. E o tornado girando monstruosamente ali. Só que o pessoal... Como não tem a cultura aqui no Brasil... O pessoal que chama de... Deu um vendaval, cara. Ah, é? É. Só que aí quando você olha os postes... Tá tudo retorcido. Então... Nossa. Quando você olhar o poste ou qualquer coisa e tá retorcido, foi um tornado. Agora o pessoal da... Ou o demônio, né? Ou o demônio. Pode ser também. Também. Nunca podemos descartar a ação do... Do demo. Capiroto. Do capiroto. Mas esse negócio é até interessante até da área que a gente faz de divulgação científica. Que o pessoal da meteorologia começou a divulgar mais essas coisas. Então o pessoal hoje já fala... Ah, não. O que teve aqui foi um tornado e tal. Porque antes o pessoal falava assim... Ah, não. Deu um tornado. O quê? No Brasil tem tornado? É. Mas falava que no Brasil não tinha nem tornado, nem furacão, nem terremoto. Exato. E tem as três coisas. E tem as três coisas. Terremoto. Já teve também, né? Eu lembro. Terremoto, é. E às vezes é reflexo lá do Chile. Isso. A gente sente aqui, né? Sim. Lá no Acre tem terremoto pra caramba. Treme aqui e reflete no outro. Não, mas é porque não treme ali. Não? Porque treme aqui embaixo, ó. Na divisa? É. Porque tá aqui, né? Você tem a placa tectônica. É, tem a cordilheira aqui dos anos. É a cordilheira. Dividindo a gente. O que que tá acontecendo na cordilheira? Uma placa tá entrando embaixo da outra. É por isso que subiu. Isso, aí subiu a cordilheira. Tá. Só que, ó, a placa tá entrando aqui. Aqui já é Brasil. Certo. O terremoto acontece aqui, ó. Ah, ela tá contucando aqui embaixo. Tá contucando aqui embaixo. Exatamente. Nossa. Tá contucando lá embaixo. Isso mesmo. A tendência é que a gente tenha mais eventos, assim, grandiosos ou não? Por causa do aquecimento global, não tem nada a ver. Tem. É. Por causa de mudança climática, os eventos, eles ficam mais frequentes e mais extremos. Então, você começa a ter mais furacão e furacões mais fortes, entendeu? O furacão, o pessoal mede categoria, né? Categoria 1, 2, 3, até 5, se não me engano. Então, você começa a ter só... Antes, você tinha muito categoria 3. Hoje, você não tem mais. Só tem categoria 4 e 5. E antes, você tinha, tipo, 2, 3 por ano. Hoje, você começa a ter 5 por ano. Então, tudo isso é por conta de um, vamos dizer assim, é um desequilíbrio que acontece. Você desequilíbrio... O sistema climático, cara, ele é muito complexo e ele é muito ultra sensível, cara. Ultra sensível. É aquele papinho lá da borboleta mesmo? Aquele papinho da borboleta é verdade, entendeu? É. Ele é um sistema caótico, que a gente chama. A borboleta bate a asa e altera o clima na China. Exatamente. Tá tudo conectado? Tá tudo conectado. E o que que acontece? Como é um sistema caótico, ele vai propagando pequenas modificaçõeszinhas, só que elas não param. Elas vão propagando e elas vão se acumulando. Ah, tá. Então, a borboleta... Vamos pegar o exemplo da borboleta. A borboleta é meio que um exagero, né? Mas é isso aí. O mais exagerado possível. A borboleta bateu asa aqui. Aqui não vai mudar nada. Mas você começa a andar pra lá, esse efeito vai se somando. Então, depois de tanto, o efeito começa a ficar maior. E o sistema climático é desse jeito, cara. Então, você alterou o regime de chuva num lugar, alterou, ficou mais quente, verões mais intensos. O Brasil acabou de passar numa crise hídrica, né, cara? Por que que é a crise hídrica? Outra coisa. Às vezes, o sistema, ele é tão complexo que ele tem uma inércia. O que que quer dizer isso? O verão de 2000... Vamos pegar. O verão de 2020, ele foi mais intenso. A modificação, você não vai sentir em 2020. Vai demorar uns dois, três anos pra ela acontecer. Porque até o sistema tem uma inércia pra ele poder modificar, entendeu? Então, por exemplo, essa crise hídrica que teve agora, não foi porque 2022 foi mais quente, mais frio e tal. Isso aí é uma coisa de três, quatro anos atrás. Entendi. O efeito daquela grande incêndio que teve no Pantanal, a gente vai sentir daqui dois, três anos, entendeu? Só que aí, por que que o pessoal fala assim, ah, não, mas não existe, olha aí, ó, tá quente, não aconteceu nada. Porque a pessoa, ela não entende isso, que a modificação, ela não é instantânea na Terra. Ela é acumulativa. Ela é acumulativa e o sistema como um todo, ele demora, entendeu? Ele demora. Mudou o regime de chuva esse ano, a consequência disso não vai ser esse ano, vai ser daqui dois, três anos, porque vai se propagar isso, vai, vai, esse efeito aqui, ele vai demorar pra, pra causar efeito num outro lugar e tudo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter. Por isso que o pessoal que estuda, né, o pessoal da climatologia e tal, eles ficam muito ligados nesses eventos e aí eles usam os modelos, né, que é, aí é uma ZEA ferrada que moda, ferradíssima, cara. Cada vez mais, mais. Ferradíssima. Passada de processamento maior. Exatamente. Pra poder prever daqui quantos anos que aquilo lá vai fazer efeito, cara. Uma coisa que eu não entendo, pode ser uma pergunta idiota, mas não, como que falta água? Se a água é a mesma do mundo, por que que ela não tá sendo evaporando e voltando, evaporando e voltando? Por que que, às vezes, dá uma seca num lugar, sendo que a água deveria tá indo e voltando, indo e voltando? Mas aí o que acontece é uma seca que a gente fala é localizada, né? Ah, essa água vai pra outro lugar, então. Vai pra outro lugar. Por exemplo, não choveu no Brasil aonde tinha que chover, que é aonde? Que é lá nas represas, ou nem na represa, na verdade, na cabeceira do rio, porque é o rio que alimenta a represa, então você tem que chover no lugar certo. Não choveu ali, choveu, sei lá, no litoral do Rio de Janeiro. Não adianta nada. Ali não adianta nada, entendeu? Tem que chover no lugar certo e na hora certa, cara. O clima, ele é um negócio muito complicado, entendeu? A análise tem que ser feita, ela é muito complexa por conta disso. É muita variável, é muita coisinha, entendeu? E, por exemplo, o que que isso altera? A hora de plantar, a hora de colher, porque o cara planta... Ah, eu planto soja na, sei lá, terceira chuva do ano. Se a terceira chuva só vai acontecer muito depois do que era previsto, já bagunçou tudo. Exato. Entendeu? Já bagunçou tudo. Então é uma coisa que tem o cuidado que tem que ter, assim, assim, não caiam em... Tem uma galera que faz muito alarmismo, eu concordo, tá? E tem a galera que nega totalmente. Os dois estão errados. É que você tem que entender como funciona. Que não é ação nossa, né? Que existem essas... É que a Terra e tal. Então, mas a Terra tem a ciclicidade. Isso é importante de ressaltar. Existem vários ciclos, a gente na geologia estuda, chamam ciclos de Milankovic. Foi um russo que descobriu isso. Tem os ciclos. Tá, beleza. Não tem problema nenhum. A Terra esquenta e esfria naturalmente. Quando a gente vai analisar as mudanças climáticas, a primeira coisa que a gente roda nos nossos algoritmos é tirar a ciclicidade. Entendi. Porque a ciclicidade, eu sei que tem. Vocês já sabem, né? Então, tiro ela e vou analisar os efeitos que está causando. Se ficar uma reta, beleza, não mudou nada. O problema é que não está uma reta. Está uma tendência de subida violenta, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. A gente falou do pessoal que não acredita. E esse pessoal que é alarmista fala o quê? Então, o pessoal que é alarmista fala assim. Aí, está vendo? Está chovendo muito nessa época aqui. É por causa de... Não é assim, cara. Não é só um fator. É, porque não é só um fator. E também é isso que eu falei. Não é hoje que vai acontecer. É daqui três anos, dois anos. E aí, por isso que tem que pegar o cara que é climatologista. Porque aí ele estuda o sistema como um todo. E aí, ele vai te falar. Ó, esse efeito aqui, nós vamos sentir tal, tal, tal. Então, aí que é importante para a gente se preparar. Ó, mudamos um regime de chuva na região sudeste no ano tal. Rodei meus modelos computacionais e eu sei que daqui três anos nós vamos sofrer o efeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos se preparar para daqui três anos esperar uma crise e tal. Então, é isso que tem que ter na cabeça. E o lance de... Cara, o que mais assusta é quando os caras mostram aquelas imagens aéreas de picos que sempre foram gelados e agora não são mais. Isso é assustador, né? Acontece. Está alterando. Não tem como. Entendeu? Não. O ser humano altera tudo. Os animais em volta, tudo. Tem que migrar ou morrem. Altera tudo. Tem que trazer aqui... Você tem que trazer aqui um cara. Eu quero levar lá no Ciência também. Ele chama Artacho, cara. Ele explica isso, cara. De uma maneira maravilhosa. E o quê? Ele é um cara do IPCC. Ele faz parte daquele grande comitê de mudanças climáticas. E ele é um cara que estuda climatologia a fundo. E, cara, ele explica isso. Só que ele explica de um jeito, cara. Porque a gente fala sempre do aquecimento, né? O aquecimento, ele é uma coisinha. Só que tem várias outras coisas, cara. Por exemplo. Vamos pegar um exemplo assim. Mato Grosso. Não dá mais para plantar soja no Mato Grosso. Vamos supor. Mudamos, não dá mais. O pessoal que mora no Mato Grosso vai continuar morando ali? Não vai. Não. Aí vai vir para onde? Para São Paulo. São Paulo já está inchada. Vai inchar ainda mais. Lá no Mato Grosso, às vezes o cara lá, ele tem uma doença que só tem lá. Uma doença local. Um bicho que pica ele e tal. Ele trouxe aquele bicho para cá. Nós aqui não estamos preparados. Porque nós aqui vivemos no apartamento e tal. Não sei o quê. Chega aquilo, de repente começa a morrer um monte de gente em São Paulo. De uma coisa que nunca morreu. De uma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Então tem um efeito social que é muito gigantesco disso aí, sabe? Meu. Então esse que é o grande problema. O Artaxa é um cara que explica isso muito bem, cara. É um professor aí da USP. Ele é muito gente boa. E o que a gente, aproveitando a Roberta aqui, o que a gente sabe hoje em dia de buraco negro? Porque teve aqui, pelo que eu sei, o Einstein tinha previsto ele e aí depois comprovaram. Mas qual que é a história do buraco negro? Se a gente fosse colocar uma linha temporal assim, se imaginava uma coisa e não tinha nome? Como que é, Roberta? A história do buraco negro é uma história até engraçada na astronomia, né? Acho que é uma história assim, porque basicamente o Einstein, ele introduziu, né? Primeiro assim, ele percebeu que as coordenadas espaciais que a gente conhece, que é de direita, esquerda, acima e embaixo, frente e trás, que a gente tá acostumado, é associada com o tempo. O tempo é também uma das coordenadas. É o quadridimensional, né? É. Três dimensões mais o tempo. Mais o tempo, exato. E aí, isso foi ele que percebeu, e ele introduziu isso com a relatividade restrita. Alguns anos depois, ele percebeu que a gente consegue distorcer esse espaço-tempo. Como que ele percebeu isso? Ele percebeu isso, ele fala, né, que ele teve uma grande ideia, a ideia mais importante da vida dele, que foi quando, porque até o Sacani falou disso esses dias. Ele era incomodado, cara, com a força da gravidade do Newton, né? O Newton falava que você tem uma força, que você soltou um objeto aqui e cai, porque um objeto com massa tal, com outra, emão, eminho, sobre distância ao quadrado e multiplicado por um g lá. E é uma força. Cara, o Einstein, ele ficava incomodado com aquele negócio. Pô, que força? É, uma força, cara. O que é isso? É uma mágica? Por que que o objeto, ele tal, atrai? Isso aí incomodou ele, entendeu? Incomodou ele lá na cabeça dele. O Newton não tinha uma explicação pra isso, ele só... Não, a explicação do Newton era essa aí. Era certa. Era essa aí. Emão vezes eminho dividido por D ao quadrado, ou seja, né? Retratava o que acontecia. Só que pro Einstein, aquilo ali não era suficiente, cara, pra explicar, entendeu? Pô, mas, cara, incomodou ele, entendeu? E aí que ele foi atrás da explicação dele pra gravidade, entendeu? O negócio do buraco nele começa com a explicação da gravidade. Começa ele querendo entender melhor a gravidade. É, que ele começou a pensar sobre uma pessoa caindo do telhado. Inclusive tá isso nas cartas, né? Que era um cara... Ele imaginou um cara caindo de um telhado de uma casa. Tá. E aí, as leis da física, né? Elas têm que ser a mesma em todos os referenciais. Então não importa se você tá aqui, se você tá caindo de um telhado, se você tá dentro de um trem, não importa. As leis da física têm que ser a mesma. Só que quando ele começou a pensar muito nesse problema, ele viu que o que o Newton tinha explicado pra gravidade não fazia sentido pra uma pessoa caindo do telhado. Porque assim, quem tá olhando de fora... Depende do observador, né? Depende do observador. Quem tá dentro, ou seja, a pessoa que tá caindo, não sente aquela força que deveria sentir e isso incomodava muito o Einstein. E aí, ele então, ele já tinha essa ideia do espaço-tempo e ele percebeu que a massa, ou seja, a massa da Terra, no caso, distorce esse espaço-tempo e é isso que dá ao que a gente conhece como gravidade. Então, deixa eu entender. Ele imaginou um cara caindo do telhado. Qual era o problema? O cara que tá caindo não sente uma força puxando ele, mas aí tudo bem, todo mundo... Qual foi a sacada dele nesse ponto, esse exemplo? A sacada dele foi que algo acelerado e algo com uma força gravitacional, você não consegue ver a diferença entre os dois. Então, esse cara que tá acelerado, porque ele tá caindo com uma velocidade, ele sente da mesma forma que a força gravitacional. E isso tem até um nome, que é a massa inercial e a massa gravitacional. E ele sacou que é a mesma massa. Então, por isso que o cara que tá caindo, ele sente isso por causa da aceleração que ele tá caindo. E a gente que tá de fora, a gente olha vendo a força gravitacional agindo. Que é a mesma coisa. Assim, é a mesma... Um objeto acelerado e uma pessoa caindo, é isso daí a mesma coisa? É a mesma percepção. O cara, quando ele tá caindo, a gente chama... Porque a gravidade, ela não é uma velocidade, ela é aceleração. O que é aceleração? A aceleração é o quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Ele tava parado, zero. E começou... Isso. Aí ele caiu do telhado. Ele caiu acelerado. Exato, exato. Acelerado por quem? Pela gravidade. Pela gravidade. Isso aí. A gravidade... Não teve nenhum combustível... Exatamente. Que impulsionou ele pra frente. Isso. A gravidade é uma aceleração. É. Ela muda a velocidade com o tempo. Nossa. E pro cara, é a mesma coisa que o chão... Tá chegando pra ele. Entendeu? É. Tá isso. Então... Então, foi essa a sacada do Einstein. E aí... Que era um maconheiro, né? Vamos falar a verdade. O cara fica pensando essas coisas. O Einstein lá fumando a maconha. E eu falo... Véio, cara. Vou estudar esse negócio aí do cara caindo no telhado. Era muito legal porque tudo isso aí é uma coisa. Tudo que o Einstein fez foram experimentos mentais que a gente chama. Só mental? Isso eu acho incrível, né? É, pensando, cara. Cara. Isso é incrível, é incrível, é incrível. E aí ele, então... Então ele começou a ir a fundo nesse problema. E ele, então, introduziu as equações que são as famosas equações de Einstein. Que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914. 1914, que é a Relatividade Geral. Que deu origem, então, à Relatividade Geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né? Que pegava as equações, publicava e falava, ó... Tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim, não sei resolver? Ele põe... Porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, ó... Tá aqui, resolveu. E ele jogava pro mundo. E aí o mundo... E aí tinha uma galera... Porque, na época... Isso é legal de a gente falar. Ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha o Nobel, não tinha, não? O... Trabalho do Nobel já, pelo menos. É, do fotoelétrico, né? Já era um cara conhecido. Já era um cara conhecido, isso. Só que uma coisa que é legal de a gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá, que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Porém, um dos problemas grandes é uma estrela morrendo. Entendeu? Então, o cara começou, o Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer tal, porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol tá queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a linha. Ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha e depois ele vai murchar e vai virar uma manã branca. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se eu tiver duas vezes a massa do Sol, três vezes, quatro vezes, e foi fazendo, pra ver o que ia acontecendo com isso. Na conta do Sol. Na conta. Na mão, entendeu? Nossa. E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando na Primeira Guerra Mundial. No fronte. No fronte de batalha. Tá brincando. É, o Schwarzenegger ainda era mais, acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Era. Porque o Einstein, ele fazia as coisas, o Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele, por que que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo pra pensar. E depois ele ficava o tempo pensando, entendeu? O Schwarzenegger não. O Schwarzenegger tava lá no meio da guerra e tudo, cara. Você tem obrigação de criar alguma coisa fantástica, cara. Uma teoria revolucionária, né? Não, você faz podcast de oito horas e diz o que eu vou ter que pensar. Como é que eu vou pensar? Você tá só trocando o botão, dá pra você ficar viajando aí, cara. Isso mesmo, cara. Que legal isso, cara. E aí, quando esse Schwarzenegger... Ele nem se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha trabalho... Não, ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzenegger chegou numa estrela ali com umas oito, dez vezes a massa do sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o sol, entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela ali, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela. Porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo o... A gente chama de um arcabouço ali, pro cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver uma vez a massa do sol? Duas vezes a massa do sol? E começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que três vezes a massa do sol, esse caroço, ele se colapsa pra dentro dele. Ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Ah, não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Porque a... Nunca tinha sido observado isso no universo. Só teórico. Inclusive, tanto... Teórico, teórico, cara. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então, tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele tava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. Mas eu não entendo. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Funcionava. A matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar. Será que... Pô, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe. Estamos vendo aqui, ali e ali. Beleza. Duas vezes a massa do Sol? Opa, tem também. Check. Três vezes. E aí foram indo. Entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? O... 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? Com a radioastronomia. O Einstein morre em que ano? 30. Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarz morreu na Primeira Guerra, né? Morreu durante a batalha. Na Primeira Guerra. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do três vezes a massa do Sol, ele descobre o quê? Que a força gravitacional ali, ela é tão grande que a velocidade de escape, igual a Terra, tem uma velocidade de escape. Pra eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil quilômetros por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil quilômetros por segundo. É impossível na teoria? Não. É maior que a velocidade da luz. Ou seja, nós nunca vamos ver. Porque a luz é a coisa mais rápida, se algo tem que andar mais rápido pra escapar dali, aí chamou de estrela negra. É que nem a luz sai. Nem a luz sai dele. Da força gravitacional dele. E aí isso aí ficou lá, entendeu? Aí vieram vários outros caras. Aí começa a vir, né? Aí tem toda uma... É porque tem uma... Podemos dizer uma linhagem ali de pesquisadores que vão atrás disso. E pra sorte da astronomia, começou a desenvolver a tecnologia. Então, em 1914, 15... Ah, cara, esse equipamento era terrível, né, cara? Era pouco equipamento. Você não tinha tecnologia nenhuma. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal descobre a radioastronomia. Foi descoberta durante a guerra. Aí, em 1950... E era outro uso... Aí descobriu... Isso. O pessoal descobriu... E era uso justamente pra ver se tinha missi. Ah, é? Exatamente. Só que em vez de ver sinais vindo da Terra, né? Que, por exemplo, seria os países inimigos emitindo míssil. Eles perceberam que vinha do céu. Eles apontaram pro céu e falaram... Opa, tem sinal que tá vindo do céu aqui. Olha só. E aí, lá em 1950 e tal... Viram um objeto que na hora que eles foram calcular a massa... Porque aí tem a emissão em ondas de rádio. E aí, com isso, você consegue calcular a massa. Na hora que eles calcularam a massa... Ah, cara, isso aqui tá errado, cara. Só não pode ser. O objeto tinha, sei lá, quantas milhões de vezes a massa do Sol. Nossa! E aí, pô, se oito vezes a massa do Sol já era a tal da Estrela Negra... E milhões de vezes a massa do Sol, ou dezenas de milhares. Eles acharam que tava errado os cálculos? É, eles tiveram que refazer várias vezes e tal. Porque, pô, como era muito no começo do uso do equipamento... Podia ser problema de equipamento e tal. Mas aí, confirmaram. Tanto que os caras ganharam o Prêmio Nobel há dois anos atrás, né? Esses primeiros, né? Esses primeiros, né? Os primeiros que detectaram... Os primeiros buracos negros foram detectados em ondas de rádio, entendeu? E aí, depois, vem embora. E a onda de rádio, ela pega o quê? São ondas do quê que vem? O rádio que a gente escuta aqui... É, é uma onda. É uma onda. Mas ela é uma onda, né? É. Ela é uma onda. Ela é transmitida como uma onda magnética. E como que vem informação de áudio no meio dela? Não, a informação do áudio tá ali, codificada. Tá codificada. Aí, ela chega no seu rádio e seu rádio é um decodificador daquilo. Quando eu ligo pra escutar uma onda que vem de um fenômeno desse, também vai fazer um barulhinho lá. Exatamente. Mas em todo desordenado. Aí, eu tenho que ter minha antena. A antena que eu uso, aquelas antenonas. Aquelas antenonas. Aquelas coisas enormes. Elas são ajustadas na frequência pra eu ouvir, ouvir, né? Vamos pôr entre aspas, um objeto astronômico. Então, cada antena tem os detectores, eles têm ali a frequência. É igualzinho um rádio. O cara vai lá e muda. Ah, vamos tentar ouvir aqui, sei lá, 3 GHz, 5, 10, 100, sei lá quanto. E aí, eles começam a detectar as coisas. Porque tudo é onda eletromagnética, né? O Sol emite onda. O Sol emite ondas de rádio, ultravioleta, raio, tudo. Entendeu? É, o pico dele tá no verde, inclusive. Isso é uma história curiosa. Por que não existe estrela verde, né? A gente vê estrela azul, vermelha, tá mais verde, não. O Sol, o pico dele tá no verde. Só que como o pico faz assim, né? Então, ele emite em todo o espectro do visível. Então, a boa parte da emissão dele tá no espectro do visível. Inclusive, é por isso que nós enxergamos no visível. Que a gente não enxerga em infravermelho nem no ultravioleta. Pra gente enxergar infravermelho ou ultravioleta, o que que é? Você põe um equipamento. Tem um equipamento pra isso. Mas por que o ser humano não enxerga? Porque a gente não precisa. Provavelmente fica devolução. É na evolução, cara. Evolução? É. Porque o ser humano, o nosso olho, ele tem que ser bom pra quê? Pra saber cor, diferença de cor. Pra gente não comer coisa envenenada. E aí foi tudo isso. Isso. Exatamente. Agora, pra ver no infravermelho, você tem um telescópio de infravermelho, ultravioleta. Aí você muda o sensor. Tem. É um sensor que você coloca ali. Mas tem imagens do sol em todos os comprimentos de onda. É legal pra caramba. É. Sem estar aquele amarelão, com aquelas coisas explodindo. Tem roxo. Tem tudo, cara. Depende do... Ultravermelho, ultravioleta. É, do jeito que você tá observando. E foi assim que foi a história da descoberta do buraco negro até a detecção dos primeiros. E aí? O que foi o primeiro buraco negro que descobriram? Foi o 3C273. 3C273. Que distância tá daqui? É, agora não lembro a distância. Não lembro, não. Ele é um quasar. Ou seja, é um buraco negro muito ativo. E aí tá se alimentando muito. Assim, buracos negros que estão, assim, se alimentando numa taxa absurda, eles levam o nome de quasar. Porque... E eles... Então, assim, quando eles estão se alimentando, o disco ao redor deles brilha tanto, mais tanto, que às vezes esse brilho é maior do que da Via Lá... Ou da Via Lá da Galáxia inteira. Que é o que acontece com esse 3C273. Que ele tá se alimentando tanto, e aquilo tá brilhando tanto, que assim, a galáxia é ofuscada por ele. Isso mesmo. E o nome quasar é muito legal, pessoal. Não sabia, né? Quasar é quase stellar, que eles chamam. Radio Source. Ou seja, é uma fonte de rádio quase estelar. Não pode ser estelar, porque estrela a gente sabe como que é. E eles tiveram que dar um outro nome. E aí deram o nome de quasar pra eles, entendeu? Então é muito interessante isso aí. Graças à radio. Mas esse primeiro não tinha foto, não tinha nada. Era só pelo rádio, pela... Tem a foto dele, mas a foto dele não é dele. É como se fosse uma estrela. Como assim não é dele? É porque não é... Depois nós vamos explicar a foto do buraco negro, né? Porque a foto buraco... A gente tá vendo lá o quasar. O que você vê é o... A emissão é o brilho dele ali todo, entendeu? Ele mesmo não emite luz, né? Ele mesmo lá no meio, não. O que emite é o disco. Esse desenho que você fez no braço, por exemplo. O que que é isso? Tem umas imagens pra gente... Tem, tem. É tão complicado de entender. Como que... Avante, essa aqui também é interessante. Essa aqui? Vamos lá. Dá pra... Cadê? Isso aqui. Bom. Aí aqui no centro a gente tem... É lindo isso, né, cara? É lindo. Nossa, é muito bonito. É lindo. Eu acho que talvez seja um dos objetos mais bonitos. É, né? Bom, aí a gente tem o buraco negro, né? No centro. Que não emite luz nenhuma. Porque toda luz que entra não consegue sair, não reflete nada. Ele absorve? É. Isso é bom explicar pra galera que ele não é um ralo, né? Não é um ralo, não é? Não é um ralo. É, as pessoas têm que achar que ele sai por aí sugando tudo. Porque você não escoe aí. Tinha que escoar pra algum lugar. Não é? Aí existe uma teoria pra isso. Ah, é? Ah. Mas assim, a luz que entra não sai, porque não tem velocidade de escape suficiente, né? Como o Sérgio explicou. Então aqui a gente tem um buraco negro. Quando uma estrela, ou gás, ou um planeta, ou qualquer coisa, chega muito próximo a ele, né? O campo gravitacional dele, acaba... Ele acaba sendo capturado e vira esse disco que a gente tá vendo aqui. Esse disco... O que são essas coisas aqui que parecem até o anel de Saturno deformado? Esse aqui do meio, esse aqui do meio que parece um anelzinho mesmo, é o disco dele que é como se fosse um anel de Saturno mesmo, só que é um disco que a gente chama de disco de acreção. Que tá espiralando em direção ao buraco negro lá no centro. O que tem aqui? Tem meteoro? Tem asteroide? Tudo que passou, tudo que entrou no que a gente chama de horizonte de eventos. Se tiver uma nave alienígena, é capturada... E vira esse disco aí, faz tudo parte do disco. Em geral, em geral, é mais gás que cai. A galáxia mesmo tem gás e acaba caindo em direção a ele. Ou no caso de buracos negros estelares, né? Que são buracos negros menores, é uma estrela. É uma estrela companheira que ele acaba sugando. E aí, essa parte aqui, né? Essa parte de cima e de baixo, é que a gravidade ali é tão intensa, mas tão intensa, que a gente tem o disco, né? E essa parte aqui, a luz é distorcida. Então, a luz faz uma curva. Ela caramba. Isso eu nunca consigo entender, essa distorção da luz. É porque a gravidade, cara. Isso foi o Einstein que provou. É tipo uma... O Einstein... Quando você olha no fundo de uma garrafa, tem uma distorção da luz. Isso aí é uma coisa muito legal que você falou. A gente chega nisso aí. Mas o Einstein, cara, ele definiu um negócio chamado tecido do espaço-tempo, que a gente fala. A gente representa, né? Da maneira fácil, mas que gera muito problema, que é a câmbio elástica. É, eu já vi esses exemplos, né? Que aí joga uma bola de ferro e ele deforma aquilo... Excelente. Tá. Lógico que no espaço, é 3D mais 4, que é o tempo. É muito difícil de representar. Entendi. Muito difícil. Se fosse uma superfície bidimensional, aquilo representaria... Representaria legal. Tá. O Einstein propôs isso aí, na teoria dele, de 1915. Falou, cara, se a luz passa perto de uma grande massa, que tá distorcendo muito... Grande massa é uma bola muito grande... Sim. Que tá distorcendo a câmbio elástica. Tem uma força gravitacional, uma coisa que puxa... A câmbio elástica ali. Tá. Tá distorcendo. Se a luz, se você jogar um raio de luz ali, a luz não vai reta. Ela vai ser distorcida por esse buraco que você fez quando você pôs a bola. Sim. Certo? Tá. Então, o Einstein falou assim... Cara, isso acontece. E acontece com o Sol. Como assim? Com o Sol. Se eu olho pra uma estrela e a luz da estrela tá vindo na minha direção e ela passa perto do Sol, o Sol tem uma massa relativamente boa pra distorcer o espaço-tempo ao redor dele. Não é aquela posição daquela estrela que eu tô vendo? Ela tá em posição diferente. Ela tá... Exatamente. Desviada? Ah, para! Não. E sabe... Não, isso aqui é o mais legal? Sabe onde que foi provado isso? Onde? No Brasil. No Brasil. Em Sobral. Olha a sorte do Einstein, cara. O Einstein propôs isso aí em 1915. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. Ou seja... O eclipse total do Sol é o único momento em que eu consigo ver estrelas perto do Sol. Então, o que que os caras fizeram? Eles vieram aqui no Brasil seis meses antes do eclipse. Tava de noite, aquelas estrelas estavam de noite. Eles mediram a posição dela. Certo. E vieram... Lá era a posição real, assim? Posição. Posição do céu. Posição do céu. Mediram ali. E vieram o dia do eclipse. Porque eles... Aquela mesma estrela, seis meses depois, ela ia estar de dia ali no céu. Perto. Perto do Sol. É. Só que o Sol não ia estar eclipsado. Exato. Então, a gente ia ver a estrela. E vamos medir a posição. Se o Einstein tiver... Aí, pegaram, cara, a teoria do Einstein e calcularam o desvio que tinha que dar. E bateu? E bateu perfeito, cara. E bateu perfeito. Foi a primeira... Isso quatro anos... Olha só a foda, né, cara? Ele teve que esperar quatro anos para a teoria dele ser comprovada. Mas bateu perfeito. Foi o primeiro grande teste da teoria da relatividade, cara. Hoje em dia, a gente não precisaria esperar um eclipse para medir isso. Não, porque agora tem várias outras maneiras. Vamos pegar o fundo da garrafa que você falou. Tá. Isso é um outro efeito que ele previu. Chama lente gravitacional. Quando tem o Sol, tem uma determinada concentração de massa. Tá. Mas tem objetos no universo que tem muito mais massa. Se eu pegar várias galáxias e juntar elas perto, aquilo ali distorce muito. Quando uma coisa está muito longe daquela grande concentração de massa e passa perto dela, acontece o mesmo efeito do fundo da garrafa. É uma lente gravitacional. Aquele objeto que está muito longe, ele é distorcido e ampliado. Nossa. Ou seja, eu consigo ver o universo mais longe do que o meu telescópio foi programado para ver. Isso o Einstein previu também. Isso aqui que é? É a lente gravitacional que você está falando. Tem a figura. Aqui, ó. O que o Sérgio está falando é exatamente... Aqui no centro seria um aglomerado de galáxias. Todos esses branquinhos aí são galáxias. São galáxias que estão juntas, próximas. E esses riscos que a gente vê... Esses arquivos aí... É justamente o que o Sérgio está... Isso aqui são galáxias que estão muito mais distantes que a gente nunca veria elas. A gente só vê por causa desse efeito. O Einstein previu isso em 1915. Lente gravitacional. E aí, é uma outra prova que funciona. E aí, cara... Isso é que é muito legal, cara. Várias coisas que ele previu, ele nunca viu. Muitas ele duvidou dele mesmo. Tudo vai sendo comprovado, cara. Isso é muito foda, entendeu? Então, o Einstein é um dos caras mais importantes mesmo de todos os tempos. É incrível, cara. É incrível. Lembra que... Lembrando, pessoal, né? Tudo foi experimento mental. Não tinha computador na época dele ainda? Não tinha computador, nada. Tudo no... Tudo na munheca aqui, ó. Tudo na caneta, cara. E na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Entendeu? E hoje em dia, eu peço pra fazer qualquer coisa, o Paquito reclama, cara. Tá me ansando. Atualizar a grade de convidado e reclama. Ceia e trabalho, soe resistência. Não é? Eu falo lá, tá. A live já foi. Tem que trocar de cor, né? Que é da azul pra... Exatamente. Ah, não. Já... Cara, ele... Dá pra trocar uma cor. É teclar uma... Ah, só passar canetinha. É, uma canetinha. Cara, que impressionante, o Einstein. Mas é isso. Então é isso. E olha que eu vejo vários documentários, vários especiais sobre o Einstein. E sempre eu vejo coisa nova que ele previu, coisa... Sim. Porque aí vão aparecendo as coisas, né, cara? Vão aparecendo várias coisas. Por exemplo, GPS. O GPS tá na órbita da Terra. Ele tem um relógio de altíssima precisão, um relógio atômico, pra poder sincronizar toda a rede e te dar a posição certinho. Senão, eu vou colocar pra vir na sua casa e vou parar sei lá onde, entendeu? A gente, graças a essa sincronia super precisa, e isso são correções relativísticas, da relatividade, que são feitas ali pra manter isso funcionando. E aí vai embora, cara. É muita coisa. Eu brinco com o pessoal, né? O efeito fotoelétrico, você usa quase todo dia. Que é o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, foi pelo efeito fotoelétrico. O que é isso? Sabe onde que você usa ele? Não. Você já chegou no elevador e colocou a mão assim pra porta abrir? Sim, claro. Efeito fotoelétrico. Você tá cortando o feixe de fótons que tá passando e por isso a porta uma separa da outra e não espreme sua mão. Einstein na veia, cara. Einstein era foda, cara. Caramba. Mas voltando à gravidade, então. É, voltando à imagem lá, né? Então, esse efeito do que o Sérgio falou, é justamente isso, mas acontecendo de uma forma muito intensa em torno do buraco negro, porque a gravidade aqui é extrema. Assustadora. Então, a luz curva o buraco negro e aí a gente vê o anel, né? A gente vê o anel que é o disco de acreção. Tá chupando coisa, né? Trazendo pra perto. Trazendo coisa, orbitando. E aqui em volta. E aqui é a luz sendo distorcida do disco, que vem em nossa direção. Então, é isso que a gente vê quando tem essas imagens. Mas se a gente olhando aqui, a medida que eu vou chegando perto, vai mudando alguma coisa, a minha visão, ou é sempre a mesma coisa? Ou a coisa vai tomando, essa luz que é distorcida, ela vai mudando o jeito do... Vai ficando mais ou menos igual a Interestelar, né? É, igual a Interestelar. E uma coisa curiosa é que, por exemplo, se cair dentro de um buraco negro. Se você entra dentro de um buraco negro, todo mundo acha que uma vez lá dentro, pronto, escuridão total, nada... É, os caras falam que vira um espaguete, né? É, tem... Luz de pequena massa. Luz de grande, não. É, tanto que é até uma curiosa, né? Fala, qual que é o buraco negro mais perigoso? O supermassivo, que pode ser maior do que o sistema solar inteiro, ou os pequenininhos, que é do tamanho de São Paulo? Dica pro pessoal que tá aí de casa, pra você evitar um tipo de buraco negro, e você tem essa... Qual buraco negro você evitar? Se você tem essa opção pra evitar. Exato. É, os pequenos são mais perigosos do que os maiores. Porque os pequenos, eles... Bom, eles são bem pequenos, do tamanho de uma rua, do tamanho de uma cidade, assim, bem pequenos mesmo. Só que a diferença de gravidade de um ponto ao outro é extrema. É muito intensa. Por exemplo, a gravidade no seu pé é muito maior do que na sua cabeça. Nossa. E isso faz o efeito espaguete. Sim. Que você é detonado em átomos, praticamente, e vai virar um disco de acreção em torno dele, antes de chegar nele. Já os maiores, eles têm, sim, um campo gravitacional intenso, mas entre um ponto e outro, não muda muito. Ou seja, a diferença de potencial de um ponto ao outro não é muito grande. Entendi. Então, você conseguiria entrar nele. Supondo que seja um supermassivo, que não tá se alimentando, que tá ali sozinho. Porque esse disco... Nem todo tá se alimentando? Nem todo buraco negro? Nem todos estão se alimentando. Nem todos. O da Via Láctea, inclusive, ele é quase um buraco negro inativo. Chega um ponto que ele para, por quê? Porque não cai comida ao redor dele. É? É, que não cai comida. Não tem nada... Igual a gente falou, ele não é um ralo. Tá. Ele tá ali, lá dele. Se alguma, vamos supor, alguma estrela sofre alguma perturbação e passa pra dentro do horizonte de eventos, aí ela vai. Só que, às vezes, tem um buraco negro que tá num lugar, cara, e não passa nada perto dele e tal, então ele fica ali. O da Via Láctea, né? O da Via Láctea é um deles, que ali, o que ele se alimenta hoje é de ventos estelares. Então, assim, porque o sol mesmo, ele emite vento, né? E ele tem umas estrelinhas que orbitam ele normalmente, assim como a Terra tá orbitando o Sol, e ali elas também, escapa vento, que é normal pra qualquer estrela, e esses ventos, às vezes, caem em direção a ele e ele acaba se alimentando. Então, a gente fala que a dieta do Sagittarius a estrela, que é o nome desse buraco negro, é ventos estelares, que não é muita coisa, é bem pouco. E, assim, existe um debate dentro da astrofísica se a gente considera ele como o que a gente chama de LL-AGN, que são low luminose TGN, que são justamente buracos negros que se alimentam muito pouco, ou se a gente considera ele já um buraco negro inativo. Mas não tem aquele papo que tudo vai ser, no final, vai ser consumido por buracos negros? Não. Aí que é a história. Porque ele não é um ralo. Tem um grande buraco negro no centro da Via Láctea. É esse. E esse não vai consumir tudo, ele não vai puxar tudo pra ele, então? Não, não, ele tá lá, ele tem o transorbitando ele normalmente. Nossa, eu tava num pânico, velho, com esse negócio aí, eu falei, pô, um dia a gente vai ser sugado por esse... Eu já evito os buracos negros da Radial Leste, né? Tem que inventar esse daí... Mas é o pequenininho, hein? É o pequeno. Estoura eixo, que você não tem ideia. Então, muita gente acha que a galáxia tá orbitando um buraco negro. É, tem isso também. É uma verdade, assim, é outro engano, então. Mas não, ele é muito pequeno em comparação à galáxia. O que segura uma galáxia, então? A galáxia tá em volta de alguma coisa ou não? Ou é um bolo de... É a conservação de momento angular. E a matéria escura, né? E a matéria escura. Que é uma cola invisível. Que tá ali segurando todas as... Por isso que as estrelas não tão... A galáxia tá girando, as estrelas não tão voando por aí. Exato. Existe uma cola invisível. O centrípeto... Centrífuga, né? Centrífuga. Não age porque tem uma força maior do que a centrífuga. Que é a matéria escura, que é a matéria escura, que é a sacola aí, que segura tudo. Mas aí, voltando lá pro começo do universo. Começa com o buraco negro, vem a galáxia... O que vem primeiro? Exato. É aí que tá a pergunta. Quem responder ganha o Nobel. Não tem uma resposta pra isso ainda? Não. O James Webb tá aí tentando. É? É uma das missões do James Webb. Isso é uma coisa também que é difícil pra entender. Eu entendo até mais ou menos. Que a gente tá indo rumo ao passado. Porque é estranho isso, né? Quanto mais longe ele vai, mais pro passado ele tá indo. Mas como que ele vai chegar ao passado de saber até do Big Bang se a coisa já aconteceu? Então, aí... Cara, isso aí é o seguinte. Quando você olha pro... Vou começar pelo Sol, que é perto. O Sol tá a uma determinada distância. 150 milhões. O que eu tô vendo tá atrasado... Oito minutos. Oito minutos. Então, aconteceu uma coisa no Sol lá, vai demorar oito minutos pra eu ver. Perfeito. Tá. Uma estrela que tá... Uma estrela... A estrela mais próxima da Terra. Tá quanto? 4.2 anos-luz. Então, ela explodiu hoje, lá, 4.2 anos, vai sumir do céu. Perfeito. Ou seja, eu tô sempre olhando pra algo que já aconteceu. Que já aconteceu. É, tipo minha mulher em discussão. É isso aí. Excelente. Ela sempre... Ela sempre vem com o passado. Eu falei, amor, isso já aconteceu. Ela fala, é, mas eu não esqueci. Não, mas isso aí demora um tempo pra chegar. Não, demora um tempo pra chegar. Ela fica guardando aquela informação. Na minha cabeça já sumiu. Ela vai usar aquela informação algum dia, tá? Isso aí. É isso mesmo. Então... Então, vamos lá. Chegamos no 4 anos-luz. Tá. Uma galáxia Andrômeda, por exemplo, que tá 2.5 milhões de anos-luz. Nossa. O que aconteceu lá... Eu tô vendo... Nós estamos vendo algo que aconteceu há 2.5 milhões de anos atrás. Quanto tempo tem o universo? Aí que tá. Nós vamos observar. Vamos indo pra longe. Tem uma galáxia, a M87, que é a da primeira foto do buraco negro. Ela tá há 50 milhões de anos-luz. Nossa. Então, eu tô vendo algo que a foto que a gente... Olha que doido isso, né? A foto do buraco negro que a gente tirou é como ele é há 50 milhões de anos atrás, cara. Cara, isso é muito louco. É, porque a luz demora. A luz demora pra gente chegar. É como se você conseguisse aqui tirar uma foto sua e o que aparecesse é você com 4 anos de idade. Não dá... É muito louco isso. É o que acontece, que é outra coisa do Einstein. Se eu tivesse um telescópio muito longe e pegasse você em um planeta... Por exemplo... 4 anos-luz daqui, né? Se a gente tivesse num planeta a 66 milhões de anos-luz de distância e olhasse pra Terra, a gente veria a Terra com os dinossauros. Pode ter alguém observando a gente e vendo dinossauro. Pode, e vendo dinossauro. Nem sabe que a gente... Nem sabe. Aliás, isso é um negócio do paradoxo de ferme. É, por que os caras não vêm aqui? Exatamente. Porque eles vêm e só tem dinossauro. Exatamente. Cara, isso é fantástico isso, Lenny. É inacreditável, né, cara? Olha só. E esse negócio que você falou aí, de ver a pessoa mais nova, isso é uma outra coisa do Einstein. É, então, dos gêmeos, né? É o paradoxo dos gêmeos. Isso é fantástico, né? Se um sai e viaja num sistema relativístico desse, próximo da velocidade da luz e volta, o que ficou aqui envelheceu, o que viajou, não. No Interestelar, acontece isso. No Interestelar, vê a filha velhinha. Velhinha já morrendo e ele tá... Exatamente, cara. Então, isso é legal. Então, vamos lá. Paramos ali na M87. 50 milhões. Tem esses quasars aí que estão há 2 bilhões de anos-luz. E aí, o que o pessoal vai fazendo? Vai jogando. Vai jogando. Chega uma hora que tem um limite. Será? Tem. O nosso instrumento, né? O nosso instrumento. O instrumento tem um limite que a gente consegue ver até tal ponto. Só que, uns caras malucos, cara, que trabalhavam naquela Bell Laboratories, eles descobriram que, quando aconteceu o Big Bang, a radiação que foi emitida, ela tá por aí. Ela tá permeando o universo. Eles chamaram isso... Ela não se perdeu. Ela não se perdeu. Ela tá muito fraquinha, mas ela não se perdeu. Eles chamaram isso de radiação cósmica de fundo. Que é o chuviscado da televisão? Que é o chuviscado da televisão. Exatamente. Nossa! Aí, eles descobriram isso porque eles estavam fazendo uma antena. Uma antena lá no Bell Laboratories, que faz antena. E começou a ter esse ruído. Eles chegaram a pensar até que era cocô de pombo. Foram lá limpar os cocô de pombo, tudo da antena, e nada. O ruído tava ali. E aí, eles mataram. Em 1992, a NASA mandou um telescópio, uma sonda espacial, chamada COBE, e ela registrou o que o pessoal brinca, que é o eco do Big Bang. Então, por quê? A gente foi observando e chegamos num limite do instrumento. Cara, com o telescópio de 1990, a gente só conseguia chegar até um ponto aqui. Mas esse ruído você não consegue datar. Consegue. Como? Porque é uma variação de temperatura. E com essa variação, teve o Big Bang. Certo. A radiação começou a se propagar. Então, se a gente consegue detectar essa radiação, a gente consegue fazer ela voltar no tempo. A gente rebobina a fita ali, pega a fita aqui e rebobina. Sim. E aí, os caras foram voltando até o ponto que aquela temperatura era ali naquele ponto. E aí, chegamos na Idade do Universo, cara. Que é? 13.7 hoje. Bilhões de anos. 13.7 bilhões de anos. É. E aí, veio o Hubble. Depois, o Hubble tem um limite. O Hubble conseguiu ver uma galáxia 400 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? E o James Webb já avançou um pouquinho mais, mas deve avançar mais. O James Webb, o limite calculado pra ele é chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Caramba. Então, nós estamos chegando ali. Estamos chegando lá, né? Mas nós não vamos chegar nunca. Vai ter o retrato do... É porque tem um período do Universo ali. Isso, cara. Parece o Henri Cristo. O Big Bang lá. E ele vai... Ele segurando assim, né? Segurando aquela coisinha estrudindo assim. Eu falei que ninguém acreditava. É porque na história do Universo, teve um período que a gente chama de Era das Trevas, cara. Que não tinha luz e tal. Então, a gente não consegue penetrar isso aí. É, que ali era realmente muito opaco, né? Era muito opaco os fótons. Até existia fótons. Até existia fótons. Só que eles ficavam presos. É como se eles estivessem numa mesa de pinball. Que eles fossem uma bolinha de pinball e eles ficavam batendo. E eles não conseguiam sair dali. Entendeu? Então, mas nesse começo tinha buraco negro nesse começo? Então, aí tá. Eu não sabe. É outra pergunta. Porque esses... O que acontece? Esses buracos negros supermassivos. Que é o Sagittarius da Estrela, do centro da Via Láctea, o primeiro da foto. Eles são buracos negros, assim, com milhões, que é o caso do Sagittarius da Estrela. Ou bilhões até de massas solares. Eu acho que o maior é 100 bilhões, né? 100 bilhões de massas solares. E o que acontece é que sim. Eles são objetos extremamente grandes. Muito maiores do que o Sistema Solar, né? Alguns deles. Nossa, o maior tem o Sistema Solar. Muito maior. O tom, né? Que é o segundo maior. Ele é, assim, centenas de vezes maior do que o Sistema Solar. E o que acontece é que quando a gente olha pro passado, dessa forma como o Sérgio explicou, a gente vê esses buracos negros supermassivos nessa época. Só que mesmo se você pegar, assim, eles que a gente chama de luminosidade de Edton. Ou taxa de Edton, que, assim, é o máximo que eles conseguem alimentar em um ano, por exemplo. O máximo que eles conseguem comer no máximo. Mesmo eles se alimentando nessa taxa, eles não deveriam existir naquela época. E a gente vê eles existindo naquela época. Porque não tinha alimento pra eles? Porque não tinha tempo pra eles chegarem a algum lugar. Não tinha tempo suficiente. A gente tá vendo buraco negro muito grande, muito no começo do universo. Ah, tá, entendi. Não tinha tempo pra chegar naquilo. Como você explica isso, cara? É, como você explica isso? Qual é a teoria? Então... Tem teorias? Existem algumas que eles são originadas de estrelas de população 3, que são as primeiras estrelas formadas. Que foi justamente depois dessa época da Era das Trevas. As primeiras estrelas que se formaram são essas estrelas, que seriam estrelas gigantes, muito maiores do que o Sol. Feitas de hidrogênio L, quando elas morressem e virariam sementes desses buracos negros. As outras ideias... Uma das ideias é, justamente do Big Bang, que quando aconteceu o Big Bang, a gente sabe que teve algumas oscilações do espaço-tempo. Então, igual a câmera elástica que o Sérgio explicou, tinha várias oscilações. E logo após, assim, 10 a menos 37 segundos depois do Big Bang, aconteceu uma coisa chamada inflação. Sim. Que o universo... O universo inflacionário. Isso. Ele explodiu muito rápido. Muito rápido e muito pouco tempo. Então, uma das ideias é que essas perturbações que tinham no espaço-tempo, durante essa inflação, aumentou essas perturbações e originou buracos negros. Tá. Essa é uma das ideias também. Mas, assim, todas essas ideias, nenhuma é... Comprovada. Comprovada. A gente não tem observação, que é o que o James Webb tenta atacar. Entendi. Mas tem cálculos que o pessoal tenta fazer para provar isso ou aquilo. É. Tudo por... Tentam. Tudo por cálculo, né? São modelos matemáticos. São modelos. Só que todo modelo, elas são incompletas, né? Então, uma é boa para tal coisa, mas é o cobertor curto, entendeu? Entendi. Uma cobre a cabeça e deixa o pé. Explica uma coisa e vai repulsar na palavra. É isso aí. Mas se a gente fosse colocar uma linha temporal aqui, assim, qual é o mais antigo que a gente pode, mesmo teoricamente, voltar? É o Big Bang? Antes dele não tinha nada? Assim, existe algumas limitações, né? Uma é essa que o Sérgio falou, da limitação tecnológica, que a gente não consegue chegar. Puxa um pouquinho mais. Que é a limitação tecnológica. Tá. E existe a limitação física. Porque, assim, quanto mais distante nós estamos vendo, mais rápido as coisas estão se afastando de nós. E isso foi uma coisa que Hubble, o filho, ele percebeu. Outro cara. É do Hubble. Hubble, ele percebeu que o universo tem expansão. Então, as coisas estão... E aceleradamente, é importante até. Que ele está se afastando muito rápido. E quanto mais longe estiver, mais rápido ele está. Mais rápido. E aí, existe um ponto... Que é a curva para o vermelho, que eles falam? Isso aí. É o desvio. É o desvio para o vermelho. Isso. Por que chama desvio para o vermelho? É porque o lance tem a ver... A explicação que a gente dá... Já ouviram falar no efeito Doppler, galera. Então, que é o carro de Fórmula 1, né? É. A ambulância, né? A ambulância também. Basicamente, é isso que explica esse desvio para o vermelho. Ou seja, quando a coisa está chegando perto de você, a frequência está ficando alta, né? E vem... Quando ela está se afastando, é como se você pegasse a onda e esticasse ela. Eu sei. Quando você estica uma onda eletromagnética, você tira ela do espectro da luz visível e você leva ela para o infravermelho. Entendi. Então, quanto mais longe, mais esticada está essa onda, então ela está indo para o vermelho. Entendi. E os astrônomos chamam isso de desvio para o vermelho. Astrônomo, se você pegar um artigo para ler, não tem uma vez citando o ânus luz, né? É mesmo? Hora nenhuma. É só redshift. É isso que vale para eles, como distância. Entendeu? E aí você tem que fazer uma continha aproximada lá para ter uma ideia de quantos anos luz que é. É uma chatice, né? Os astículos... É como se a gente, em vez de quilômetros por hora... Usasse uma outra medida louca aí, entendeu? Então é isso que é o redshift. E aí eles perceberam, então, que essas bordas do universo, foram chamadas de bordas, estavam indo muito longe. O universo visível, que eles estavam conseguindo, estava indo mais rápido. Sim. Até que vai chegar um ponto que, assim, a gente tem um ponto que é justamente a velocidade da luz em si. Porque essa é uma limitação astronômica. A limitação astronômica é o ponto que a luz está chegando. Então, sei lá, tem um objeto que emitiu a luz, além do que a gente consegue ver, e esse foto ainda não chegou em nós, mas está na nossa direção. Está vindo. Está vindo. Essa é uma limitação astronômica. Mas existe a limitação física, que é, existe um ponto, né? Ou seja, quanto mais longe, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tem um ponto que isso passa a velocidade da luz. Mas é possível isso? É, porque não é a galáxia que está mais rápida do que a luz. É a própria expansão do universo. A taxa de expansão do universo. Ah, isso eu não entendi. Porque isso é movimento. É uma coisa se movimentando. E se nada pode se movimentar... Mas é, porque aí nesse negócio tem um erro, né? Tem um erro. Dentro do espaço-tempo. Essa regra não é válida para o espaço-tempo. Nossa, é muito difícil entender. Então, assim, o espaço-tempo, ele pode tomar a velocidade que ele quiser. Entendi. Porque essas regras, elas são dadas para o que está dentro dele. Entendi. Então, a gente que está dentro, tudo que tem massa, principalmente tudo que tem massa. Agora, o espaço-tempo, não. Então, vai chegar um ponto que isso passa a velocidade da luz. Só que, se tem uma galáxia emitindo luz desse ponto que já passou em relação a nós, quando o fóton vem, se tem uma coisa indo para... É como se fosse... Imagina um peixe dentro de um rio. Tá. Imagina que o peixe está em uma velocidade muito menor do que o rio... A correnteza. A correnteza. Ele nunca vai chegar à nascente. Mesmo que ele tenta, ele nunca vai chegar... Nós nunca vamos ver. Ou seja, a gente nunca vai ver. A luz vai tentar... O fóton vai tentar vir, mas ele nunca vai chegar até a gente, entendeu? Vai ter o fóton que está distante, que está vindo. E um dia ele vai chegar, mas tem aquele que está além, que ele está vindo, mas não. Porque o rio é o universo expandindo. Então, a luz não chega. O universo está expandindo mais rápido do que a velocidade dele vindo. Exatamente. A impressão... Ou ele está parado, ou está cada vez indo mais... É. Ah, não. Que doideira. Então, existem esses três tipos de limitações. A tecnológica, que é um dos nossos instrumentos. Até onde a gente consegue enxergar. A física. A astronômica, né? Que é justamente esse do fóton que está chegando, mas ainda não chegou. Mas vai chegar em algum momento. E a física. Entendi. Então, a gente nunca vai conseguir acessar além disso. Além dessa limitação física, que é o universo observável. É o que a gente chama de universo observável. E essa ideia de infinito, ela é só uma questão... Existe uma coisa que não tem fim? Ou é só porque a gente não consegue... Assim, eu acho que tem até uma coisa famosa dentro da física, que é raro. Quando dá infinito, é porque está errado. Como assim? É qualquer coisa. Não é para dar infinito. Se você tem uma teoria, uma hipótese... Meu filho fala que me ama infinito. Tem alguma coisa errada nisso aí. Quando começa, eu amo 10. Ele diz, ah, eu amo 20. Aí ele fala, eu amo infinito. Aí não tem como você ganhar, né? Não, mas quando você tem uma hipótese, aí você faz assim... E alguma coisa deu infinito ali... Existe o resultado infinito? Existe, existe. Por exemplo, no centro dos buracos negros. É? Quando você pega ali, vai para o centro dele. E você quer, assim, calcular o tempo, o espaço, ou a curvatura do espaço mesmo. Sim. Quando você pega as equações, dá infinito. Vai chegar uma hora que vai dar infinito. É porque na matemática e na física e tal, existe uma palavra, que ela é chata pra caramba, que é onde todo mundo toma pau em cálculo 1. Ai, nem falo, nem falo, né? Que é tende ao infinito. Isso, já ouvi isso aí. É porque não dá... Não é que vai ser igual. Não é igual. É o tende. É uma setinha, assim, ó. Isso aí é o tormento. Até você entender esse negócio, cara... Tende ao infinito. Tende ao infinito, entendeu? É que você tá dividindo, por exemplo, quando você divide um número, né? Uma divisão por zero, por exemplo, coisa desse tipo. Não é que... É que ela tende àquele valor. Ela nunca vai dar aquele valor, entendeu? É essa que é a grande jogada dessa coisa da matemática toda, sabe? Não é que o universo é infinito. Ele tende a isso, né? É. Mas deve ter um fim. Ou não. Essa palavra é errada. Mas não, mas aí é que tá. Porque a gente tá falando do Big Bang, né? Mas tem outras teorias que são... Que não gostam da teoria do Big Bang. É mesmo? É. Tem várias. A Big Bang é a mais aceita, mas não bateu no martelo. A do Big Bang é a mais aceita e é a que você tem mais evidências. Radiação cósmica do fundo, de fundo, concentração de determinados elementos, deutério, hidrogênio e tal, galáxias se expandindo, entropia e tal. Então, várias coisas levam aquilo à do Big Bang. Mas existem outras. Você tem, por exemplo, a teoria do universo que fica... É o Bouncing. Bouncing Universe. Ele vai e depois contrai. Vai e contrai. Entendeu? Então, ele chega num limite dele que é um limite. Depois ele volta e se contrai de novo. Então, vai ter... Tem a teoria que a gente vive dentro do buraco negro. Por isso que a gente nunca consegue chegar... Porque não é o horizonte de eventos. A gente não consegue sair do buraco negro. Então, existe a teoria que, na verdade, o universo está dentro de um grande buraco negro. Nossa, cara. Tem essas teorias, cara. Tem essas teorias. Tem até você chegar na... Vamos dizer, no extremo, que é a teoria da simulação. Que a gente vive numa simulação. Você lembra do Matrix, né? Claro, claro. Que é baseado numa dessas teorias. Está renderizado até onde a gente consegue ver. Exatamente. Quanto mais a gente consegue ver e vai renderizando. Vai renderizando. Exatamente isso. Então, assim... Só que cada uma dessas teorias, né? Você tem que buscar algumas evidências para suportar elas. E várias delas, elas caem logo no começo. A do Big Bang é a que resiste a mais tentativas de uma... Mas a gente nunca pode falar que o universo nasceu desse jeito. A gente não sabe. A gente tem aí... Pode ser que surja outras evidências agora que mostram... Não, cara. Foi uma outra maneira. Entendeu? A teoria das cordas não tem nada a ver com isso. A teoria das cordas, ela tem a ver com uma outra área, né? Que é a área do brilho. Muito pequeno. Não é sobre a origem do universo e... É até curioso, né? Que entra exatamente na questão do infinito mesmo. E a teoria das cordas entra nesse ponto aí. Porque é o seguinte. Você tem lá o ponto, a singularidade no centro do buraco negro. O buraco negro é um objeto feito de gravidade. Ele é uma região no espaço-tempo extremamente curvada, que é gravidade. E ali tem um ponto onde toda a matéria se concentra, que a gente chama de singularidade. Certo. Essa singularidade, então, é um ponto... Essa singularidade é usada pra bastante coisa. Até na inteligência artificial também. Tem um ponto de singularidade. É outra coisa. É outra coisa. Mas aí tem essa singularidade. Então, é uma coisa com muita gravidade e é muito pequeno. Como o Sérgio falou, tem agora no mundo muito pequeno, entra a mecânica quântica. Só que aí, uma coisa curiosa acontece na singularidade. A relatividade geral, quando ela começa a prever coisas pra singularidade, ela quebra. Começa a dar infinito. Realmente, as equações tendem ao infinito. O Einstein chegou a ficar com esse problema na cabeça? Sim. O problema que eu fico mais doido foi esse, na verdade. Ele passou o resto da vida dele nesse problema. Não funcionava. Dava uma divisão por zero, praticamente. O Einstein mesmo falou isso, né? E aí, tem a mecânica quântica também, que tenta explicar esse ponto. Porque é muito pequeno, então é a mecânica quântica que deve atuar ali. Abandona todo esse conhecimento e criou um conhecimento só pra quando a coisa é muito pequena. Exato. A gente fala que a física que a gente conhece, ela não funciona ali. O Einstein tem várias frases, né? Uma delas muito legal é que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Exato. Por quê? Porque não faz sentido? É, não existe divisão por zero. Entendeu? É por causa disso. E aí, a mecânica quântica... Só que assim, a mecânica quântica não aceita muito bem a gravidade. Ela tem um problema com a gravidade. Quando você introduz a gravidade, quebra. Ela quebra. Mas é porque na mecânica quântica, ela exerce muito pouco a força dela ou não tem nada a ver? Assim, existem quatro forças no universo. A força eletromagnética, a força fraca, a força forte e a força gravitacional. A gravitacional, ela é a mais fraca de todas. Ela é a mais fraca? É a mais fraca. É a mais importante, mas é a mais fraca. Qual que é a mais forte? Ah, é a força... É a força forte, né? Acho que é a forte. É a forte mesmo. O que é a força forte? Força forte é das ideias. Por exemplo, por que a gente senta, entendeu? Por que a gente consegue andar? Que tem uma força aqui, ó. Minha bunda com a cadeira, entendeu? Ela tem uma coisa que... Eu tô grudado aqui na cadeira, não tô? Não é a gravidade? Não. A gravidade, eu tô puxado pra cá. Mas eu tenho uma interação. Que se não fosse isso... Você nunca encosta nas coisas. Eu não encosto. Ah! O cara começa com esses papos. Ai! Como assim? Eu nunca encosto? Eu tô encostando a minha bunda na cadeira. Eu não tô encostado? Na mecânica quântica? Na mecânica. Na quântica, você não tá, cara. Você não tá encostando. Isso é que é foda. Minha mulher nunca vai poder... Não, Lucas. Não existe traição. Você nunca encostou na pessoa, na verdade. Nunca beijei aquilo lá. Pela física... Como que eu falo pra ela? Pela quântica. Pela física quântica, amor? Aquela mão na mão não é... Cara... Mas isso é viagem ou é uma coisa... Não, é isso mesmo. É porque você tá aqui, né? Eu tô encostando. É. Só que isso aqui é macro. Se você entrar aqui no mundo quântico, que a gente chama... Tá flutuando. Você vai ver que não tá. O que tá agindo é a força forte. É, porque não tem aquela história que a gente aprende no ensino médio, que, por exemplo, positivo com positivo se afasta e tal? Sim, sim, sim. Então, acontece a mesma coisa, só que com os átomos. Você tem os seus átomos, tá formando a sua pele... Num negócio muito pequeno, eles estão se afastando? Isso. Eles estão aqui, no caso, se atraindo ali, né? Se você entrar ali dentro, aqui, ó, no ponto de contato... Então, se atraindo. A sua mão tá flutuando aqui, ó. Só que é no mundo quântico, né? No mundo quântico. É, e aí você... Quanto mais você pressiona, assim, essa força forte... Isso é força forte? Sim, chama nome... É muito louco isso. Mas como que é provado isso? Por causa de observar... Os caras fazem, fazem experimentos. Fazem experimentos. E essa é a força mais... É a força ali de maior interação. E é por isso que a gravidade... Cadê a gravidade aí, ó? É, quando você trabalha... Ela não chega a ter força suficiente. Se a gravidade fosse mais forte, o que aconteceria? A gente era sugado pela cadeira? Sei lá. É, tem algumas ideias de... A gente fala se a constante gravitacional fosse maior, né? Existe, por exemplo, não teria formação de estrelas. Por exemplo. Porque não ia conseguir fazer os processos químicos que vencem a gravidade. Então não formaria galáxias também. Então tudo que a gravidade faria. Nossa, isso de não estar encostando em nada é muito louco esse negócio. É assim mesmo. E aí quando você coloca a gravidade nessa história toda... Ela... A mecânica quântica não lida bem com isso. Ela quebra também. E o modelo padrão... Ele é dado... Que é o modelo padrão da mecânica quântica, né? Que está dentro. Ele é o modelo mais bem sucedido da física. Ele nunca errou. Nunca errou. Ah, é? Todas as previsões que o modelo padrão fez até hoje se comprovaram. O Bos de Higgs é um dos exemplos. É o mais recente até, né? Quando os caras vão lá no acelerador, tudo se comprova, então. Tudo se comprova. O modelo padrão, assim, é muito bem sucedido. Mas, se você coloca a gravidade, que eles de geral colocam uma partícula da gravidade chamada graviton, isso tudo quebra. Quebra e não faz mais sentido. E lá na singularidade, então, você tem os dois problemas. É. A relatividade geral, que não sabe lidar com coisa muito pequena, e a mecânica quântica que não sabe lidar com gravidade. Ou seja, é um território totalmente novo e não tem resposta. É um território totalmente novo. Aí, entra uma... Precisa de uma área que não é estabelecida. A gente não tem nada dela ainda. Que é bruxaria. É Harry Potter na jogada, no negócio. Mas já tem um nome que chama gravitação quântica. Ah, é? Nunca te ouvi falar disso. Ela tem esse nome, mas ela não é uma área estabelecida. Mas tem muita gente, assim, tentando... Não é a teoria de tudo isso. É. É o que o pessoal fala de tudo. É que o pessoal começou a ir atrás disso, né, cara? Começaram, virou uma caçada, cara. Como que a gente vai fazer pra isso? Pra unir essas duas. Porque existem, né? Mas elas existem até certo ponto. Mano, conversa com a outra. E aí, como que vai unir isso? E elas são bem, assim, estabelecidas onde elas... Elas nunca erraram nas áreas, nas respectivas áreas. Só nesse ponto. Inclusive, o Einstein passou os 20 anos, os últimos 20 anos da vida dele... Tentando unir? Tentando unir. Era a obsessão da vida dele era tentar unir. Mas ele tava pelo caminho errado. Ele não sabe muito da quântica, né? É porque o Einstein... Igual o negócio da força, lá no começo que a gente falou... Sim. O Einstein era um cara incomodado com várias coisas, né, cara? É até legal da gente falar, porque foi o Prêmio Nobel de Física, né? Foi. O Prêmio Nobel de Física que saiu... Essa semana é o Prêmio Nobel, né? Hoje saiu de literatura. E há dois dias atrás saiu de física. Que foi dado pro pessoal da física quântica. Por uma coisa que o Einstein detestava, cara. O quê? Detestava. A física quântica tem uma propriedade, que é o emaranhamento, que a gente chama. Que é assim, você tem dois fótons, por exemplo, que é a partícula da luz. Se você... Eu não preciso medir os dois. Se eu medir um, eu sei como que é o outro. Porque eles estão ligados de algum jeito. É que o pessoal fala com o negócio da consciência, né? Não, vai por esse lado aí. Aí vai por esse lado aí, né? Isso aí. O Einstein, foi o Einstein, o Podolski e o Rosen. Três caras falaram, cara, isso aí não pode existir. Porque se eu chegar e medir nesse aqui, pra esse cara saber desse, só se a informação desse pra esse passou mais rápido que a da luz. É. Aí quebrou a minha relatividade. Exato. Isso aí virou um paradoxo. Paradoxo EPR. Einstein, Podolski e Rosen. Os caras eram incomodados com esse negócio, cara. Eram incomodados. E ninguém conseguia provar o emaranhamento. Ninguém conseguia fazer isso. Existiu o emaranhamento? Não. Existia. Teórico. Ah, que lembra do lance teórico? Sim. Teoricamente, ele estava bonitinho. Experimentalmente. Não conseguiu. Os caras que ganharam o Nobel agora... Conseguiram? Conseguiram. O que eles fizeram? Eles fizeram o experimento. Como que é um experimento desse? O que eles falam? Ah, cara. O cara montou lá o... Um negócio doido. Um dos caras montou o experimento. Só que o experimento dele ficou faltando uma coisa. Aí os outros dois vieram e completaram o experimento para poder medir. Então eles conseguiram medir isso. Eles medem uma e eles sabem o que está acontecendo com a outra. E bateu. E bateu bonitinho e tal. Agora, o mais legal é por que isso é importante para a gente? Por quê? Para nós, aqui para a nossa vida. Para a vida normal. Para a vida normal. Já ouviu falar no computador quântico? Sim, claro. O que é o computador quântico? É tudo baseado no emaranhamento. É como a informação vai trafegar muito mais rápido, cara. Entendeu? Então é rede quântica. Sabe a rede nossa? A rede nossa não é quântica. Mas ela pode ser quântica. Mas para a rede quântica funcionar, para o computador quântico funcionar, o emaranhamento tem que estar provado, definido e tal. E agora está com esses caras que ganharam o Nobel, cara. Então é um negócio legal para caramba isso, né? Mas ainda não tem nada prático, ainda acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Vai ter muito avanço. É a base. É a base. Agora o experimento está montado. Agora eles vão melhorar. Eles falaram lá, né? Nós vamos melhorar o experimento. Mas a base está pronta. Isso que é muito importante. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo a partir de aí. Vai ver muita coisa a partir disso aí. Então é muito legal isso, porque a gente toca em duas coisas, que é a ciência aplicada, que é a do dia a dia, que é o que vale para nós. É o micro-ondas, o... É, a porta do elevador, essas coisas. E a ciência básica, pura, que é o cara que ganha o Nobel. O cara que ganha o Nobel, ele não ganha por uma aplicação, né? Ele ganha por uma coisa super básica. Exatamente. Mas a base do que nós vamos ver, sei lá, daqui... O cara que inventa sempre tem uns caras atrás que ficaram pensando e bolando as coisas para ele... Exatamente. E esse amaranhamento, tudo isso aí, a origem disso é lá no Einstein com esses caras que eram uns caras... Os caras eram incomodados, cara. O cara via que era... Ah, cara, como que pode? Não, isso aí não existe, cara. Entendeu? Isso incomodava ele. E, na verdade, isso aí incomodou o Einstein até o dia da morte dele. Tanto que isso aí ele publicou, virou uma treta gigante, né? Inclusive, ele publicou sobre... Inclusive, que seria esse Nobel, né? Do emaranhamento. Tem uma carta, uma letter dele publicada... De quem? Do Einstein. Que ele chama de Spooky Action. Meio que coisa assombrada. Ação das magórica, coisa do tipo, é. Que ele meio desmerecendo isso aí. Porque ele fala, não, é impossível isso estar certo. É impossível, isso aí é uma coisa, assim, mágica que não repreia a nossa realidade física. Isso aí nós estamos falando em 1934. O Einstein já era um cara, né? Conceituado. Rodástico e tal, entendeu? E meio que ele falava, né? A galera meio que já falava, pô, cara, se o Einstein tá falando que esse negócio aí é meio pá, né? O que nós vamos fazer? Não vamos discutir com ele. Por isso que na ciência tem uns caras que bater de frente, mesmo que o cara seja o Einstein, né? Então, mas aí é que tá, cara. Porque não é bater de frente, né? É o cara, ele usar... Por exemplo, é usar esse incômodo do Einstein. O Einstein foi lá e fez todo o lance do buraco negro e tal. Porque ele se incomodou com o negócio do Newton. Ah, tá. Mas ele não acabou com o negócio do Newton. Porque o Newton vale pro nosso mundo aqui perfeitamente. Então, é a mesma coisa. Entendi. Esses caras aí, o Einstein se incomodou com aquilo, mas o Einstein talvez não tenha tido tempo, né? De resolver esse problema. Os caras pegaram dali e continuaram, entendeu? Então, a ciência, ela tem uma, vamos dizer, talvez uma linha evolutiva mais do que destrutiva do que foi antes, entendeu? E, na teoria, a gente consegue criar a antigravidade, que o pessoal fica falando tanto em ficção científica. Aí é só o Bob Lazar. É. É, não. Mas tem uns papos, assim, de vez em quando, né? Tem, não. Antigravidade tem, mas, assim, na prática, não. Antigravidade é uma coisa, assim, bem fora. Alguma coisa que reduzisse a... fosse contra a gravidade e usasse ela como um... É, aí é o Bob Lazar, cara. O que que ele falou? Aí é o Bob, é o Bob. Conhece o Bob Lazar, né? Não. Não conhece o Bob Lazar? Quem que é? O Bob Lazar é um cara que trabalhou na Área 51 durante anos. Ah, tá, tá. Agora... Tem o documentário dele e tal. Tem ele no Joe Rogan, que é muito bom. Assista o Joe Rogan. O que que ele fala? Ele fala tudo, porque o Joe Rogan sabe que é um cara ligado a essas coisas, né? Pô, total. Teoria da consideração total, né? E ele conta tudo lá, cara, e tal. Então, o que que o Bob Lazar fala? Que lá na Área 51 tem os ETs, e os ETs passaram pra eles as dicas, e os Estados Unidos tá fazendo uma engenharia reversa nas naves, pra ter um motor antigravidade. Só que, por enquanto, eles conseguiram flutuar só alguns centímetros e tal. Aí leva pra esse lado maluco aí. Mas não existe uma linha de pesquisa nesse sentido. Inclusive, até o prêmio, né? Se você provar que você conseguiu antigravidade, você ganha, acho que era um milhão de... Um milhão, é isso aí. Eu recebi essa carta outro dia. Falou, e aí, você quer participar do quê, cara? Não, desse prêmio que eu falei, não. Esse prêmio, você manda pro Bob Lazar. Por que que ele não ganhou esse prêmio até hoje? Me diz. E é engraçado que quando eu li a fundação do Isaac Asimov, ele usa isso, né? Nas naves, é a ansiedade antigravidade, né? É. Vai puxando de um, usa de outro, vai usando essas forças pra... Mas tem outras forças muito mais fortes, pelo que vocês estão falando, do que a gravidade pra usar mais pra frente do que... Pra substituir o combustível, né? Não, você fala do quê? De alguma outra coisa, sei lá, que substitua... O combustível de foguete, que você disse? É, alguma coisa que não... Substitua esse... Ah! Aquele paradoxo de você precisar de um tanque muito grande pra levar... Precisa achar um outro, né? Então, tem os caras que fazem, tem o famosíssimo, né? Nosso amigo, querido, EM Drive, que viola as teorias físicas também. Também. Que é um negócio que você não precisa de combustível, ele é um cone assim, você começa a rebater partícula ali dentro e por esse rebote de partícula, isso criaria um empuxo. E aí você conseguiria mexer uma nave. Cara, tentam fazer de tudo e tal. Um cara conseguiu mexer dois centímetros. Aí foram lá, descobriu que ele tinha puxado o negócio. Não, mas não foi puxado por querer, não. Ah, não? Ele meio que tropeçou no fio e o negócio andou, ele falou, pô, lá, mexeu, mexeu e tal. Então, mas isso é uma busca que o pessoal vai atrás, mas até agora... Tem o vento solar, né? Tem o vento solar, que tem um problema sério, que o vento solar, ele começa muito devagar, né? Então, o vento solar até pegar a aceleração e ir embora, entendeu? Tem o... Aí o pessoal tem motor nuclear e tudo, né? Que eles tentam, só que existem já estudos pra fazer motor nuclear, só que o lance é você precisa decolar aqui na Terra, você não vai fazer. É. Então, você decola o foguete e quando ele tá a uma determinada distância segura, você troca a chave pro nuclear. Se explodir, tá longe, não vai fazer problema nenhum, entendeu? Mas isso aí é uma grande questão mesmo, como baratear, né? Tudo isso, é ir atrás de combustível, de o que que gera empuxo de forma barata. Exato. E aí, eu queria saber tua formação, Roberto. Qual o interesse? Porque você não falou, vou aprender sobre buracos negros, né? É inteligência artificial? Como que você começou, assim? Então, assim, astronomia é uma coisa que eu sempre gostei, desde criança, assim, acho que não teve nenhum... Por causa de seriado, televisão, filme, alguma coisa ou não? Também, eu acho que a parte de ciência foi mais pro laboratório de Dexter e o desenho, mas eu sempre gostei de astronomia, sempre, assim, desde, parecia coisa de planetas e tal, eu sempre gostei, eu lembro que tinha o manual do astronauta, da Turma da Mônica, que eu adorava aquilo ali, e aí, e aí foi sempre, assim, sempre, ah, você é astrônoma, sempre, desde sempre. Aí, no ensino médio, eu falei, ah, eu gosto de física, comecei a me apaixonar por física, e aí eu falei, bom, a física também, a linguagem da astronomia é a física, né? E aí, eu fui fazer física, então, minha graduação mesmo é em física, eu, apesar da minha especialização ser em física computacional, mas, assim, se você for ver meu diploma é em física mesmo, e aí, eu, assim, sempre gostei de buracos negros também, acho que eram meus objetos, desde sempre, meus objetos favoritos, e aí, no meu TCC, eu falei, não, vou fazer TCC sobre buracos negros, e aí, eu entrei no grupo de buracos negros, na USP, e continuei, aí fiz mestrado lá. Que, diga-se de passagem, é um dos grupos importantes no mundo, até, essa galera aí que ela trabalha aí, caralho, a galera foda. Sim, é, que eles trabalham no Fermi, porque lá no grupo a gente tem dois times, é o time computacional, que é a parte que eu faço, e tem o time observacional, que trabalha no telescópio Fermi, que é um telescópio de raios gama, muito importante no, que, assim, ele, talvez, acho que o de raios gama é o mais importante. É o mais importante, com certeza. E, inclusive, foi o grupo que pegou pela primeira vez a emissão de raios gama do Sagittarius à Estrela, que não tinha antes. É, e aí, eu comecei, e aí, eu gostava muito da parte computacional, por isso que eu também especializei na parte de física computacional, e uma das matérias era inteligência artificial. E eu gostei muito, e aí, nisso, no mestrado, o meu orientador surgiu com essa ideia, vamos simular um buraco negro usando inteligência artificial, e aí virou o meu projeto, e assim, podia dar muito errado, como dá muito certo. Mas o que a inteligência artificial traz de diferente para criar um... Um buraco negro? Então, acontece assim, a astronomia tem muito dado, muito dado. Você não tem pessoas, se você colocar todas as pessoas da Terra agora para começar a analisar dado astronômico, você não consegue, porque é muito dado, é muito dado, e acontece que isso necessita de poder computacional muito bom, e um custo de tempo mesmo, muito alto. A simulação de buraco negro não muda isso, você tem, por exemplo, você tem hidrodinâmica, porque esse disco é um gás, que é equações de fluido, e assim, a gente fala que na física a coisa mais difícil é você simular um fluido. A turbulência é a coisa mais difícil. É, é a mais difícil que tem mesmo. Tanto que o Heisenberg, né, tem a famosa fase do Heisenberg, que ele falou que o Heisenberg era da parte da mecânica quântica, ele falava que quando ele morresse, ele queria fazer para Deus duas perguntas. Uma era por que relatividade, e a segunda é por que turbulência, e ele achava que Deus só ia conseguir responder a primeira. Porque a turbulência é muito difícil, é a coisa mais difícil. E é por isso, só fazendo rapidinho, por isso, voltando lá no começo, quando a gente começou a falar de climatologia, por isso que é a dificuldade de modelar a atmosfera, porque a atmosfera são fluxos turbulentos para todo lado, cara. E para você modelar isso é muito complicado. É muito complicado, é caótico e turbulento, então assim, junta tudo, é muito difícil. E aí, então, aí tem a introdinâmica, que já é uma coisa difícil, mesmo assim, o seu cafezinho, você virando, é extremamente difícil você conseguir simular aquilo. Entendi. Aí a segunda coisa é campos magnéticos. Então, você tem campos magnéticos ali, porque é uma estrela, ou um gás que tem magnetismo, então vai cair ali campo magnético, e relatividade geral, que explica um buraco negro. Então, são três coisas muito complexas para você conseguir simular um objeto. E isso, assim, não tem computador o suficiente, não tem processamento o suficiente no mundo. E aí entraria a inteligência artificial, por que ela é mais eficiente? Então, a inteligência artificial aprende por padrões, né? Ela reconhece padrões. Então, se você alimentar um tanto de simulação para essa inteligência artificial e ela aprender a reconhecer padrão, você consegue simular. Se ela está aprendendo esses padrões, quer dizer que ela está entendendo o que está acontecendo ali, ela consegue simular a partir de um ponto, sem necessidade de resolver ponto a ponto, como um computador, como uma simulação tradicional faz. Entendi. Então, seria muito rápido. E, inclusive, no meu trabalho, a gente conseguiu de três dias de simulação para 15 segundos. Então, assim, é muito mais rápido com uma inteligência artificial. E isso é importante porque, por exemplo, a foto que saiu recentemente do Sagittarius A Estrela, que saiu em maio, né? Se você pegar o artigo para ler, como eles tiram a informação daquela imagem? Eles pegam as simulações que eles fizeram, eles resolveram essas equações e comparam com a foto. E vão comparando, comparando, comparando. Se você pegar o artigo, você vai ver que eles não chegam em conclusão alguma. Eles falam... Está errado. Não bate. Como assim? Porque não tem... Eles não tem como eles fazerem a... Simulação, cara. É um negócio muito complicado. Porque quantas simulações você tem que fazer até que você consiga reproduzir a foto do buraco negro? Exato. Então, só que é um negócio tão complicado. Eles foram fazendo até um certo ponto, cara. Falaram, cara, é até aqui. Senão, nós vamos ficar aqui a vida inteira fazendo isso e tal. E a foto já está aí, entendeu? Então, para um ponto. Aquela foto é uma simulação, então? Não, a foto é a foto. Aquela foto a gente sabe que é aquilo. E a simulação tem que bater com aquilo para a gente mostrar que a física está correta. Para você entender a física do negócio, você simula. Porque aí você vai saber. É, então. Aí, por causa disso, que não deu tempo. E porque, por exemplo, você já tem que adicionar coisas extremamente complexas. E aí tem mais um fator ali que é a radiação. Que é justamente esse brilho que a gente vê. Isso a gente não consegue ainda colocar dentro de simulação. Porque não tem poder computacional suficiente para isso. Então, assim, a gente precisa de um novo método. E isso não só na área de buracos negros. Todas as áreas da astronomia precisam de um novo método para resolver esses problemas. E aí a gente entra com a possibilidade de ser inteligência artificial. Porque tem tido cases de sucesso em outras áreas. Por exemplo, você vê o AlphaGo, que aprendeu a jogar Go. Você vê outros tipos de simulação. Você vê aquele problema de 50 anos da biologia que foi resolvido com inteligência artificial. Então, assim, a gente está vendo coisas de sucesso acontecendo. Qual a diferença, por exemplo, do computador antigo Deep Blue, que jogava xadrez para o que joga AlphaGo? Qual foi o salto aí? Então, é assim, isso é até interessante de falar. Porque a inteligência artificial é assim. Tudo que um computador faz e um ser humano faz, você pode considerar a inteligência artificial. Então, por exemplo, se você pega um computador e você faz um código simples para ele aprender a somar. Você pode considerar isso, inteligência artificial, pela definição. Ah, entendi. O Deep Blue fazia isso muito bem. Ele é uma inteligência artificial, porque ele tinha o código lá escrito, bonitinho. Aí o cara fazia uma jogada e ele tinha que decidir em todas as possibilidades qual ele escolher para aquilo. Exato, exato. Só que, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. O Deep Blue mesmo. Ele sabe jogar xadrez, certo? É. Mas se você coloca, sei lá, o jogo da memória para ele jogar. Esquece. Esquece, ele não vai saber. Se você coloca, sei lá, outro jogo. Ou, sei lá, LOL. Ele foi alimentado só para entender xadrez. Xadrez, exato. E aí, quanto mais complexidade você dá, mais jogos você dá, ele não vai saber fazer. E aí, que foi, eles tiveram uma outra sacada, que foi assim. Como que um ser humano aprende? Porque um ser humano pode jogar xadrez, pode jogar jogo da memória. Como que um ser humano aprende? Por padrões. Então, você sabe jogar o jogo da memória, porque provavelmente desde que você era criança, alguém te ensinou e você foi vendo padrões ali e você aprendeu a jogar. Vamos fazer isso com o computador também. Vamos ensinar o computador desse jeito. Ele reconhecer padrões. Não é que ele está ficando inteligente, na verdade. Ele só está fazendo o trabalho de forma diferente, é isso? Ele faz o trabalho da forma mais rápida. Porque ele não é inteligente, né? Ele ainda precisa de um input, de alguma coisa que você... Precisa da programação. Precisa da programação e precisa dos dados. Mas chega um ponto que o próprio ser humano que programou não entende o processo dele. Por quê? Assim, entende. Pelo menos é o que o pessoal fala, né? Que às vezes o negócio vai aprendendo numa escala que... Que é isso aí, que é que chega na toda singularidade lá. Que é a outra singularidade, entendeu? Não, mas assim, mas entende. Entende? O código, você sabe exatamente. Ali é álgebra linear e cálculo acontecendo e probabilidade. É isso. As três coisas. Se você sabe probabilidade estatística, né? Sabe cálculo e sabe álgebra linear, você sabe exatamente o que o computador está fazendo. A única coisa que é difícil você, assim, entender é porque esse modelo tem bilhões de parâmetros. Não, e é difícil você saber qual decisão que ele vai tomar. Porque não é um ser humano tomando uma decisão. É, ele vai tentar fitar uma função. É isso que ele faz. Ele vai... Cada parâmetro... Mas vamos colocar isso numa nave espacial. Uma nave controlada por uma inteligência artificial e tem um humano lá pra se dar alguma merda. É... É o que aconteceu hoje, por exemplo. O quê? Antes de vir pra cá, a gente tava transmitindo o acoplamento da Crew Dragon com a estação espacial. É tudo automático, tudo inteligência artificial. Por quê? Porque o ser humano... O ser humano tá ali. Só que ele não interfere em nada. Só se der um pau. Tá. Que é o que eu ia falar, né? Deu um pau, ele interfere. Fora isso não. Por quê? Porque a nave sabe que ela tem que chegar naquele ponto. Naquele ponto ela faz uma conexão daquele jeito. Depois chega no outro ponto, faz outra conexão. O computador entende tudo isso. Foi lá e acoplou perfeitamente, ninguém colocou a mão nela. Tinha quatro tripulantes, ninguém encostou a mão. O foguete foi lançado, pousou. O foguete é lançado, pousa sozinho. A balsa, que tá lá no meio do mar, ela tá lá sozinha, tudo com inteligência artificial. E ele acopla com a estação sozinho também. Então é isso aí. Então, mas isso não tem intenção nisso daí. A máquina não tem intenção. Ela não quer fazer certo ou fazer errado. Não, ela não quer fazer, né? Você que mandou, ela fazer. Eu que mandei, ela fazer. Exato. E por que que dá merda às vezes? Por exemplo, ela entendeu... Às vezes, é, porque aí pode ter algum problema. Por exemplo, eu conto esse caso que é muito legal. Uma vez colocaram um robô Fedor, o robô russo. Um robôzão, um manóide e tal, dentro de uma nave Soyuz e mandaram ele pra estação espacial. Às vezes, a nave Soyuz... Totalmente errado já. Totalmente errado. Vai vendo o que aconteceu. A Soyuz, ela é uma nave velha. Coitado da Soyuz. Mas é que, às vezes, dá algum problema. Dá algum problema no sensor e tal. Essa comunicação é perdida por um tempo. Aí você... Aí o cara fala... Assume aí, comandante Vilela. Aí você vai lá, pão, assume e acopla. No dia do Fedor, deu pau. E aí? Assume aí, Fedor. Ele nem se mexeu. Porque não foi preparado pra isso? Não foi preparado. Aí, pegaram, controlaram a nave daqui pra ela dar várias voltas e depois tentaram acoplar de novo sozinho e conseguiu. Mas o Fedor não... Então, o Fedor, ele não tem a... Igual você falou, a intenção, né? Ele não... Opa, eu que tenho que assumir aqui, não tem isso? E nem o negócio de falar assim, meu, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, eu vou ter que aprender isso na mar. Não existe isso. Não tem isso. Se não tá programado previamente, não vai, entendeu? Mas essas coisas que a gente escuta, que eu não sei até que ponto é lenda, é exagero, de você dar uma programação pra inteligência, pra ela fazer tal coisa e ela desvia e vai crescendo pra outro, assim. Você sabe, né? É o que a gente chama da consciência, né? É. Não é consciência, mas é algum pau que dá, né? É algum pau que dá. Por exemplo, tem um famosíssimo, isso que virou lenda na internet, do Facebook. A AI do Facebook que aprendeu uma linguagem e aí tiveram que desligar e... Tava conversando em uma linguagem... Que aprendeu, é, que criou uma linguagem e tal, eles não sabiam o que significava. Mas aí se você vai ler o artigo bonitinho, o que aconteceu? Eles queriam uma AI, pra implementar isso no Facebook, que agora é meta, né? No meta, que vendesse coisa pra você. Tipo, a AI vender. Por exemplo, eu quero vender, sei lá, eu quero vender isso aqui. Aí você coloca a AI pra vender. Só que aí ela tava, por exemplo, eles fizeram um teste, acho que era com bola. É, queria que vendesse uma bola. Aí, em algum momento ela chegava e ficava repetindo. Bol, 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 bol. E aí ficava, mas isso aqui não serve pra nada. Por que que adianta uma AI que você quer vender pra você e ficar repetindo a coisa que você quer vender? Por que que ela chegou nisso? Então, provavelmente foi falha, assim, não teve dados o suficiente pra... Um ponto e vírgula, cara. Um ponto e vírgula, famoso ponto e vírgula. É o ponto e vírgula na linha lá, tal, 7.500. E aí eles tiveram que simplesmente desligar, porque não... E aquele lance do que virou nazista, né? Uma inteligência artificial, que... Supremarxista, você já ouviu isso? Essa eu não vi, não. É a do Twitter, não foi? É, do Twitter. Então, essas reais, elas aprendem, esses bots, chatbot que a gente fala. Ah, ela aprende com o que tá enfiando lá dentro, cara. Ela aprende o que enfia lá dentro. Então, assim, ela vai aprender com coisas no Twitter, por exemplo, se ela tá no Twitter. Essa do Google, que teve recentemente, né? Também, ela aprendeu com uma base de dados gigante. Era enorme aquela... Um exemplo, a Wikipedia, em inglês inteira, é 0,01% de todos os dados que ela tá aprendendo. Nossa! Então, é muita coisa. E, então aí, quando você vê, elas fazem isso muito bem. Porque elas aprendem como um ser humano fala, por redes sociais, por exemplo. E aí, elas acabam reproduzindo isso aí. Ela aprende a construção da frase, o significado da frase. Mas como que ela vira supremacista? O que é esse salto? Provavelmente, assim, ela aprendeu, alimentaram ela com isso. Então, isso que é muito importante em AI. Seguiu os padrões errados. Seguiu os padrões errados. E isso é muito importante. É uma área, inclusive tem no Brasil a Nina Daora, né? Que trabalha com isso, assim... Como chama essa área? É, chama ética em AI. Ou ética em inteligência artificial. Que é justamente pra evitar casos assim. É que você vê problemas nos dados que estão sendo alimentados. Nos usuários que estão usando aquele algoritmo, né? E também na própria construção. Porque na construção desses algoritmos, você tem como barrar isso acontecer. É, porque deram um exemplo também. Não sei se você lembra do Twitter. De quando tinha que mostrar duas fotos, mostrava do branco e não do negro. Tinha essa discussão. Lembra disso? Que dava preferência. Aí depois fala, não. Dá preferência pra quem tá sorrindo. Aí não. Ficava essa discussão. Qual que era o parâmetro pra inteligência artificial da rede social mostrar o thumb daquela... Tem várias fotos. Qual que ela vai mostrar? É do branco? Ou é quem tá sorrindo? Ou é quem tem o fundo melhor? Então, porque ela tem que tomar uma decisão. E a inteligência artificial não é racista. É uma... Quem programou pode ser racista. Ou pode ser um erro de, né? Não sei se eu tô falando bem, mas não é isso? Sim, exatamente. É quem programou. Os usuários. Então, tem vários fatores aí que contribuem pra isso. É, por exemplo... Por isso que tem que ter um ser humano observando e fazendo essas correções de percurso. Exato. Exato. Então, assim... Porque, por exemplo, outro caso que tem também foi das mulheres, né? Que homem aparecia o rosto do homem e quando você colocava a mulher aparecia a região dos seios. Ah, é? Essa eu não vi. E aí, provavelmente... No Twitter também? No Twitter também. E aí, era que clicava mais na mulher se a mulher estivesse aparecendo o seio. Então, ele aprendeu isso e começou a mostrar. Pra ele, aquilo ali que era... Porque o objetivo dele... Devem ter colocado no input lá, tipo... Queremos o máximo de clique possível. Exato. Exato. E aí, mas... Então, assim... Aí que tá... E aí que entra a ética em AI. Porque existe jeito de você controlar esse problema. Queremos o máximo de clique possível, mas... Mas... Não pode... Exato. Esse caminho... Você prever já a cabeça humana como pode ser, né? Exatamente. Exatamente. Mas, às vezes, a cabeça humana de quem tá programando é que é problemática, né? Exato. Aí é que é o negócio. Exatamente. Olha que doideira. Cara, a gente pode ter grandes aberrações, assim, acontecendo com inteligência artificial por erros. E, claro que... Talvez não seja erro, né? É, pode ser proposital e pode ser erro também, né? Tá, sim. Uma eleição, uma... Sei lá... Consumiu em excesso alguma coisa, né? Pode ser... É, aquele documentário lá famoso, né, cara? Filme, documentário? Dilema das redes, né? É o Dilema das redes. É incrível. É incrível. É isso aí. É o cara... A IA sabe que... Pô, o Vilela tá duas horas sem apertar o celular. Manda aí, cara. Manda aí. Manda uma notificação pra ele ficar... Pra ele acordar, entendeu? E até... Isso que é importante também da questão dos testes antes, né? Porque, por exemplo, o Dali, né? Que saiu o Dali 2. Aquele que faz imagens incríveis e parece realista. Já viu isso aí? Como que é o lance? É, dá também pra mostrar aqui. Pô, eu sinto aí. Dali, D, A... Tem... Ó, você tá vendo o seu fundo de tela aí, ó? Sim. Por exemplo? Isso aí, ele faria. Ele faria. Então, mas... Eu pediria o quê pra ele fazer? Você coloca palavras. Ah, eu vi isso. Já viu isso? É muito legal isso. É, então... Mas qual que é a função? É só uma experimentação? É, justamente pra substituir os... Como que é? Os toques de imagem. Ah. Ele começa a variar. O que que você... Isso. Agora, por exemplo. Teve um concurso de artes agora. Há um, dois meses atrás. Que a arte que ganhou foi feita por uma inteligência artificial. Nossa! Os artistas tão pistola. Porque ganhou. Foi lá, alimentaram ela, fizeram as interações que tinham que fazer e publicaram a arte, colocaram pra concorrer. Os artistas perderam ela que ganhou. É, já tão fazendo poema, né? Escrita. Isso aí, tem tudo isso. É um exemplo de... Você que é artista. É o Dali que fez. Como assim, meu? Isso me buga, porque... Cadê? É o Dali 2. É o Dali 2. Tudo isso aí, ó. Foi ele. Olha essa aí, olha. Esse aqui é um quadro que já existia e ele fez uma versão do quadro. Caramba. Olha isso aqui. Esse é o quadro original. Não, isso. Aí você fala pra máquina fazer uma outra pintura que não seja essa, mas... Baseado. Aprendendo com isso. E aqui tem até a assinaturazinha dele, ó. Essa aqui é a assinatura do Dali. Isso é assustador, porque eu vejo um pensamento artístico aqui, entendeu? Não é simplesmente uma coisa tosca, mas... Eu vejo todo um... Exato. É isso que o pessoal tem falado atualmente. Os filtros do Instagram... Está grande ação disso. Transformar você em desenho animado ou em cartoon. Harmonização facial. É, o TikTok agora tem uma ferramenta parecida com essa que você coloca as palavras lá e cria um fundo pra você. Isso aqui também? É. Tem, ó, aquela assinaturazinha dele. Sempre que tivesse a assinatura é do Dali. Colocaram lá, Guardiões da Galáxia, o... Como chama? O Guaximim. Então, mas como... Aí ela fez. Como que alimentaram, será, pra criar uma imagem? Você pode brincar nisso aí, cara. É um banco de dados absurdo. É um banco de dados e aí vai aprender... É um processo chamado de difusão, ó. Esse aí também. Você, por exemplo. Você é desenhista. Quando você vai desenhar, você tem uma ideia. Tem. Ah, vou desenhar o quê? Pô, vou desenhar, sei lá, um cachorro subindo a escada e tal. Aí você vai lá e escreve, cachorro, escada, subindo. Aí ela vai começar a interagir, vai começar a buscar, vai... E pum. Às vezes ela vai soltar o negócio e falar, caramba, era isso mesmo que eu queria mostrar, cara? Que filha da mãe. E é curioso no Dali, e eu achei isso muito interessante que eles fizeram, porque quando saiu o Dali 1, tempo que teve o Dali 1, que foi uma versão alfa, né? Digamos assim. Esse Dali 1, ele tinha alguns problemas. Por exemplo, quando você colocava, sei lá, era 11 de setembro, por exemplo, eles faziam uma coisa, tipo, relacionada ao 11 de setembro, que era uma coisa de mau gosto e tal. E aí pro Dali 2, eles resolveram esse problema no próprio algoritmo. Tanto que agora no Dali 2, se você coloca 11 de setembro, aparecem outras coisas que não são, porque o que fizeram no Dali 1 era, acho que era, chá de revelação 11 de setembro, algo assim. Caramba. Aí mostrava o quê? Aí mostrava, tipo, as torres gêmeas e a fumaça da cor... Rosa ou azul. Nossa, ficava tipo uma coisa de mau gosto. Exato. E aí agora, aí fizeram teste e tal, e resolveram isso no Dali 2. Claro, colocaram limitadores. Limitadores. Entra ética. Entra ética, justamente, pra ter limitadores, pra não acontecer coisas do tipo. Aí o que eles fizeram pra isso? Eles fizeram todo o algoritmo do Dali 2 e liberaram pra algumas pessoas, que eram principalmente pesquisadores em inteligência artificial mais renomados. Gente do Google, gente do Facebook, gente no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, na Europa. Era gente do Japão, África, gente aqui é da América do Sul. Em vários lugares que testaram aquilo por, acho que foram seis meses. Então eles tinham que ficar testando continuamente, com vários, vários testes. E aí, claro, eles sempre reportavam, sempre que dava algum problema. Aí esse ano, eles liberaram para o público geral, só que com uma lista de espera. E assim, no começo, eles não podiam colocar pessoas, justamente pra evitar problemas de fake news. Sim. Então, por exemplo, se eu colocasse lá, Taylor Swift, blá, 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 não aceitava. Eles barravam, porque é uma pessoa que não pode ser reproduzida. É, reproduzida, porque perigo de fake news ou alguma coisa assim. E eu achei isso muito bem, o que eles fizeram. Porque agora que eles liberaram para o público geral, é realmente assim, até agora eu não vi ninguém reclamando de algum problema grave que aconteceu em relação ao Dali. E isso é muito, assim... Aqui, por exemplo, é o E1 e o E2. Aqui você pediu uma raposa e aqui outra... É porque ele vai ter que ir fazendo interação. É interação computacional. Às vezes ele faz a primeira, pô, não ficou tão boa. Cara, vai lá, interage de novo. Aí ele vai indo. Às vezes com duas já fica melhor. Com três, com dez, com mil, tá perfeito, entendeu? Entendi. Cara, que doideira. Mas é tempo computacional. Tanto que o Dali cobra também? Não, cobra, né? Eles te dão, acho que dez... Não, não é trinta. Eles te dão trinta vezes que você pode testar e depois... Então, mas tudo bem. Isso como uma coisa de curiosidade bacana, mas os caras estão pensando o que lá na frente? Qual que vocês veem o uso disso para o dia a dia? Cara, isso aqui tem um uso muito grande na... Por exemplo, publicitário. Tá. Vamos supor que você vai atender um cliente e o cara fala assim... Pô, Vilela, eu estou pensando em fazer aqui, cara... O uísque aqui. A gente vai fazer a proposta do uísque. Pô, eu estava pensando em uma... Ah, é Arthur? Pô, Arthur. A espada do rei Arthur, a pedra e tal. Você teria que desenhar. O briefing dele, é. Você teria que desenhar. Você chega no Dali e coloca rei Arthur, espada, pá. Aí começa. E aí, que tal? Então, tipo, para um briefing, para um draft... O cara já sai lá na frente. Eu vi um pessoal falando nessas aplicações assim, cara. Já sai lá na frente, entendeu? Ah, eu vou fazer o arquiteto, por exemplo, entendeu? Eu vou fazer um projeto. Ele já vem aqui, pá, o V0, né? Que a gente chama. Sim. Você já está lá na frente, cara. Então, isso aí vai economizar um... Banco de imagens também. Banco de imagens também. Você quer colocar uma pessoa ali. Ah, a loja do... Do inteligência limitada. Entendeu? Você não vai contratar uma modelo nem nada. Você vem aqui e constrói um modelo. O modelo da inteligência artificial, cara. Como que você quer ir lá? Eu quero loira, quero alta, quero baixa, quero gorda, quero preta, quero ruiva. Você extrapolando isso pra filme, pra desenho animado, vai chegar um ponto que você vai alimentar o Jack Nicholson, não sei quem, não sei quem, não vai precisar do cara mais atuar. É, aconteceu essa semana, né? Eu cobrou o C. Willis. Ele se aposentou. Aí ele liberou. Ele liberou a própria imagem pra fazer filmes com ele, mesmo ele tendo aposentado. Cara. Texto, texto, tem uma que chama GPT-3. Qual é? GPT-3. 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 É uma de texto. Você vai lá, escreve um pouquinho e ela vai e completa. Aí fica um desafio pra você fazer um stand-up só com o GPT-3. Eu escrevo uma história, o começo e ela completa? Você escreve, por exemplo, assim, vamos pegar um... Vamos pegar Albert Einstein, relatividade, buraco negro. Entendeu? Você coloca umas coisas assim e manda ela fazer. Ela começa a pesquisar, ela vai escrever. Tipo, sei lá, em 1915, Albert Einstein desenvolveu a teoria. Trabalho de escola, esquece. Aí fica um desafio pra você fazer um stand-up aí, usando o GPT-3. E do stand-up, uma coisa que aconteceu, acho que foi uns dois meses atrás. Porque antes tinha essas GPT-3 que contavam piada, mas era piada meio que pronta. Ah, tá. Piada pronta. Ela só selecionava. Só selecionava, tipo do pontinho e tal, não sei o quê. Só que quando você pedia pra ela explicar, ela não explicava a piada. Aí agora, recentemente, saiu uma versão aí que conta a piada e explica por que aquela piada é engraçada ou não. Aí, ó. Nossa, cara. Meu pai ia adorar isso de perigo. Né? Fica aí o desafio pro senhor. Faz um stand-up só com o GPT-3, ó. Mas e o lado do perigo? Tem o lado negro. Ah, tem o lado do perigo. E aí? Que o Elon Musk, né? Tá falando aí. Assim, não, assim, a inteligência já tem vários lados do perigo. Uma delas é a própria questão das imagens mesmo. É porque fake news, muito fácil você gerar fake news com isso. Conta aquela lá do presidente. Ah, sim. É, do Stable Diffusion, que é uma dali do Google. Porque essa aqui é do PNI e o Google lançou uma versão que é incrível também. Assim, tá fazendo coisa. E até quando eu tava, eu tava mexendo no Twitter semana passada e tal, não sei o que, né? Época de eleição e tal, não sei o que. E aí apareceu uma imagem pra mim de dois candidatos se abraçando. Um com a camiseta do outro. Tipo, feliz, se abraçando. E sabe quando você olha e você fica... É estranho, assim? Quando que aconteceu isso? Ah, tá. E aí você fica tipo... Aí quando eu olhei o tweet, hashtag Stable Diffusion. Foi a inteligência artificial que criou, cara. Uma inteligência artificial que criou aquela imagem. Acho que basicamente... E era assim, não era nem gente do Brasil, era gente de fora que tava testando. Mas aproveitou a que no Brasil tava em época de eleição e colocou lá dois candidatos. E assim, é muito fácil você criar uma fake name. Eu mesma, assim, por alguns segundos caí. Mas aí a gente extrapolando isso pra um cenário de distopia, a gente não vai mais poder acreditar em nada daqui a um tempo? Porque vamos imaginar que vai extrapolar. Qualquer imagem que a gente vê daqui a um tempo ou... Você não vai saber. Não, você não vai saber se ela foi criada por um ser humano ou por um negócio, você não vai saber. É uma tecnologia que vai analisar e falar isso é verdadeiro. Existe já. Existe já reais treinadas pra saber se é fake news ou não. Se é fake news, não. Se é criado com inteligência artificial ou não. É, usava isso quando era solteiro. Que a menina mandava foto. Aí você colocava no Google pra fazer aquela busca reversa. E aí você falava, putz, essa foto todo mundo usa, é de uma, sei lá, é de um catálogo, não sei da onde, né? É, eu tô esperto. É, não, eu tô esperto, né? Eu tô esperto. Então, mas aí existe isso. Já existia. Os artistas mesmo que eu te falei, cara, eles estão pistola, cara. É? Eles estão pistola, porque acabou, cara. E aí, como que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma capa de um livro. Vou lá, papapá. Capa de vídeo, tem gente que já tá fazendo thumb de vídeo, entendeu? É. Thumb de vídeo. Eu fui, eu testei, eu peguei uma. Não, não é isso, a gente tá com problema de thumb aqui, né? Pô, e ela faz legal, cara. Eu peguei uma pra fazer, só pra ter, é porque eu também, é porque, pra rodar as interações, você tem que pagar. Eu queria ter gente artificial que trocasse em câmera. Ah. Nossa, cara, que alívio a ser. Mas é que você tem que pagar pelas interações. Ah, isso é. Então, sei lá, às vezes é 10 dólares, tanto. Mas vale mais a pena deixar um trouxa aí mesmo, de bigode. Você tem que fazer a conta, vê o que vai ser mais barato, entendeu? Ai, ai. Mas, cara, eu coloquei, falei, pô, vou brincar aqui, tentar fazer uma thumb de vídeo aqui, James Webb, entendeu? O que que você alimentou? Você colocou James Webb? Não, eu coloquei James Webb, Galáxia, tal. Olhei e falei, pô, cara, que coisa... Ficou bonita. Mas você via que você dava mais umas interaçõezinhas ali, ela ia ajeitar. É que eu não vou ficar também gastando, porque esse também é o caminho sem volta, viu? É claro. Você vai entrar aqui, na hora que você vê, cara, você tá colocando sua casa, seu carro aí, pro negócio ficar rodando. Mas que tipo de interação você pode mexer? Eu quero mais escuro, mais claro, assim? Você pode mexer. Essa aí, que eu esqueci o nome, cara. É uma que você faz pelo Discord, entendeu? Tá. Você vai colocando as palavras, pede quantas interações, e ela vai girando. E assim vai. Essa do Stable Fusion também, é colocar assim, Einstein no The Big Bang Theory. Ah, é. Isso aí. E aí, você olha, é o Einstein no The Big Bang Theory. Você não tem como falar que não é. Mas foto ou vídeo? Era foto, né? Como se fosse, assim, foto... Não é foto nem vídeo, cara. É uma criação da inteligência artificial. Aquilo não é uma montagem a partir de foto. Ele criou. Ele criou. Criou o Sheldon, criou o Leonard e o Einstein ali no meio, assim. É uma criação. É isso que os artistas estão ficando pistola. Porque, assim, como vai fazer? Ah, será que nós vamos ter agora, em concurso de arte, uma inteligência artificial pra saber se aquilo ali foi o humano ou o computador que fez? É. Como que nós vamos fazer isso? Tipo um doping, né? É um doping. Um doping, isso mesmo. É, que seria... E volta à origem disso aí, que foi com o Turing. Alan Turing, num artigo de 1950, que é um artigo, assim, incrível, que ele introduz a ideia de inteligência artificial. E lá ele propõe exatamente um trabalho que é exatamente... Você tem que... Imagina que você tem uma pergunta e resposta. É o teste de Turing, né? É o teste de Turing. Exato. A máquina conseguir enganar você e você não vê a diferença entre o humano. E aí, se ela conseguir te enganar, ela passou no teste. E aí você vai na internet e tem um... É aquela lá que... É, isso aí. Você sabe reconhecer como que é barco, né? É. Não, e isso aí é muito curioso, que são duas coisas de inteligência artificial acontecendo ao mesmo tempo. Uma é o próprio teste de Turing, pra saber se você é uma máquina ou não. E o segundo é que você tá treinando uma máquina. Exatamente. Nossa, cara. Quando você vai clicar... Ela tá me testando e eu tô treinando ela. Você tá alimentando... O CAPT é isso, cara. É. O CAPT é isso. Você ficar adivinhando as letrinhas, você tá alimentando ela pra ela poder depois traduzir manuscritos, documentos e tudo mais. Ou saber o que é árvore, diferenciar um cachorro de um coiote, sei lá. Exato, é. Essas coisas, então é. Essas reais, por exemplo, carro autônomo, eles usam muito disso. É? É, que pra descobrir onde tá, por exemplo, o semáforo. O autopilot do Tesla, né, cara? É isso aí. Ela vai olhando, ela sabe. Aquilo ali é um ser humano, aquilo ali é um cachorro, aquilo ali é um caminhão, aquilo ali é um farol, aquilo ali é um poste e ela vai embora. E a do Tesla hoje é o seguinte, por exemplo, quando você entra numa faixa, você dirige de um jeito, talvez você fique mais pra direita. Eu dirijo do outro, talvez eu fique mais pro meio. A Roberta talvez fica mais pra esquerda. Você vai dirigindo assim, o Tesla, ele aprende com você. Aí ele fala, pô, é o Vilela? O Vilela eu já sei que ele cai pra cá, ó. E já vou ficar aqui, ó. Ai, cara. Entendeu? Então ela vai... Tudo vai aprendendo, cara. Tudo vai aprendizado. Aprendizado de máquina, que a gente chama, né? Exato. É, que é justamente isso. O reconhecimento de padrões, né, é uma área dentro da inteligência artificial que chama aprendizado de máquina, ou machine learning. Então, mas a parte assustadora é o quanto as pessoas vão confiar nisso pra tomar as decisões, né? Porque aí você vê, por exemplo, no penúltimo temporada do Westworld, tinha isso, né? Uma grande inteligência artificial que era abastecida com a rede social e com um monte de coisa e ela meio que ela dava uma porcentagem de todas as pessoas do que você pode ser, do que você vai ser. Então ela traçava, provavelmente ele vai morrer com tantos anos, então o plano de saúde dele vai ser mais caro por causa disso. E aí tudo era... Acreditavam tanto nisso que as coisas acabavam acontecendo porque era cada vez alimentado o máximo, então você acaba colocando, como chama, tirando o livre-arbítrio e as decisões normais de um ser humano que eu poderia, por exemplo, uma inteligência artificial nunca contrataria o Paquito porque ele mentiu que ele morava perto. Cara, calma aí. Você não vem com papo. A única coisa que eu pedi para o Lenny que quer, acha alguém que mora perto, aí não mente que mora perto. E eu só seleciono o currículo dele por causa do endereço que ele estava. Exatamente. Eu só queria falar... Só por causa disso. Eu só queria falar uma coisa aqui. Não, só um minutinho, querido. Se tivesse uma inteligência artificial, ela ia checar, se ela cruzar dado, você já ia ser descartado, cara. E se fosse na China, cara, que tem tudo câmera, ela ia saber, pô, ele? Não, cara, ele pega a linha aqui, ó, todo dia e vai para a Zona Leste, ó. Exatamente. Exatamente. É o caminho que ele usa. Mas, ó, o Diogo me deu uma ótima ideia aqui, porque ele falou que se cada interação é 10 dólares, eu posso cobrar 7 dólares de cada troca de câmera que eu fizer aqui. A pô aí, boa, cara. Já está barranhando o palhão. E aí ele começa a trocar para o Anético, né? Tipo, você está falando, ele está cortando para mim e para você, para ela e para ele. É uma máquina de fazer dinheiro. Sem eficiência nenhuma, né? Só pela troca. Isso mesmo. Mas, assim, até que ponto isso já não está acontecendo? Não, já está. É, porque a gente tem a discussão. Quantos do seu gosto hoje não foi uma inteligência artificial que definiu? É, o menu que a Netflix mostra para mim não é o mesmo para você. Exato. Eu devo estar deixando descobrir alguma coisa que eu poderia gostar. Exato. Porque você está na sua mão ali. Porque ela está vendo o meu gosto e está me alimentando sempre com o que eu posso gostar ou o que outras pessoas que gostam do que eu gosto estão gostando. Exato. E a gente... É, cara. Já está influenciando. E você virou fã de uma série, porque essa inteligência artificial te indicou. Se ela não estivesse ali, você nunca ia descobrir. E a Netflix é uma das melhores. Pô, a Netflix, o Spotify também é bom para... Não, o YouTube também, cara. Eu começo... Na época da pandemia, eu ofereci umas coisas que eu nunca imaginei que eu ia querer. Tipo, pessoas andando em montanha, não sei o quê. Nunca assisti esse tipo de vídeo. Fala. Não, sabe qual foi a melhor coisa que o YouTube já me recomendou? Que eu fiquei viciado, cara. Pode falar nesse horário? Pode, pode. Não, pode. É pedicure de vaca, mano. Ah, pedicure de cavalo. De cavalo que é legal pra caramba. Porque assim, a vaca, ela fica... A vaca não usa ferradura, né? Então ela vai andando ali e aí forma tipo boia no carro. Uma crosta. Isso aí é demais, ó. Dá uma machucada. Sabe vídeo de excremento? Como você chegou nisso, velho? Não sei, recomendou pra mim. Mas sabe vídeo de... Dica, ó. Dica pra perder uma vida. Vai no TikTok e coloque manicure de cavalo. Sério? Cara, é sensacional, cara. Você fica ali vidrado. O cara pega a pata do cavalo, põe aqui no meio da perna e pega uma espátula e começa a arrancar. Cara, você fala, cara, tá machucando o cavalo. Não, cara. Ele tá só cortando a unha do cavalo, cara. Exatamente, cara. É um... Cara, e aí o TikTok acabou, né, cara? Você viu 30 segundos e só vem manicure de cavalo, cara. É só manicure de cavalo. Cinco anos vendo manicure de cavalo. É isso? É tenso, sim. Mas não, mas é. Então, assim, o do YouTube até... Então, já tá moldando os nossos gostos, as nossas escolhas. Custumos, né? Daqui um tempo... Até a posição que tá, é uma IA que decide. Como assim? Por exemplo, se você coloca... Eu li o artigo do algoritmo do YouTube. Por exemplo, você tem os thumbnails, né? Certo. Isso aqui. Por exemplo, se ela aprende que você clica mais nesse, ela vai jogar aqui o vídeo que é mais provável de você assistir. Nossa! Ela sabe qual posição colocar cada thumbnail. E assim... Ou, por exemplo, que tipo de thumbnail você gosta? Aqueles que... Ah, é aqui, é aqui, sabe? Tipo, com seta. Ou será que eu, tipo, tomei cem pessoas? Com uma pessoa? Mas aí é o que o Sergião falou. E aí se tem pessoas com intenções malignas, por exemplo. Ah, eu quero que as pessoas se relacionem de uma certa forma. Então, porque tudo... Site de relacionamento ou amizade ou não sei o que... Começa a te mostrar certo tipo de pessoas. Dá pra fazer experimentações genéticas do negócio. Tem até o episódio de Black Mirror que faz isso. É, né? Das simulações, né? Das simulações, né? Que é... É Hang DJ? É, Hang DJ. Cara, é muito bom isso, né? Você tá achando que aquilo tá acontecendo, mas não. Aquilo são simulações. E quando acerta a que é legal pra você, aí realmente eles vão saindo, é isso? É, é. Exato. Já tá, né, cara? Já tá. Então o futuro, ele é... É, por exemplo, o Leni já quebrou cara com relacionamento. Sim, sim. Já quebrou. Imagina se tivesse um aplicativo que ficaria rodando e que você pagaria, sei lá, 100 dólares, mas ele vai te dar a sua alma gêmea. Seria sensacional. E tem uma taxa de acerto pra caramba que você já viu com seus amigos. Meu, a galera vai optar isso, cara. Sensacional. Pra que que eu vou escolher? Não, se eu tivesse um aplicativo que escolhesse comida pra mim todo dia, eu paga... A pior coisa pra mim é escolher o que vai comer, porque eu não sei. Às vezes o meio é feito. Então, mas aí você é o cara... Você tá entrando com a sua emoção, que é o que a IA não tem. Como assim? Ué, você tá entrando com a sua dúvida. Pô, será que hoje eu tô afim de comer pizza, sanduí? Ela não. Ela vai te jogar aquilo que você, tipo, escome mais. Previamente, cara. Aí ela joga lá a sanduí e você fala, pô, mas hoje eu não tô afim. É. Vai, sai disso aqui, entendeu? Isso aí você quebrou ela. Mas você que estudou isso e trabalha com isso, você tem uma visão pessimista, realista? Otimista? O que que é? Eu acho que, na verdade, eu sou um pouco mais otimista em relação à IA. Porque eu acho que eu vejo os avanços que a IA contribui, tanto na sociedade quanto na pesquisa científica. Eu acho que tem muita coisa positiva em uso de inteligência artificial. E eu sou aquela pessoa que fica empolgada. Quando sai alguma coisa nova de inteligência artificial, eu fico extremamente empolgada. Nossa, recentemente, no começo do ano. Saiu que eles controlaram a fusão nuclear. Uma IA controlou a fusão nuclear. Sem humano fazendo nada? É, basicamente. Porque, assim, a fusão nuclear, o problema dela de fazer aqui na Terra é que é muito instável. Então, qualquer coisinha já desestabiliza isso. Homem-Aranha 2. Exato. Motor Octopus. Exatamente. E aí, como que eles fazem pra controlar? Usa campos magnéticos. Placas de campos magnéticos. E só que, cada uma dessas, você vai precisar estar perfeitamente alinhado. Exato. E aí, você precisa estar, ao mesmo tempo que você precisa estar controlando isso aqui, você precisa estar controlando as placas. E isso... Como você não tem vários braços igual o Dr. Octopus, você põe a IA pra fazer pra você. E rolou? Rolou. Rolou. Ela conseguiu controlar a fusão nuclear por um dado tempo lá. Que maravilhoso. O que mais que tem de coisas nesse limite, assim, que estão sendo pesquisadas? Bom, essa que eu falei do problema da proteína, né? Que dentro da biologia existia o problema da proteína que você não sabia como a proteína se dobrava. E isso demorava muito pra você simular isso. E há um problema há mais de mais de 50 anos e isso é extremamente importante pra quê? Fazer tratamento, descobrir o tratamento pra você, qual o melhor tratamento pra você, remédios, criar remédios. Então, isso tem uma série de aplicações dentro da sociedade que antes era muito demorado. Era muito demorado fazer remédio porque é justamente desse problema. Ano passado, a DeepMind liberou o AlphaFold, que por isso que é AlphaGo, AlphaZero, então sempre era Alpha. O AlphaFold que resolve esse problema. Ele simplesmente sabe como a proteína vai se dobrar. Depois de aprender com outros exemplos. E acho que ontem, né? Ontem saiu um também que é um pra você, por exemplo, você tem um algoritmo. Sei lá. Se eu postar vídeo no YouTube, esse algoritmo aprende uma forma de otimizar esse problema. Tipo assim, que horas que você deve colocar no YouTube? Como que você deve colocar? Qual o jeito mais rápido de colocar? Nossa, ia ser muito legal isso aí pra gente. Eles lançaram ontem o... Acho que se o nome agora é AlphaCode, eu acho. Acho que é isso aí, isso mesmo. E aí, você já usa, cara. Os próprios programas de edição de vídeo, o Premiere da vida, renderizar, entendeu? Ali você tem uma IA que tá funcionando ali atrás. Pra otimizar um máximo. Pra otimizar essas coisas. Por isso que antigamente demorava, sei lá, horas e hoje talvez em 2 minutos, 30 segundos você renderiza um vídeo, entendeu? É, o Photoshop investe bastantinha. Muito. Os filtros do Photoshop, cara, é que aí apura aquilo ali. IA pura. Como que você consegue fazer o próprio iPhone 14 hoje? Eu tirei sua foto aqui. Desfocar o fundo? Desfocar o fundo, tudo bem. Mas eu clico duas vezes em você, ele recorta você e eu tiro só você e posso colar em outro lugar e tal. É uma IA ferrada. Puta, ferrada que tá rodando ali, cara. Exato. Porque tem a luz da tentativa e erro, né? E tem o reconhecimento. É, então, já tem o reconhecimento. Aí a câmera, aí tem o lance. A câmera tá tão boa que ela consegue te separar do fundo num nível que a inteligência artificial, ela reconhece você só e te descola dali. E tem, no iPhone tem umas coisas muito absurdas, né? De repente ele te oferece uns álbuns de fotografia, ele faz umas conexões de viagens ou de pessoas, assim, olha o que a gente preparou pra você e você fala, mano, né? É isso aí. Ele reconhece que aquele rosto é do teu filho, que aquele não sei o quê e os lugares e depois ele monta uma coisa que a princípio você não pensaria em juntar e montou um albinho pra você lá. É aquela do Facebook lá, que é lá atrás, deu até problema, né? Que você tinha foto e aí ele já sabia que, ah, que era o Vilela, que era o fulano e tal, porque ele já pegava na rede toda. O iPhone faz isso também. Também. O Drive faz isso também, se você coloca uma foto lá. Também faz isso, isso aí. Até cachorro. É mesmo? É, se você coloca o seu cachorro, por exemplo, ele grupa que ele sabe exatamente o cachorro, qual que é o seu, qual que não é, qual que é o plano. Tudo é muito bom, mas tudo tem um lado ruim. Claro que tem. Tem um lado ruim. É o pessoal mais antigo, lembra? Tudo tem um lado bom e ruim, menos o disco do Vando, lembra? Exatamente. Não conhecia essa? Era muito bom. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, menos o disco do Vando, que os dois são ruins, né? É, mas... Mas o que vocês, de futurologia, assim, o que vocês acham que vai acontecer? Carro voador não vai ter. Tem o VTOL aí, né, cara? Tem o pessoal que já está, estuda... Tipo drones, né? É tipo um drone, é um carro meio drone, né? Abre uma negócio dele ali, mas está muito no começo ainda, né? Entrega por drone também, eu não acredito muito. Entrega já tem em vários lugares, cara. Já? Como que é? Não por drone voando, mas por drone, por carro, é? Inglaterra? Como assim, drone por carro? Na Inglaterra, você faz a compra na Amazon, o robozinho já coloca a sua entrega, já sabe a sua... já tem o caminho que ele vai passar. Ela coloca onde isso aí? Coloca num, tipo, um container que anda em cima de roda. E ele para na frente da sua casa, porque ele já te avisa no celular, ó, está chegando a sua compra aqui. Você desce lá, ela só abre, você tira a sua compra e ele vai embora para a próxima entrega, cara. Sem pessoas? Sem pessoas. Nada de pessoa. Entendeu? Caramba, é Jetson total isso daí, né? Nada de pessoa. Isso aí desenvolveu muito na pandemia. É, né? É. Os caras viram a necessidade... Tem que continuar entregando coisa. Não pode ter gente porque não pode ter contato, tal, não sei o quê. Cara, desenvolve isso aí então e vai embora. E hoje, na Inglaterra, tem alguns países, acho que a Alemanha, minha prima estava falando que mora na Alemanha. Na Alemanha também tem isso pra caramba, cara. Pede comida, o cara do restaurante fala, pô, vou entregar no Vilela, no Sacan e na Roberta. Já faz um trajetório. Então a trajetória é essa aqui, vai lá, para ali, toma aqui seu espaguete, aqui minha lasanha, acabou, cara. Não precisa... Vai ter esse... Esse é um problema que pode nascer, que é o empregos que vão acabar, vão surgir novos, lógico, né? Mas... É, isso é um... Você imagina, por exemplo, um galpão, um depósito da Amazon como... Não, mas isso já é tudo robótico, cara. Tudo robótico, né? Já é, mas isso aí já é. Cara, porque imagina o... Ah, quando eu fui na BH lá em Nova Iorque, não sei se já foi lá, né? A BH é sensacional. Já é, já é robô, isso. Você já faz... É o judeuzinho ali, o que você quer ver? Eu quero a lente tal. Eu falei, lente o quê? Lente tal, câmera tal, tripé tal. Acabou, pode ir para o caixa. Aí os robôs vêm passando com as caixas. E você vê, né, as coisas por cima lá passando e tudo lá. E quando você vê... Cara! É isso. É, tem gente que vai melhorar muito a vida. Vai, vai. Isso existe até um novo termo, né? Que não é pessoa desempregada, é pessoa não empregável. Empregável, exatamente. Ah, não empregável. O que ela tem para oferecer não tem um trabalho. Não encaixa mais, né? Não encaixa mais. E isso, assim, é o... Vai gerar um... É, para geral, assim, não é... É tanto que a gente discutiu aqui com político e com pessoas que ficam pensando sobre isso que vai chegar a um ponto que eles falam que o governo vai ter que pagar... Mas duvido que tem algum político pensando nisso, cara. Ah. Nessa evolução que essas inteligências podem ter a ponto de... Não, 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 não. Eles falam da renda básica, mínima básica, né? Que todo mundo vai ter que receber uma... Tem gente que não vai conseguir se encaixar, vai ter que receber um algum, o governo vai ter que pagar... Mas aí vai minha crítica. Por que não oferecer, sei lá, um tipo de treinamento para o cara se adaptar a um novo tipo de emprego que vai surgir? Porque vai ter uma... Sempre vai ter. Lógico, vai ter uma mudança, cara. Vai ter que programar, vai ter que... Por que não ensinar programação para essa galera? Num certo nível. Não precisa ser, mas num certo nível. Que o cara consiga ocupar uma determinada fatia aqui do mercado. Então, dá para o cara... Dá para pensar. Vai ter que pensar nisso. Daqui a pouco vai ser, cara. Vai ter. Total. É, eu até estava escrevendo um roteiro ano passado, eu acho. E aí eu peguei, encontrei, documentei na internet, documento assim, do governo dos Estados Unidos mesmo, que fez, na época do governo Obama, né? Que eles fizeram toda uma pesquisa em cima disso. Do perigo da inteligência artificial e como eles devem agir para... Não evitar, mas assim... Como minimizar essa situação. Já é real, né? E cada vez vai ser maior. É, então... E tem, assim, tem documentos que você encontra na internet, em PDF, assim. Tem lá explicando todo o processo, assim, quais áreas, onde que vai acontecer, tal. Um monte de coisa, assim, propostas para minimizar o efeito. Então, assim, é... Já é uma coisa, assim, já está sendo pensada. É, uns calpões da Amazon lá, que emprega sei lá quantas pessoas. Um dia o cara vai chegar, cara, galera, todo mundo para a rua, entendeu? Aqui é tudo robô agora. Cobrador, ascensorista, tem umas coisas que vai tudo ficando maquinado, né? O negócio. Sim, é. Maquinado, controlando. O que aconteceu na Revolução Industrial, né? É. Meu maior, contar uma historinha muito legal com esse negócio, cara. Eu com a minha esposa, há muitos anos atrás, nós fomos ver aquele filme Eu Robô. Sim. E o Will Smith. O Will Smith e tal, que é o robô e tal. Aí nós saímos ali do... Foi ali no Shopping Lanova, que a gente foi assistir. Aí saindo eu falei assim, caramba, né? O robô vai dominar o mundo e tal, não sei o quê. E a gente passou no Extra, 24 horas ali no Jaguaré, que até um dia antes, era a mocinha que entregava o cartãozinho. O cartão o quê? O cartão do estacionamento, entendeu? Na hora que eu entrei ali, já era a máquina. Eu falei, tá vendo? Só acabamos de ver o filme. Coisa assim, é que a gente já se acostumou, né? É, mas aquilo lá tirou. Antigamente era uma pessoa entregando mesmo. Até caixa de supermercado. Hoje já tem alguns supermercados que tem o self-service ali. Você já passa lá tudo. Isso. Você não precisa do carro. E nos Estados Unidos, cara, tipo, pra cada 20 caixas, tipo, tem duas pessoas só atendendo, o resto é tudo a galera passando mesmo, cara. Você chegou aí naquela loja da Amazon, nos Estados Unidos, que você entra e só pela leitura do seu olho, ela já tá cobrando de você. Então você... Como assim, cobrando? Por exemplo, peguei essa coca aqui. Tá. Eu passo ela no código de barra e ela já lê meu olho, porque já cobrou no cartão de crédito. Foi, cara. Nossa, mano. Isso aí. Teve também, até da selfie também, né? Que você, por exemplo, que foi, acho que um mês atrás, mais ou menos, que postaram lá, que, por exemplo, você publica uma selfie no Instagram. Tá. Aí você tá lá, peleia, sabe exatamente o momento e a hora que você tirou aquela selfie. Por exemplo, se for publicamente, por câmeras que tá na cidade. Ela rebate com as outras informações. E aí encontra exatamente o momento. Tanto que era de uma menina que o namorado dela tira a foto dela, ela tava lá fazendo pose. E aí postou no Instagram, leram, tem até um videozinho, assim. Mas tipo, se ela não postou na hora que foi tirada a foto? Não, não. Ela postou lá, mas assim, sabia o local e tal, tal, tal. E tem as informações, né, da hora também. Você tem, se você ler... Ah, tá. Tem essa informação escondida em algum lugar. É, tem até o... Como que é? A latitude e a longitude. Pô, você não recebe no Gmail, não, seu... Por onde que você passou com o carro? Eu recebo. Por Gmail? É. No meu e-mail, eu recebo todo mês lá, ó. Esse mês você fez esse trajeto. Tá lá todo o mapinho por onde eu passei e tal, não sei o quê, cara. Vem tudo bonitinho. Vério? Você recebe? Eu recebo. Ué? Como assim, cara? Você recebe também? Sim. Eu recebo, cara. Inclusive, tem um mapinha que mostra, assim, o riscadinho, quantas vezes você foi pra determinados lugares. Aqueles mapas de calor de jogo de futebol. Tipo, tipo isso, cara. Caramba, velho. É, então, e se você pegar a foto no iPhone mesmo, você vê lá, longitude, latitude, e aí, então, aí, pelas informações da foto, bateu com câmera e você vê exatamente a menina fazendo pose e o namorado tirando foto. Ah, vamos buscar nas câmeras externas. Vamos buscar nas câmeras externas. Exatamente o local que ela tirou a foto. Olha lá, os bastidores da foto, da blogueirinha. Solução de crime daqui a pouco, né? Não, os caras tão fazendo... Mas crime, teve um aqui no Brasil que foi o do... do cartunista lá, né, cara? Do... do Glauco? É, é que o cara pegou e eles fizeram todo o rastreamento pelas torres de celular. Não lembra disso? Na época? Não lembro, cara. Fizeram o rastreamento pela torre de celular e descobriram por onde o cara passou e foram lá e acharam o carro. Não lembro qual crime que foi, mas foi pelas torres de celular e eles fizeram toda a triangulação e bateu. O documentário lá da Netflix, do Don't Fuck With Cats, né? Alguma coisa assim. Ah, nossa, sim, sim. Que é tudo assim, a galera começou a cruzar todas as informações. A tomada, né? Não, porque essa tomada só existe nesse país aqui. Cara, não, a gente já vendeu a nossa alma. Há muito tempo. Como chama a nossa... Privacidade. Privacidade faz muito tempo, né? Exato. Não, os dados... Até tem um amigo que fala que as coisas mais valiosas que você tem são os seus dados. E a gente dá de grátis. De graça. Tanto que, por exemplo, porque Twitter, Facebook, Instagram, tudo é de graça. É. Porque você tá dando os seus dados, que é muito mais valioso pra ele do que você dá o dinheiro, sabe? Vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Mas aí é o lado ruim que a gente tá fazendo. Essas empresas, as big techs, elas já estão muito mais poderosas que a maioria dos países, né? Elas sabem quem é você, cara. Melhor do que você. Elas podem controlar o mercado financeiro, controlar, cara, tanta coisa. Assim... Mexer com o mercado mundial de uma forma... Ah, o dilema das redes mostra que a própria política dos países já tá definida por inteligência artificial. E já é um caminho sem volta, né? Já é um caminho sem volta, inclusive... Porque ela vai alimentando a pessoa com mais daquilo. Se alguém programa alguma coisinha e fala, pô, o Sérgio agora quero deixar ele mais radical ou menos radical, ou que ele... Tentar fazer ele votar em tal coisa. Aí começa a alimentar. Não falou o Sérgio, mas pessoas como ele, talvez. Querem mudar o voto desse tipo de pessoa. É o que a gente sempre falou dos caras da conspiração. É. Não clica, cara. Não clique. Porque o dia que você clicar... O que vai vir mais coisa. É um buraco sem fundo, cara. Porque aí vai aparecer... Aí um conspira, vai fazer uma thumbzinha bonitinha. Você fala, pô, vou clicar nessa aqui bonitinha, né? Pronto. Aí vem o outro... Aí acabou, cara. Aí você entra naquela espiral do inferno ali e vai embora naquilo, cara. E o TikTok até é mais perigoso ainda. Porque você nem clica, né? Você só vai arrastando. É só esse movimento. E aí, às vezes, você para num vídeo. E esse eu já percebi já. O quê? Você para num vídeo. Se você assistir, sei lá, 10 segundos daquele vídeo... Ele já te mapeou. Ele já te mapeou e ele vai te indicar coisas daquilo. Por exemplo, teve um recentemente... Mapeou, você falando do quê? Mapeou o seu gosto. Ah, tá. Tipo, eu já percebi. Eu tava lá, assim... Era de um canal que eu nem curtia muito e tal. Mas sabe quando você vê, assim, você fica... Ah, 10 segundos? É. Daqui a pouco, só começou a me indicar aquele canal. Sendo que, tipo, eu nem gostava. Nem era uma coisa que eu gostava. Eu só fiquei ali 10 segundos, assim... Todos você passou em um segundo. Um separou 10. O algoritmo... Opa! Ah, é isso, cara. Pescando. E aí começa a indicar. Tanto que agora, assim, aparece o canal rapidinho pra cima, porque... Cara, saiu... Foi hoje ou ontem que eu vi uma notícia aí. Dá uma pesquisada, Lene, por favor. Negócio da DJI, que o Exército dos Estados Unidos tava... Negócio de informação do chinês. Eu não consegui ver direito. Acho que foi hoje, inclusive, que eu vi isso. Porque tá essa guerra aí de dados agora. Absurda. TikTok, chinês. Então vamos segurar. Não deixa entrar o Facebook lá na China. Porque, pô, o controle que você tem a partir do momento que você entra num mercado desse, né? É absurdo. É absurdo. Tô falando de segurança nacional mesmo, né? Que o pessoal tem medo, né? Sim, sim. Os dados, assim... Conseguem mapear fácil. Você consegue vencer uma guerra, hoje em dia, só com informações, né? Assim. Ciberguerra é a tal da guerra cibernética. É, antigamente tinha que quebrar código, não sei o quê. Hoje em dia, pô, quanto mais informações... A propaganda, né? Propaganda militar, que é muito importante. Então o cara joga aquilo ali, vai alimentando e aí vai embora. Proíbe certas coisas. Os caras especialistas de China falam aqui que você não consegue ver nada daquele da Praça Celestial lá na China. É proíbe. Você não consegue mandar foto pra alguém lá dentro. O próprio sistema já te proíbe. Você viu, Helene, se tem alguma coisa? Até recentemente aconteceu aquela rede social VK, né? VK. VK, russa. Que é russa. Ela foi barrada do Apple Store. Porque tava roubando o dado, alguma coisa? É porque essa situação política da Rússia, simplesmente barraram. Se você tem iPhone, você não consegue mais baixar o aplicativo. Você só consegue entrar pelo navegador. Aplicativo não dá mais. É. Porque assim, os dados... Tem muita informação ali. Muita informação. E eles sabem exatamente mapear e sabem tudo. Tudo que você precisa. É, e na parte de evolução, a gente não sabe qual vai ser o resultado de todas essas coisas que a gente tá falando pra gente daqui 100 anos, né? O que tá fazendo na nossa cabeça. Tem que trazer uns neurocientistas aqui que eles vão te... Nicoleles. Nicoleles. Ó, eu achei uma aqui que fala que o exército americano mandou retirar todos os drones da DJI por conta de vazamento de informações, né? Que poderiam ter uma brecha no sistema deles que poderiam vazar informações para os fabricantes. Os caras tão voando, assim, mapeando o terreno, entrando em tudo quanto é lugar. Imagina quanto vale isso, cara. Pois é. É. Não, mas assim, um dos efeitos é o que a gente tá vendo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, a polarização que tem lá. É. Tipo, esse é um dos efeitos que tá acontecendo agora, já. Porque é realmente isso. Você tá de um lado ou no outro, você só vai receber o conteúdo de um lado ou do outro. E deve ser bom comercialmente, porque todas as redes estão caminhando pra isso. Pra forçar a polarização em todos os lados, né? Sim, é o que você mais gosta e é o que eles vão ficar te indicando. Pra você ficar mais tempo naquela rede. Pra você ficar mais tempo naquela rede. Porque os caras manjam, é do cérebro, é o que o cara lá do Dilema das Redes fala, né? A gente manja do cérebro humano. A gente, programação, tá, isso aí tá dominado. Que até a galera que programa, mas manjar da neurociência que é o que pega. Inclusive, uma das técnicas que eles usam pra viciar a gente nesses aplicativos, é a mesma técnica que eles usam em inteligência artificial. Que chama reinforcement learning. O que é o reinforcement learning? Você tem um modelo e, sei lá, você quer, por exemplo, que o modelo jogue xadrez. Que é o que zero com a AlphaGo, inclusive. Mas, ou, e que é o, não, mentira, o AlphaZero, né? Que joga xadrez também. Você pega lá e fala, o objetivo é ganhar esse jogo. O mais rápido possível, talvez? O mais rápido possível. E, enfim, ganhar esse jogo. Vai por lá e ela vai fazer por tentativa e erro. Primeiro mexe uma peça, ah, não deu. Mexe a outra, não deu. E vai fazendo isso. E até, e aí vai ter um sistema de recompensa. Que pode ser pontuação, por exemplo. Ela quer maximizar a pontuação dela. E ela vai fazer isso por tentativa e erro. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E uma hora ela vai ganhar. E ela aprendeu, ok, saquei. Saquei como que é, agora eu sei ganhar todos os jogos. O TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, é, funciona da mesma forma. O que você faz? Você puxa, arrasta pra baixo. Alguma hora vai vir uma recompensa. Pra você? Pra você. Porque você vai vir alguma coisa que você vai gostar. Vai aumentar a serotonina do seu cérebro. Vai vir a manicure do cavalo. Vai ser, opa, é isso mesmo. Exato. E aí você vai puxar de novo. E vai aparecer outra coisa. Então, você fica, você foi treinado a fazer esse movimento. Porque em alguma hora você vai ter uma recompensa. A possibilidade de ter essa recompensa te faz, é que nem o cara... É maior do que... Exatamente. Isso aí. Inclusive, é baseada na questão dos cassinos. É mesmo? O TikTok... Só que aí o TikTok, ele manda de... Tipo, a cada 10, eu vou mandar uma. É. Senão o cara vai embora. É. Exato. É mais chance de você ver alguma coisa. E aí é com comida, com tudo. E aí vai embora, cara. Cair. Com tudo. É assim, é... Dominou. Dominou. Filtros. Pô, as pessoas, cara... Hoje em dia, você encontra a pessoa na vida real, né? Tá cada vez mais diferente da vida nas redes, cara. As pessoas estão criando uma imagem totalmente diferente hoje em dia. Não só visual, como narrativa. Tem gente que, inclusive, eu acho que acredita que a vida dela é aquela vida que ela tá mostrando na rede social. Ela pega... Eu li uma matéria sobre o público de escravizar, né? Do influenciador. Não você escravizar o público, você trazer. O público te escravizar. Ah, sim. Você começa a viver aquela vida, né? Ele gosta de algum aspecto da sua vida que não necessariamente você goste. Você fez um dia uma coisa e a galera deu muito like. Aí você vai ficando obrigado a ser aquele cara... Escravo do algoritmo. É. Nossa. Por exemplo, você postar todo dia. É. Porque se você não postar, o algoritmo... Um exemplo mesmo. Que esconde. Eu tava fazendo vídeos pro TikTok, né? De divulgação. E aí eu peguei Covid. E assim, eu tava muito mal de Covid e tal. E eu fiquei duas semanas assim, de cama praticamente, sem conseguir fazer. Quando? Quando eu voltei. Olha esse gravidão, cara. De zero. Você tá trabalhando de graça por uma coisa. Porque se você não trabalhar, quanto mais você trabalhar, senão você é penalizado. E o que você... Mesmo que você conquistou muita coisa, você vai perdendo, perdendo, perdendo. Por isso que, cara... A galera... Burnout, né? Burnout. Leia um livro chamado A Sociedade do Cansaço. É. Chama o livro. Leia esse livro que é muito foda. Fala sobre isso. Fala exatamente sobre isso. Conta até aquela história, né? Antigamente, o cara ia lá, apertava parafuso. Terminava, ele ia pra casa. Acabou, né, cara? E aí, o mundo evoluiu ou não? Evoluiu. Ah, evoluiu. Mas e aí? Evoluiu que você trabalha 18 horas por dia? E ainda dá risada? Como? Entendeu? Então... Chega uma hora que você não percebe, você tá num burnout fudido. Nossa. É isso aí, chama a Sociedade do Cansaço. O livro, leiam, ele não é grussão não, fininho. Muito bom. Fala, Leni. Caramba, que profundo o negócio aqui. É, cara. Hoje, eu acho que minha cabeça pirou aqui, viu? Com as informações todas aqui. Tô processando as informações ainda. Pirou é uma gíria bem antiga, né, cara? É... Daqui a pouco você fala de... É uma brasa, mora. Brasa, mora. É. Ó, o pessoal da Arthur aqui, mandou Arthur, Arthur. Mandou ainda um super-shed aqui, ó, falando, ó. Lembrando que o Arthur é criado com técnicas artesanais elaboradas que muitas grandes marcas deixam de lado e comprometem a sua qualidade. Acesse o arthurwhisque.com.br e conheça mais. Arthur. É. Que é o single malt, segundo o Reinaldo, que falou que é o melhor tipo de whisky que a gente pode ter, né? Que é o single malt. Exato, o single malt. E eu tomei, é diferente mesmo, cara. Você viu que... Tá bêbado até hoje, né? Não, você não fica bêbado e não fica mal. Isso que é o problema. Que o whisky normal, você vai ficando meio chumbadado. Você viu, né? Ficou, sei lá, duas, três horas aqui conversando de boa, entendeu? E a gente matou uma garrafa, quase. Fale aí, Lênia. Ó, o Daniel Martins, ele tá falando aqui, ó. Sigo, acompanho e admiro essas três figuras. É uma perguntinha de um sonho... Três figuras não tá incluso... Não tá incluso o Paquito, né? Não tá incluso o Paquito. É você, o Sérgio e o Roberto, né? Só pra ele baixar a bola. E aí uma perguntinha de um sonho meu, o Daniel falando, né? De assistir. Devido à anomalia magnética do Atlântico Sul, é possível manifestar a aurora boreal aqui no Sul? Ou estou misturando o resultado com esse evento? Um abraço. Anomalia? Isso. Anomalia magnética do Atlântico Sul. Existe? Existe, existe. Bem em cima do Brasil, o campo magnético, ele é anômolo. Ele é mais fraquinho. É por isso que é essa zona aqui? É por isso que é essa zona e quando você olha a órbita da estação espacial e de satélites, eles evitam essa região. Porque é uma região onde o campo magnético é um pouco enfraquecido, então está mais sujeito a raios cósmicos, a radiação do Sol e tudo. É uma anomalia, essa anomalia é criada no núcleo da Terra, porque o núcleo da Terra, ele não é redondinho, igual a gente pensa. Ele é redondo, mas ele é todo cheio de heterogeneidade. E isso criou essa anomalia que, na época em que a gente está vivendo, está em cima do Brasil, entendeu? Chama a anomalia magnética do Atlântico Sul. Cara, a aurora, é muito difícil a aurora aparecer. Se a aurora aparecer aqui, cara, o mundo já foi para o céu. É, vai estar muito estranho. Entendeu? Lá no evento de Carrington, que a gente falou, que foi a maior tempestade solar já registrada na história, que fritou a rede de telégrafo, chegou até a aurora na Colômbia. Nossa! Na Colômbia chegou até a aurora. Mas acho que foi o máximo. A anomalia magnética do Atlântico Sul, ela não vai fazer isso, porque a aurora, quando as partículas chegam, elas são guiadas pelo campo magnético, mas para os polos. Então, por isso que o oval de aurora, que a gente chama, ele acontece perto do Polo Norte, perto do Polo Sul. Então, ela não chega aqui. Então, infelizmente, viagem para Noruega, Finlândia... Mas por que quando teve essas explosões solares, essas coisas, expandiu para a Colômbia, por exemplo? Por quê? Porque aí foi uma descarga muito grande, e essa oval que eu falei, ela ficou concentrada aqui. Ela foi crescendo e chegou até aqui embaixo, aí depois voltou. Então, é isso que... É mais no Norte do que no Sul, a aurora... Não, ela acontece igual no Sul. O problema é que no Sul, cara, mora pouca gente. No Norte mora muito... É só por isso. Mas tem um pesquisador muito legal no Twitter, que ele trabalha lá no telescópio do Polo Sul, que chama. Lá no Polo... Ele sempre tira foto das auroras austrais. A aurora boreal e a aurora austral. Inclusive, o telescópio do Polo Sul participa da foto. Participa da foto, isso aí. E por causa disso, né? No Círculo Polar Antártico, mora pouca gente. Lá no Círculo Polar, acho que tem Rússia, tem Noruega, Finlândia, sei lá. Tem um pedaço ali do Alasca, acho que até pega, entendeu? Então, tem muita gente morando aí. E lógico que você vai saber mais, né? Ó, o Jonas Mello, ele mandou aqui o seguinte. Queria saber sobre o Nobel de Física. Falamos, né? Um pouco, né? Falamos um pouco. É o maranhamento lá que os caras resolveram. Muito legal. E daqui uns anos, vocês vão ver aí boas aplicações disso, viu? O Fernando Duarte, ele fez uma pergunta para a Roberta aqui, falando qual o papel da inteligência artificial para simular o buraco negro? Como é usado na prática? Aí ele falou que ouviu dizer que no filme Interestelar, eles usaram a inteligência artificial para simular o Gargantua, que é o volume de dados e processamento, e o volume de dados e processamento foi gigantesco. Então, na prática, o que a gente faz é justamente acelerar esse processo de simulação mesmo. A gente acelera isso, porque está um problema, como a gente falou aqui, né? Então, acelerar isso. Ainda está bem engatinhando essa área, mas a ideia é justamente usar essas IAs para aprender física de buracos negros e, quem sabe, aprender coisa nova, porque tem muita coisa que a gente não entende ainda, de buracos negros. E, assim, o Gargantua, ele foi uma simulação... O Gargantua foi um artigo científico. Foi um artigo científico e ele foi uma simulação tradicional, que teve uma renderização, um ray tracing, como o ray tracing de videogame. Mas, assim, a simulação de inteligência artificial mesmo, a primeira foi do Brasil, que foi a do meu grupo, que foi o trabalho do meu mestrado. Foi a primeira, assim? Utilizando inteligência artificial foi. É assim, antes não tem trabalho que... É bom falar para o pessoal que tem uma diferença do... A simulação que eles usaram para fazer o Gargantua é uma simulação. Então, como que você simula? Você pega lá as equações do Einstein, igual o Roberto falou, equação da termodinâmica de fluidos, relatividade e tal, simplifica algumas coisas e manda o computador resolver aquilo. Quando ele resolve, aparece o buraco negro. Sim. Então, aí você simplesmente é computacional, né? Você resolveu a equação. O numérico também. É, o numérico e tal. Só que você só resolveu a equação. É só isso que ele fez. A inteligência artificial é dela. Agora, o Gargantua, o legal é o seguinte, que o cara fez, aí apareceu. E aí ele foi no Cristofenola. Porque a foto do buraco negro, se você ver, ela não é dos dois lados igualzinha. Um lado é mais brilhante que o outro. Por efeitos que acontecem ali. E aí o cara levou para o... Tá aqui, Nolan. A simulação. Não. Não vai ficar bom no cinema, não. Vamos colocar brilhando dos dois lados igual. Ah, é? É que um tinha que ser mais azulado também. Isso. Porque um está indo e o outro está vindo, né? Sim. Então, isso... Lembra do efeito Doppler? É. Quando chega próximo, fica azul. Quando vai para longe, fica vermelho. Aí o Nolan falou, não, isso aí nós vamos ter que dar uma simplificada. Mas mesmo assim virou artigo, porque uma coisa do Interestelar, aliás, quem não assistiu, assista imediatamente. O cara que dá toda a consultoria é um cara chamado Kip Thorne, famosíssimo. Ele participa do Big Bang Theory. Ele é Nobel. Ele é Nobel de Física pela detecção de ondas gravitacionais e amigaço do Stephen Hawking, ele era. Inclusive escreveu o livro com o Willer, né? Que deu o nome para buraco zento. Exatamente. Isso mesmo. Que antes de buraco negro era? Estrela Negra. Estrela Negra. Ó, o pré-existente, ele mandou um recado aqui, uma pergunta aqui, ele fala assim, Sergião, esses dias vi um painel verde no meio de uma gravação da NASA na ISS. Como é que explica? Eles têm estúdio de cinema lá em cima ou é tudo mentira mesmo? Esse é conspiracionista. Rolou isso mesmo? O que foi? Caramba, o negócio é o seguinte, a NASA está transmitindo uma filmagem lá do espaço. Qualquer coisa. De repente, a câmera, às vezes ela dá um glitzinho. Quando a câmera dá um glitzinho, aparece a tela verde. Que é a tela de, tipo, descanso e tal. O pessoal da conspiração fala que não é, cara. Que, olha lá, estão mostrando o pano verde, o chroma key. Olha o chroma key. Porque eles falam que o astronauta, ele não está. Ele está num chroma key, pendurado por fiozinhos e tal. Cara, aquele negócio que você vê piscar, às vezes pisca vermelho, tá? Só para você ter uma ideia. E aí quebra a sua ideia. Mas o lance é que dá uns glitz na câmera lá, que a câmera está no espaço, com radiação, a 27 mil quilômetros por hora e tal. As coisas não funcionam igual aqui num estúdio bonitinho. Então aquela piscada que dá não é chroma key, cara. Fique tranquilo. Outra coisa, eu estive agora lá em Orlando até... Foi na NASA ou é legal demais? Que legal. Meu filho pirou. E eu voltei no tempo porque eu lembro de ter ido com meu pai também, não tão novinho que nem ele. Está com cinco anos. Eu fui com, sei lá, uns nove, dez. Mas, putz, que legal. Está muito maior. Tem umas coisas lá, umas experiências muito legais, né? Aquelas viagenzinhas que você faz. Meu filho até hoje acha que foi para Marte mesmo e tal. E eu não desmenti. E aí você me falou que estava rolando uma nova viagem para a Lua. É isso? Isso. Teve duas tentativas? O que foi? Teve o SLS, né? A missão Artemis 1. É do Elon Musk ou não? Não. Esse é da NASA mesmo. É da NASA mesmo. É um foguetão da NASA que tem 98 metros de altura. A missão chama Artemis 1. Ela vai levar a cápsula sem ninguém primeiro. Vai dar uma volta na Lua para testar as coisas e voltar para a Terra. Lá em 2024, vai de novo, sem pousar na Lua ainda, mas com astronauta. Vai dar a volta. Por que você fazer tudo isso se a gente já foi para lá? Boa pergunta. É isso aí que a galera mais pergunta isso, cara. É o que mais perguntam. Esquecemos tudo? É? Esqueceram? Esqueceram, né? Como que vai? Cara, o negócio é o seguinte, né? O foguete é novo. A cápsula é nova. Tudo ali é novo, entendeu? Então, nós não estamos usando o mesmo foguete que a gente já usou. Tem por que colocar a vida em risco da galera. Então, a gente tem que testar. São coisas... É igual um carro, né? O cara vai lançar um carro novo. Mas por que tem que testar o carro novo? A gente não sabe fazer carro há 500 anos. Estou brincando, mas tem que testar porque é tudo novo. Então... Tem alguma coisa muito nova nesse foguete? Cara, tem bastante coisa nova. Tem peças que são reutilizadas do programa do ônibus espacial. Os motores e várias outras coisas. Mas tem coisa nova também que precisa ser testado esse sistema todo, né? Para ver se ele vai funcionar direito e tal. Na primeira tentativa, deu problema no motor. Porque ele não ligou. Na segunda tentativa, deu um vazamento de hidrogênio líquido. Falaram quando eu estava lá. É. Vazou hidrogênio líquido. Teve que parar. Isso quer dizer que poderia explodir, é isso? Poderia. Porque hidrogênio líquido é um negócio altamente combustível, né? Altamente de combustão. E aí veio o furacão. E aí ficou aquela dúvida. Pô, vamos deixar o foguete ali? Não vamos e tal. Resolveram recolher o foguete para aquele prédio. Você viu o prédio lá? É, o negócio enorme. Ele vem aqui guardar lá. Guardaram o foguete. Para guardar até quatro, eu acho, né? É. O foguete está lá guardado. E a próxima tentativa é entre 12 e 27 de novembro. Ainda não definiram o dia, mas é por aí que vai ser. E por que a gente vai voltar para a Lua? Vamos fazer o que lá? Qual que é a missão? Para a Lua agora é água, que tem na Lua, bastante gelo, gelo de água, H2O congelado. Talvez a gente não traga, mas talvez a gente deixe lá para usar como combustível de foguete e para os astronautas também consumirem. E o que eu falo sempre é que é o Hélio 3, que é o elemento que só tem na Lua para ajudar a fusão nuclear. Só tem lá? Só tem lá. E ele mantém essa estabilidade aí que a Roberta falou. O Hélio 3, ele é muito mais estável do que o que a gente usa hoje. Então aí a fusão nuclear pode funcionar. E funcionou a fusão nuclear, resolvemos o problema de energia no mundo, cara. Sim, porque você não tem fusão nuclear, por exemplo, fissão nuclear, né? O que a gente tem em usina hoje em dia é fissão. A gente quebra o átomo. E fusão? Fusão a gente junta dois átomos. E aí quando você quebra o átomo, sobra coisa, né? Libera energia. Ah, e aí ficam as coisas contaminadas. Na fusão não tem... Não, porque junta e libera energia. Ela é limpa, ela é eficiente quando funciona direitinho. E o Hélio 3 que está na Lua, ele é super estável para isso. Então... Mas qual que é o perigo da fusão? Doutor Octopus. É explodir tudo. É não controlar e tal. Mas aí tem já o pessoal que está trabalhando hoje para como controlar tudo isso. Não, mas tipo, saiu do controle, o que acontece? Cara, explode, né? Ah, é? Explode. Explode para valer. Mas aí o cara faz, ele não faz na superfície, ele faz mais... Existem as maneiras de... Isso, existem as maneiras. Esse daí, por exemplo, tinha o campo magnético, aí falava se explodisse. Aí falava, não, se saísse de dentro do campo magnético, acabava. Ah, tá. Ele não... Fecha. Não sai. Não sai. Porra, fusão, então, é o... Fusão é o futuro. É uma saída para a gente. É o futuro. É o futuro. Resolve... Porque tem aquela escala da humanidade controlar a energia do próprio planeta. Escala de Kardashev. É, né? Kardashev foi um russo. A gente não está nem na 1, cara. A 1 é... A 1 é 0.7, né? 0.7. 0.7. Que é controlar a energia do próprio planeta, é isso? Isso é a 1. Nós não somos a 1 ainda. É, aí a gente teria que controlar a fusão para isso ou não? Fusão seria já o início disso aí. É? É. E a 2? A 2 é da estrela. Então a gente teria que usar toda a energia do Sol. Aí a 3 é da... Do... Do sistema de estrelas, né? É, do sistema de estrelas, né? E até chegar na galáxia. É. Que é do buraco negro. Que é do buraco negro. É isso aí. Que a coisa mais energética do universo é o buraco negro. Então se a gente conseguir tirar a energia do buraco negro... Como que a gente tira a energia direto do Sol? A energia gravitacional do Sol? É. Existe um negócio chamado Esfera de Dyson. Um físico, o Dyson, ele imaginou... O Mike? Não. Desculpa, Lely. Esse aí não é físico. Ele tem um bom físico. Ah, verdade, verdade. E morde a orelha outro trocaiço. É isso aí. Mas não, não é Tyson, é Dyson. É poder, é poder. Ele imaginou você colocar placas, como se fossem placas fotovoltaicas ao redor do Sol. E dali você... Ao redor do Sol? Do Sol. Tem que ser do Sol. Você cobre o Sol inteiro. Você cobre o Sol inteiro e aí você puxa a energia dele e lhe traz energia pra Terra. Porra. Isso aí o cara desenvolveu lá na década de 60. Mas claro que... A gente tá no 0.7. Nós estamos no 0.7 ainda. Pode chegar no 2, é o 2, né? A gente ainda queima combustível fóssil, que é uma coisa absurda. Muito, né? Sim. Eu imagino o pessoal estudando a gente, né? Falando, os caras queimavam combustível. Queimavam carvão, né? É. O pessoal perguntou aqui também sobre uma informação sobre a base da cidade de Alcântara, lá no Maranhão, que seria uma cidade ótima pra lançamento de foguetes. Eu fui lá, eu visitei lá também. Isso aí. Melhor lugar pra lançar foguete, né? No mundo. Perto do Equador. Pertinho do Equador. Além disso, tem o Marzão ali aberto. Além disso, tem ângulos específicos, que só dali a gente conseguiria lançar. É realmente muito bom. E aí, vamos ver o que vai dar aí pra frente, né? O concorrente é na Guiana? Qual que é o nosso concorrente? É, a mais pertinho é na Guiana, né? Agora temos que ver aí. Parece que até o final do ano vai ter uma empresa coreana lançando um foguete dali. E vamos ver. Não precisava dar uma garibada lá? Cara, então, eles estão querendo usar com a infra que tá lá. Que aí seria até bom que a gente não colocaria grana nisso. Então usa o que tem, por enquanto, pra gerar uma grana e depois começa a reinvestir. Então tem essa empresa coreana, depois tem mais quatro empresas que já assinaram. A Virgin, que vai decolar o avião dela dali pra lançar o foguete que sai da asa dele. Uma canadense, uma do Reino Unido também. E aí eles vão trazer as coisas, lançam e depois vão embora com as coisas, entendeu? Por que perto do Equador é mais barato? Porque perto do Equador, pra você lançar um foguete, o foguete sai tangenciando a terra. Ah, ele não é reto assim? Ele não é reto, né, cara? Ele sobe... Quando você olha o lançamento de um foguete, aí os terraplanistas falam que tá caindo. Não, ele não é reto. Não? Vê qualquer foto de lançamento, você vê ele fazendo um arco aqui, ó. Ah, é? Ele tá tangenciando a terra, ele vai tangenciar a terra. Pra pegar a velocidade? Isso, pra pegar a velocidade orbital. E no Equador é onde você tem a maior velocidade ali. Então você aproveita o Equador pra ganhar esse ΔV, essa velocidade que a gente chama. Ou seja, você pode economizar combustível. Que combustível que é caro. Então você economiza combustível. Deve ser bastante, né? Tem as contas aí que pode chegar até 30% de economia em combustível. Entendi. Lançando dali de Alcântara. Então é muito bom. E vamos ver aí o que que acontece, né? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, temos que ver tudo que vai acontecer. É, é. Tem uma outra curiosidade aqui sobre os satélites que ficam em órbita da Terra. O que que acontece? Pra onde eles vão? De onde eles vêm? Cara, satélite, enquanto ele tá funcionando, tá beleza. Quando ele para de funcionar, vira o tal do lixo espacial. Isso é um problemaço hoje. Tá poluindo a órbita da Terra. Não é aquela foto que todo mundo vê. Não é daquele jeito, tá? Porque tem uma distância grande entre eles. Mas é um negócio preocupante. De vez em quando cai um ali, cai outro ali e tal. Então existem hoje planos aí de você lançar um satélite que captura o lixo e queima junto com o lixo da atmosfera. Entendeu? Então uns lixeiros espaciais que o pessoal tá pensando. Alguns já caem na Terra, num ponto ali no Oceano Pacífico, chamado Ponto Nemo, que é o ponto mais distante de qualquer pedaço de Terra que existe. Mas ele cai por acaso ou o pessoal faz cair lá? Não, ele cai de forma mais ou menos controlada ali. Mas tem muitos pedaços que ainda ficam aí pela órbita. Então isso aí é um grande problema que a gente tem. Mas o satélite, né? É a nossa vida hoje, né? Não tem como. Lembra do Sputnik. É, fez aniversário ontem, né? 65 anos. 65 anos. Então estamos aí e é um problema. O pessoal já tá trabalhando, pensando nisso. Vamos ver aí o que vai dar. Tem que ter um incentivo. Porque se não... Por que alguém vai gastar dinheiro pra recolher o lixo espacial? Tem que ter um incentivo pessoal. Sim, eles vão ganhar a grana com isso aí. Não, vai queimar na atmosfera junto, é. É. Isso aí. Ó, o RC Alves mandou uma pergunta aqui, meio piadinha assim, né? Ele fala aqui, ó. Pergunta pro Serjão se o James Webb já encontrou o padre do balão. Eu pensei, pensei. Quase, hein? Quase, hein, né? Já pensou? Não, é porque lá no Ciência Sem Fim, eu e a Ned, nós temos uma piada que é o Mundial do Palmeiras. Sim. Então, quando veio, eu já falei, ó, o cara já tá ligado. Ainda tão longe do passado. Ele já tá ligado. O Mundial do Palmeiras. Mas não acha, não acha. Nem o James Webb acha. Não achou o padre do balão, não, cara. Mas vale pro Mundial do Palmeiras também. E aí tem uma pergunta aqui sobre o que você acredita que a mudança climática na Terra é preocupante, né? Se você pode dar exemplos pra gente disso. Ah, já falamos aqui de vários, né, cara? São furacões que vão ficando mais intensos, furacões mais frequentes também. Essa mudança em regime de chuva que você vê pelo mundo afora. O Brasil mesmo tá aí, né? É falado isso. Foi falado muito até na campanha eleitoral. Ah, viveu. Ah, não. Eu tive a pandemia, teve uma crise hídrica. O que foi a crise hídrica? Foi falta de chuva. Por que aconteceu essa falta de chuva? Voltam uns três, quatro anos e vamos tentar estudar o que aconteceu ali. A gente não tá se preparando desse jeito. Então, tudo isso tem que ser levado... Mas apagão, lembra da época dos apagões? Lembra do negócio de apagão? Exatamente. Então, furacões, tempestades, deslizamentos, essas chuvas localizadas em local que não era pra estar, por exemplo, ali na região de Petrópolis e tudo. Aquilo ali não sabem, mas existem bons indícios que tem uma ligação com essa mudança de regime de chuva. Aquele negócio que a gente falou. Não é que parou de chover. Tá chovendo no lugar errado. E às vezes esse lugar errado é onde mora a gente e aquele lugar não tá preparado pra aquele volume de chuva. E aí acontece os acidentes que a gente viu. Então, cara, tudo é muito preocupante. A gente tem que se preparar para as coisas que vão acontecer. Entendeu? Por aí. E aí o pessoal tá pedindo pra Roberta falar um pouco sobre o lado fã de Taylor Swift. Tá faltando isso aí. Tá faltando isso. Que é o mais importante, né? Claro. Diga-se de passagem. É, eu tô divulgando ciência pra levar fãs pra Taylor Swift. Mas você acredita, cara, que ela às vezes é cancelada no Twitter por gostar de Taylor Swift? Ué? É. Olha que maluquice, cara. Olha só. Chega e fala assim, pô, Roberto, gostava mais de você quando você falava de astronomia. É, sim. Olha que doideira, cara. Nossa. A pessoa acha, é aquele negócio de você ser escravo do público, cara. Ah, não, você não pode falar de tal coisa, cara. Você tem que falar daquilo que a gente tá te seguindo. Não, não... E imagino que o teu gosto musical tem que ser de uma certa forma porque você... Exato. É um estereótipo. É um estereótipo. Físico. Qual seria, será a playlist de um... De um físico, astrofísico. Continuou. Taylor Swift. Eu tenho uma playlist lá no Spotify chamada Space Today, que é só música que eu selecionei músicas relacionadas ao espaço. Mas trilha sonora de filme ou tem tudo? Tem tudo, tem tudo. Então tem, por exemplo, Black Hole Sun, do Soundgarden. Supermaster Black Hole. Exatamente. Ou vou fazer uma playlist lá. Legal pra caramba. Precisa, hein? Precisa deixar. Mas fala aí, Roberta, da sua... Então... Como começou isso? Nossa, assim, eu sempre conheci a Taylor Swift de, assim, vendo na TV e tal. Sim. Eu tinha um amigo que era muito fã dela desde o comecinho, desde que ela iniciou a carreira, o meu amigo já era fã. Só que eu ainda não... Mas aí foi em 2012 com o Red, que ela lançou um álbum chamado Red, que ela... Que eu, assim, vi, aí eu apaixonei, mas depois, em 2014, ela lançou 1989, que é o álbum dela. E aí, a partir daí, foi só... Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E hoje, assim, sou Swift, assim, eu sou recada pela dela. Como chama quem é fã de... Swift. 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 Então, assim, desde 2012, aí, seguindo essa vida de 10 anos, praticamente, de fã. E ela vai lançar o álbum esse mês, então, daqui a duas semanas. Midnight, tá chegando. E, bom, e é até interessante, porque eu comecei com o Red e agora ela tá fazendo todas as regravações dos álbuns dela. Então, isso, assim, foi ano passado, ela lançou a versão dela do Red. Então, foi meio que quase um ciclo, assim, porque foi 10 anos e ela lançou quase 10 anos o Red de novo. Porque ela tá nesse processo, né, de regravação, porque os antigos álbuns dela, né, os seis primeiros álbuns dela, ela fez uma gravadora, que ela foi contratada muito nova, ela foi contratada com 15 anos. E ela, assim, com 15 anos, o sonho dela era ser cantora, né. Então, ela acabou, assim, aceitando as condições pra lançar o primeiro álbum. E aí, uma das condições era que aqueles álbuns seriam da gravadora. Então, ela precisaria sempre lançar um e um outro seria dela. Seria nesse ciclo. E aí, em 2019, ela tentou comprar, ela saiu daquela gravadora, porque o contrato venceu, e ela tentou comprar os álbuns dela antigos, porque ela queria ter direito sobre os álbuns dela, mas não deram direito, não venderam pra ela, venderam pra outra pessoa. E agora ela tá regravando todos eles pra ter direito sobre as próprias músicas. Pra pessoa não ser dona da própria obra de arte, né. É, e ela só tem direito de fazer isso porque ela escreveu as próprias músicas. Se não, nem isso, assim, pra você ter um artista que ganha... Que era só intérprete, né. Que era só intérprete. Esquece. Não tem esse direito. Ela só conseguiu esse direito de regravar tudo, porque ela mesma escreve as próprias músicas. Então, agora ela tá regravando, ela já lançou dois, e aparentemente vai lançar mais dois ano que vem, de álbuns antigos, porque até cantar as próprias músicas, às vezes ela é impedida por causa desse problema. Quem mais você gosta? Quem mais de som? Assim, de som eu gosto de... Bom, de 21 Pilots. Gosto muito de 10. Nossa, tô por fora. 10. 10 Pilots. Sério mesmo? Que tipo de som que é? Ah, é meio... É, meio... É... Indie, pop... É... É... Uma mistura de... Eu gosto de 21 Pilots, muito assim, de 21 Pilots. Eu gosto... Aí, enfim, pop, eu gosto muito de pop, então... E você, Serjão? Eu gosto mais do metal. Metal mesmo? Metal. Made in Angra. Prog. Prog, do um theater, lógico. Olha lá, hein? Olha aí, Paquito. Aí sim. Aí sim, aí sim. Tamo junto aí, né? Mas não cancerem a Roberto quando vai falar de Taylor Swift, galera. Porque a pessoa que você curte, ela é um... É um ser humano. E ela gosta de várias coisas. Entendeu? Fala uma comida que você gosta. Batata frita. Tá vendo? Você colocou o arroz por cima ou por baixo do feijão? Aí é cancelamento. Aí é cancelamento. Eu falei, tipo, porque é polêmico, entendeu? Não, essa daí... É porque essa daí tem uma resposta errada, né? É. Esse é o lance. É claro que o feijão é por cima do arroz. Lógico, é. O arroz por cima é objetivamente errado. Cachorro-pente com purê ou não? Era bom, né? Quando a gente brigava por essas coisas, né? Por causa de gosto musical. Tava ótimo, né, cara? Cara, era muito mais engraçado, né? É isso aí, Lene? É isso aí. O que foi? Acabaram as dúvidas aí? Ó, tem um negócio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem. Isso aqui é que é legal pra caramba. Sérgio, eu quero minha camisa. Eu vou cobrar, hein? Pode, vamos. Bom, vamos lá. Então, no começo do mês passado, eu participei de uma conferência no Arizona. E, bom, em 2029, né? Em 2029, tá pra lançar o telescópio GMT. O que vai ser? É um telescópio em que ele vai ter uma resolução melhor do que a do James Webb. Quatro vezes melhor que o James Webb. Que já é absurdo. Que já é absurdo. E ele tá sendo construído no Chile. E é uma colaboração entre Chile, Estados Unidos, Brasil e Coreia do Sul, se não me engano. E aí eu tava na conferência desse telescópio e aí o Brasil conseguiu. Que a gente conseguiu pra uma... Que o Sérgio ajudou. E, assim, várias pessoas ajudaram. Que é... Eles fizeram um concurso durante o congresso que ela tava de fazer divulgação em rede social. E aí ganhava esse pedaço de vidro. Que você tá olhando pra ele e deve estar perguntando o que é isso, né, cara? O que eu vou fazer com esse vidro? Esse vidro aí, cara, é um pedaço... Esse vidro você começa a polir ele. Aí você joga alumínio em cima. Dá mais uma polida. Lógico que não é desse tamanho. Muito maior. Isso aqui é um pedaço do espelho do telescópio. Ele é grossasso, assim? É mais grosso? Sim. E é assim, o Brasil é o único país que tem o espelho sem ser o Chile, né? Que o telescópio vai tá lá. Então, e esse foi, assim, o espelhinho que a gente conseguiu por um... Aí eu falei, né? Nas redes sociais que eu ia levar em todo o podcast. Que legal, cara. E foi, assim, foi uma coisa muito legal. A NED também ajudou a gente. É, ajudou pra caramba. Quanto vai medir o espelho? Cara, eles vão ser sete espelhos circulares de oito metros, né? É isso? Um do lado do outro, assim? Não, de quatro metros cada um. Isso. Sete de quatro, que dá vinte e oito metros, né? Sim. São um aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis e um no meio. Sete. Isso aí. Isso aqui é o vidro que faz esse espelho. Porque o espelho do telescópio é feito de vidro. É uma placona de vidro, quatro metros de diâmetro, grossona. Vai numa máquina, começa a girar. Começa a girar, começa a polir. Depois você joga algum... Tem que ser perfeito o negócio. Mais que perfeito, né? Mais que perfeito. Vai medindo e tal. E acho que é lá no Arizona que tem a máquina, né? Que eles estão polindo, é lá, né? Então o espelho... Tem uma parte em Houston também. Isso. Então o espelho é feito em vários locais e depois vai ser trazido pra cá e montado no telescópio. Essa é uma coisa legal pra caramba. Até o final da década aí vai estar funcionando e vai ajudar a gente. Ele também é observado em infravermelho, que nem o James Webb. E vai ter uma resolução melhor do que a do James Webb. Legal, de modo. Aquilo que você tinha falado do último ano que você veio, dos satélites, tamanho de caixa de sapato, né? CubeSat. Cara, eu vi uma... Tem uma exposição... Ah, tem. Você viu? Cara, é muito pequenininho, cara. Isso aí. Nossa. É a tendência, né? O satélite, pela... Toda a tecnologia que desenvolveu, miniaturizou tudo, né? Câmera, sensor, transmissor e tudo. Você monta um satélite tamanhozinho na caixa de sapato. Aí dá pra levar um monte de uma vez só. Um monte de uma vez. Isso aí. Caramba. Então, é. Obrigado, Roberta. Obrigado pelo papo. Obrigado. Sério, sacane mais uma vez. Estamos juntas. Estamos juntas aí. Você é corinthiano? Opa, graças a Deus. Semana que vem vamos sofrer, então? Vamos, né? Ah, a Taylor Swift tem uma relação com o Corinthians. Para. Já, 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 cara. Já gostamos. Já viramos fã. Já viramos fã. Já gostei de Taylor Swift. Não, mas existe uma teoria da Taylor Swift. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Se procurar no Google... Quando ela lança álbum, o Corinthians ganha... Ah, e a Taylor tá pra lançar álbum. Eu digo isso. Então, agora. Vamos ser campeão. Vamos ser campeão em cima do Flamengo. Vamos ser campeão em cima do Flamengo. A média também é isso, ó. Eu venho com a camisa com a foto da Taylor Swift. Tá? Fechou? Fechou. Rosinha. A cor que quiser. Rosinha. Arranja essa... Se o Corinthians ganhar do Flamengo e for campeão, arranja essa camisa. Vou deixar com o Paquete que ele vai arrumar a pior camisa do mundo. É, exatamente. Não, você tira a foto e ainda marca a Taylor. Com certeza. A Taylor. Isso, marca ela e coloca lá. Thank you very much. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Go Corinthians. Inclusive, a Gabiões já chamou a Taylor pra participar do carnaval. Sério? Olha, que pote que isso da vida dele. Por essa vocês não esperavam, né? É, então assim, fala que a Taylor tem. Toda vez que ela lança álbum, Corinthians ganha jogo. Maravilha. Então, obrigado, Sérgio. E eu vou fazer o final com a Roberta, porque é a primeira vez que ela veio aqui. Roberta, falamos da sua vida, da sua carreira aqui. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? O mais difícil foi a graduação. É mesmo? Porque a graduação de física é um, assim... Imagino, né? É uma graduação. Eu fui de publicidade, coisa mais fácil do mundo. Imagina a física. Mas, assim, não. É uma carreira muito complicada. A graduação é muito complicada. Não só pela... Porque física já é uma área difícil, mas isso eu acho que todas as faculdades têm uma dificuldade. Mas eu acho que o próprio ambiente. Porque é aquela ideia de que física é um gênio. Que física é um Einstein. E se você tá lá, você tem que ser um gênio igual. Sabe? Então, acaba tendo aquele ambiente que é muito complicado. E é muito desmotivador. Então, você entra, assim... É, entra 40 pessoas, se formam três. Na Semana Santa vai todo mundo embora. Aqui na USP a regra é a Semana Santa. É, basicamente a regra. Isso, exatamente. A gente fala que é a semana que os alunos vão ter a conversa com os pais. Ah, não. É, o cara fez a primeira prova e volta pra casa. Aí ele já não volta, cara. Eu fiz geofísica. Foram 20. Viajaram. Voltou só eu. É, é exatamente assim. É, porque a gente fala que é a Semana da Conversa. Semana da Conversa com os pais. E aí, então, é muito desmotivador. Porque você tem seus amigos. E aí, seus amigos vão indo embora. Um a um, aos poucos. E aí, que você chega no final, só tá você. Você não tem mais amigo ali, praticamente. Porque todo mundo foi embora. Então, assim... E é uma área complicada. É bem desmotivador. Então, acho que esse foi o momento mais difícil, assim, da carreira. O comecinho. É muito, assim... É muito tenso, assim. E a segunda é o seguinte. Iremos morrer um dia? Vai demorar muito tempo, Roberta? Mas esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. Então, deixa pro pessoal aqui, os fãs de Taylor Swift também. Que voltarem daqui 327 anos e querem saber quais seriam suas últimas palavras. Seu epitáfio. Meu epitáfio? Tão casualmente cruel em nome de ser honesto. Tão casualmente cruel... Cruel em nome de ser honesto. É uma frase da Taylor. Mas é a minha frase favorita da Taylor. Olha só, hein? Tá aí, ó. E a terceira pergunta é... Deixa uma dúvida aí. Você estuda pra tentar responder as dúvidas da galera. Mas deixa uma dúvida, uma pergunta pro pessoal aí. Bom, acho que eu tenho duas, então. Então, vamos lá. Uma é... O que é a singularidade de um buraco negro? Que a gente não sabe. Como é que se você não sabe? E aí, a segunda é... Será que o álbum Karma da Taylor Swift realmente existiu ou não? Eu não faço a menor ideia por que isso é relevante. Porque tem um papo que ela tem um álbum que não... Então, é porque assim, ela sempre lançou álbum em cada dois e dois anos. Certo. Então, ela lançou em 2006, 2008, 2010, 2012, 2014. 2016, tava ali. E ela sempre mudou o visual pra lançar os álbuns. Ela sempre mudou alguma coisa. O cabelo, roupa, estilo. E aquele ano, ela mudou totalmente. Ela pintou o cabelo de branco, praticamente. Cortou. Tava usando umas roupas mais roqueiras. Mais, tipo, camiseta de banda e tal. E aí, todo mundo... Ok. Tá chegando. É 2016. É o ano que ela vai lançar música. Tá chegando. Ela sempre lançava entre agosto e novembro. Vai chegar logo. E ela foi cancelada em agosto. Foi um cancelamento, assim, horrível. Que ela... Porque do telefonema, do famosa treta com o Kanye West. Ah, tá. E aí, ela foi cancelada. Chegou o ponto que ela deletou todas as redes sociais dela. Ela sumiu. Ela sumiu por um ano. Não tinha foto de paparazzi dela. Não tinha nada, assim. E ela... E ela não lançou o álbum. Não lançou o álbum. E todo mundo ficou assim. Ué, cadê o álbum que era pra ter lançado em 2016? Quando chegou 2017, ela voltou pras redes sociais. E já anunciando o próximo álbum, que seria o álbum Reputation. Só que o álbum Reputation era sobre a treta de 2016. Então, o álbum inteiro era sobre a treta. Então, assim, ela não podia ter escrito aquilo pra ela lançar em 2016. Seria em 2017. Então, existe algumas teorias dos fãs que em 2016 existia um álbum. E ela sempre coloca cores. Cada álbum tem uma cor associada. Seria de uma cor laranja. E se chamaria Karma o nome do álbum. E aí, em 2019, ela lançou... Em 2019, ela lançou um álbum também chamado Lover. Em 2020, ela tem um clipe que tem uma parede com o nome de todos os álbuns delas. E bem no meio, tá escrito Karma. Ah! Só que até aí, ninguém nunca sabia desse álbum. Assim, já tinha as teorias, mas não tinha. Ontem, ontem, ela postou... Agora, ela tá toda... Cada dois dias, ela tá... Como ela vai lançar o álbum Midnight's no fim do mês? Ela tá... Ela lança o nome de uma música por cada dois dias no TikTok. Ela jogando bingo. É bingo. A gente tem que ver Taylor Swift jogando bingo. Ela sai uma bolinha, fala o número e ela fala o nome da música que vai ser. A de ontem, que é a música número 11, o nome é Karma. E ela começou a ter um ataque de riso quando ela anunciou a música. Então, assim, existe ou não o álbum Karma que era pra ter sido lançado em 2016? Tá vendo, Sergão? Tem teoria. O homem foi ou não a lua. Pô, isso aí não é nem perto do que tá Taylor Swift. Exato! Fica a dúvida aí. Então, se você chegou até o final desse vídeo, pra provar, escreva. Teve o álbum Karma ou não teve? Não teve. Né? É isso? É isso. Fala nos finais, Leni. É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. Escreva um Karma aí no final, né? É. Do bate-papo. E como o Jujuba, porque... Lembrando do Arthur, né? O nosso patrocinador aí. O que que temos aí? Tem link, alguma coisa? Tem link na descrição. A gente vai deixar um pedacinho do final aí com o link com o R-Code na tela. Tá bom. E é isso aí. Bora aqui. E quem não é inscrito ainda nos canais do Sérgio, tá perdendo tempo, né? Exato. Vamos lá, Sergão. Faz a propaganda. Vamos lá. Se inscrevam lá no Ciência Sem Fim. Nosso podcast. Você tem que ir lá. Já falei, cara. Tem que ir lá. Ah, é. Nós vamos vir aqui porque a NED tá aqui. E qual que é a nossa ideia, cara? A gente tem um quadro agora que chama Ciência Visita. Pô. Então a gente quer até fazer o convite aqui ao vivo, né, NED? Se você deixa, a gente vir te visitar aqui. Eu queria que se fosse a partir do... Entre dia 10 de outubro e dia 10 de novembro, porque eu vou lançar o meu livro. Meu crowdfunding do livro. Então, fechou. Tô visitando todos os outros podcasts, tudo. Eu quero aproveitar. Mas nós vamos vir aqui. Fechou. A gente faz o programa no Ciência, mas no estúdio que a gente tá visitando. Mas é no nosso canal. É no nosso canal. Que legal. 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 E não vai ter o Paquito aqui. Nós vamos trazer o nosso. A gente tem um... A gente tem um... Cara, é o melhor dos mundos. Tô em casa e não tem o Paquito. A gente tem o Maia. A gente tem o Maia que vem com a gente. O Paquito vai vir só pra assistir. Tenho certeza que ele não vai trabalhar nesse dia. E ele vem aqui pra encher o saco, cara. Ele vem. Ele vem. Vai encher o saco do cara. Não. Corta a câmera. Eu tô errada. Eu tô errada aqui. Olha lá. Isso aqui você não sabe o que é. Eu vou te ensinar. Fechou, então. Fechou. Beleza. Propaganda. Bom... Redes sociais. Carnal. O que que é? Bom, eu faço divulgação científica pelas redes sociais no Twitter, Instagram e TikTok. É import underline hops. Import de importar. Tá. Import. Import underline R-O-B-S. Então eu tô falando de Buracos Negros, Astrofísica, Astronomia, Inteligência Artificial, Taylor Swift. É... Que eu falo tanto no Twitter quanto no Instagram. Também tô fazendo vídeos no TikTok falando sobre algum desses temas. E além disso, eu escrevo roteiros pro Ciência Todo Dia. O canal do Pedro Loss. Então... Escrever roteiro desse tipo de coisa deve ser difícil, hein? Imagina. Não pode ter erro, né? Ah, é. Pesquisa pra caramba. Sim. Então tô lá. Então se você ver algum vídeo de Inteligência Artificial, provavelmente tem meu dedinho. E cobra o Pedro Loss de vir aqui, hein? Ele falou que vem, não é? Eu falei com ele semana passada ou retrasada. Inclusive eu prometi que se ele vier eu pinto metade do bigode, cara. Tá vendo? Ele... Nossa! Porque eu sou muito fã do Pedro Loss. Não é pouco, não. Não, mas o Pedro Loss é assim. Você tem que mandar mensagem e ele não responde. Ele é ruim de WhatsApp, né? Ele não é. Meu Deus. Ele responde duas semanas depois. É, duas semanas. O Lito mesmo do Aviões de Música fala que você tem que mandar mensagem pra ele no WhatsApp. Aí você tem que avisar no Discord que mandou mensagem no WhatsApp. Aí você tem que mandar no Twitter. Tem que fechar a rede. Fechar a rede. E cercar ele. É, isso aí. Pra conseguir aí. Vira e mexe, alguém precisa falar com ele. Fala, Roberta, mas ele não tá respondendo. Será que eu falei alguma coisa errada? Não, ele é assim mesmo. Pode me ver. É, eu fiquei encanado uma época, mas aí todo mundo falou que é assim mesmo e é tranquilo. Fechou, gente? Obrigado demais por esse papo. Foi demais. Ô, Paquito, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Lene, com certeza, né? Foi bastante. Eu não aprendi nada porque eu já sabia tudo, né? Exato. Como sempre. Exato. Isso aí. Então termina aí. Fala alguma coisa sobre o buraco negro, uma informação que a Roberta não deu. Pode fechar esse podcast com uma informação muito importante e reveladora sobre o buraco negro. Os partículas morrem, cara? Como? Uma coisa chamada radiação Hawking. Ó! Mandou muito bem. Mandou bem demais, cara. Explica isso. Como que é? As partículas surgem no nosso universo o tempo inteiro, só que elas se aniquilam porque surge ela e uma anti dela ao mesmo tempo. Só que quando ela surge bem na berola do buraco negro... Berola! O buraco tá certíssimo! Tá certíssimo! Vai lá. Aí a partícula fica pro lado de fora e a antipartícula vai pro lado de dentro. Certo. Então o buraco negro perde massa e aí com o tempo ele vai murchando até morrer. Olha aí, cara. Sensacional, cara. Muito bem. Discipo de Pedro Losa aí, né, Roberta? Você que criou isso. Criou o monstro. Criou o monstro aí. Tá querendo dominar o mundo. Por essa a gente não esperava, hein? Até mais, gente. Falou. Tchau. 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 Tchau.